Muito boa noite, pra você ligado no Rápido no Ar está começando mais um podcast e você é pimba, podcast esse de número 36 e curiosamente o nosso entrevistado de hoje tem 36 anos, Diego Giussani, capitão da Internacional, um cara cheio de histórias, um cara cheio de vida, o cara que é exemplo de família, porque tem uma família linda e ele construiu essa família há muito tempo, ele tem um pai que pegou no pé dele a vida inteira e hoje ele é o orgulho do papai, tem cada história pra gente contar, meu querido Diego Giussani, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente no podcast, eu sei que vai ser muito legal, o torcedor da Inter gosta muito de você, pode ter certeza, e te agradece por essa linda temporada que foi, esse começo que deixou a Internacional de novo no Paulistão, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Edmar, muito obrigado pelo convite, quando você me mandou mensagem e a gente conversa praticamente toda vez que você me manda, eu sempre respondo o maior carinho possível que eu tenho por você, fiquei muito lisonjeado, falei que era uma honra enorme estar aqui no podcast, falar sobre minha vida, sobre minha carreira, falar sobre a Internacional, que é um clube que eu tenho um respeito, um carinho, principalmente agora que vestindo essa camisa a gente sabe o peso que ela tem, então muito obrigado pelo convite e vamos contar várias histórias aí, boas aí da vida aí, várias histórias ruins também, porque tem bastante, mas que vamos conversar bastante. Diego, você completou um ano de Internacional, é impressionante como parece que você faz muito mais tempo que está aqui, que identificação que você teve com esse time. É, eu até falo com a minha esposa direto, quando eu pego meu carro de manhã e eu saio de casa e eu venho no caminho do estádio, parece que é uma alegria, é um prazer de estar indo treinar, é um prazer de estar indo representar uma camisa tão pesada aqui no interior de São Paulo e a gente sabe, eu sei porque eu sou criado e nascido aqui na região, então eu sei muito bem do peso, sei muito bem como represento essa camisa e parece mesmo, eu sinto isso também, fez um ano agora, dia 2 de abril, mas parece que eu já estou há 2, 3 anos aí, mas eu falei aquele dia quando eu fui no seu programa que eu não ia ficar fora de nenhum jogo, que ia ser complicado para os outros que iam chegar, mas a gente profissionaliza, a gente tenta fazer o mais profissional possível, para a gente sempre estar à disposição, sempre estar 100% para que possa representar muito bem a camisa da Inter. Eu lembro sempre do Tatinha Casagrande, né, vira e mexe, quando ele fala de Diego Jussani no programa, ele fala, alô zagueiro, vocês não tem vez, porque o Jussani veio aqui no nosso programa e disse, eu não machuco, eu não tomo cartão, e olha, você me confidenciou naquela entrevista anterior que jogou uma parte do campeonato machucado, mas foi, é, foi assim, não quis deixar o posto. É, que foi no começo do Paulista, né, no começo do Paulista ali, estava para estrear contra a Portuguesa, num treino numa segunda-feira, treino mais, é, mais de posse de bola, mais que, um pouco mais pegado na semana, né, porque eu joguei esse final de semana, eu acabei tendo uma, eu senti um pouco a posterior. E aquela semana ali foi um pouco, meio complicada para mim, porque a gente já está acostumado com dor, né, mas essa dor é uma dor que eu nunca tinha sentido, que eu nunca lesionei na minha carreira, graças ao nosso bom Deus, e a minha genética é muito boa para isso, e essa semana foi uma semana preocupante para mim, e até, eu sempre falo, quando eu cheguei no clube, eu sempre falei para os terapeutas, eu não quero nem saber o nome de vocês, porque para mim eu não vou passar aqui, mas hoje em dia, como o profissional está muito mudado, o profissional está muito mudado, a gente tem que fazer uns preventivos, para a gente não ter essa lesão, e a gente tenta fazer esse preventivo, e esse preventivo tem que fazer com os terapeutas, então a gente acaba criando um pouco de intimidade, e aí quando eu cheguei na fisioterapia, eles, o que você está fazendo aqui? Que aconteceu alguma coisa já estranha, porque você nunca vem aqui, o que está acontecendo? E realmente, minha perna no outro dia tinha um roxo já, aí eles falaram que tinha lesionado, queria me tirar do treino, eu falei, não, no treino eu não fico fora, eu vou treinar. Fui treinar, ainda treinando com uma dor ainda, mas eu cobro muito, não só de mim mesmo, mas do meu poço que eu tenho hoje no clube, então eu falei assim, se for para prejudicar o time, eu prefiro ficar de fora, se eu for treinar, eu vou treinar 100%, e eu sentir que eu vou me prejudicar ou prejudicar os meus companheiros, eu vou pedir para ficar de fora, e aí eu treinei normal, não senti muita dor, consegui fazer os movimentos que tem que fazer, mas mesmo assim a semana inteira ainda foi pesada ainda, e aí eu joguei três jogos, praticamente uma lesão ali de grau 2 para 3, joguei o jogo da Portuguesa, do Palmeiras e o da Ponte. Eu fui aliviar mesmo a dor, joguei com injeção, porque você toma injeção antes do jogo, você acaba nem sentindo nada no jogo, adrenalina também vem, você nem sente nada, mas aí depois começa novamente a dor. Mas joguei os três primeiros jogos lesionado, aí depois a gente consegue dar aquele respiro, sair um pouco mais a dor, mas mesmo assim até o final do campeonato ainda eu estava meio sentindo, aí depois no final do campeonato veio o tornozelo, o tornozelo deu uma enxada também, então a gente vai assim, a nossa carreira sempre foi assim na dificuldade, não vai ser uma dorzinha de algumas coisas ali que vai prejudicar, mas eu estava lesionado nos primeiros jogos. Você também dificilmente toma cartões, tomou três, acabou ficando fora do jogo contra o Ituano e foi por um desentendimento com o Caleri, quer dizer, você tira o Caleri do Clássico contra o Palmeiras e ele te tira do jogo importante contra o Ituano, que foi o jogo da classificação e o clima no Limeirão estava excelente esse dia, e você ficou vários dias com a orelha quase quebrada. Uma jogada, jogo no começo do primeiro tempo, lá contra o São Paulo, a gente estava já mais tranquilo no campeonato, já estava praticamente caminhada já a classificação, e uma jogada não foi na minha intenção de fazer, e eu não peguei ele, sabe, na hora ele falou, falou assim, não pegou muito. Aí o juiz entendeu que foi um amarelo, eu fiquei muito chateado naquela hora, porque eu estava, como eu joguei todos os jogos, todos os minutos, eu queria estar no momento da classificação em campo, mas aí depois no final do jogo você acaba respirando, falando é, o que é pra ser, é pra ser, Deus escreve certo por linhas tortas, se não era pra me entrar nesse jogo, que o Guilherme foi, depois foi muito bem no jogo, e eu estava na arquibancada. Nossa, ficar fora de jogo é, não mais sabendo que você podia estar ali dentro atuando, naquela fase de classificação, aquele jogo importante, dentro da nossa casa, classificar nos torcedores, eu ali, na redondeza ali, olhando o clima, o ambiente, estava muito bom aquele dia, estava muito bom, e tudo favoreceu, não tinha como dar errado. A portuguesa antes já tinha vencido o Mirassol, que ajudou demais a Internacional, e outra, se você tivesse jogado contra o Ituano, você não ia jogar contra o Santos, porque você estava pendurado e ia ser poupado, exemplo do que foi o Maurício. É, exatamente, Maurício, Buchecha. Buchecha, Everton ou Brito, por lesão. Dar mais cansado no Everton. Acabar ficando de fora de qualquer jeito. Esse jogo contra o Caleri, a Inter não apresentou-se bem, mas foi importante para o campeonato, essa mini temporada que a Inter fez em Brasília, né, quer dizer, o time vai no, joga sábado contra o Santo André, empate sem gols, dorme em Santo André, vai no domingo para Brasília, para o jogo só na quarta-feira, apesar da derrota, serviu para unir mais o elenco? Teve até a visita do Miguel Lombardi, nosso deputado federal, que foi uma visita espetacular, como os leoninos gostaram dele, né, e como ele gosta da Inter. É, acho que foi um descanso para nós, que nós descansamos até no jogo. Pior jogo nosso do campeonato, fomos aproveitar Brasília e ficamos lá por lá mesmo, e era um jogo que, acho que o hotel, você estava com a gente lá, você chegou depois, num dia antes do jogo, o hotel maravilhoso, o hotel de seleção brasileira, a gente... Do lado da casa do Lula. É, a gente aproveitou, aproveitou muito bem a estrutura do hotel, o que nos deram na semana, mas a gente já era muito unido, né, o nosso grupo já era muito fechado, então aquilo lá só favoreceu mais ainda do que a gente estava vivendo. E a gente estava vivendo uma coisa ali, uma situação ali, que era aquele jogo realmente, se a gente, nós colocamos na cabeça, se nós ganhássemos aquele jogo, nós praticamente tinha tirado dois times grandes, que era o São Paulo e era o Corinthians na nossa chave. Então era um jogo que a gente queria mostrar para todo mundo, mais ainda o peso da Inter, mais ainda. Mas o São Paulo entrou como uma guerra, e nós entramos só para uma batalha que talvez, ah, vamos perder essa batalha aqui e depois ganha outra. E aí acontece, o futebol, se você entrar num jogo para baixo, respeitando demais, e aí você acaba... Mas a gente já tinha crédito, né, foi como o Júnior depois no final. Eu gostei da entrevista do Júnior, porque o Júnior pegou e falou, os meninos têm crédito. Você gosta de ouvir a entrevista dele depois do jogo, né? Não, eu gosto porque é muito sincero, muito sincero, ele sabe muito bem, ele tem o elenco na mão, sabe muito bem como é que funciona, e ele sabe que não é de sacanagem, não é de tirar o pé, ao contrário, acho que a gente respeitou demais o time de São Paulo e o São Paulo entrou como São Paulo. E aí a gente acabou tendo aquela derrota. Antes da gente analisar esse Campeonato Paulista, foi muito bom para a Internacional, começou assustando todo mundo, mas depois se transformou num paulistão delicioso, com direito à vaga nas quartas e final. Voltando um pouquinho, você já faz um ano de Internacional e você participa de toda aquela Série D do Campeonato Brasileiro, e a Inter, pela primeira vez, chega no mata-mata e encontra o Caxias. Eu sempre digo, né? Esse primeiro jogo aqui, eu acho que a arbitragem errou, porque foi falta em cima do Cauê. Foi. Uns dizem que não, outros dizem que sim, mas para mim foi falta, e você perde o primeiro jogo aqui, e depois você tem que ir no Estado Centenário com a obrigação de conquistar a vitória lá para tentar levar para os pênaltis ou por dois gols para classificar. E pega aquela atmosfera, mais de 10 mil pagantes. Que é maravilhosa, né? Sensacional, Caxias. Você também acha que se a Inter tivesse passado do Caxias, ninguém seguraria a Inter? A Inter caiu no melhor momento dela na Série D? Acho que o melhor momento nosso da Série D foi aquele jogo do Ferroviária. Lá em Araraquara. O melhor jogo. O melhor jogo. E o momento também nosso, porque como os dois primeiros jogos, eles tomaram um gol no último minuto, e depois aquele jogo, faz um jogo, tipo, excelência. O melhor. Excelência. Defensivamente e ofensivamente. Jogando, do jeito que a gente joga, as loucuras que a gente faz ali atrás, saindo ali de trás e está lá na frente, fazendo as coisas acontecerem. E ali a gente entendeu a filosofia do Júnior. Foi aquele momento ali que a gente entendeu a filosofia do Júnior. Porque fazíamos dois meses que estávamos juntos, eu acho. E ali o Júnior falou assim, agora é a cara do meu time. Isso aqui. Esse momento aqui. E aí depois vem para o momento final, que depois da classificação, que foi o jogo do Patrocinense, que a gente classificou em casa. E aí vem o Caxias. Realmente, eu acho que aquele ainda estava jogando um futebol primoroso nosso, em alto nível, porque já estava todo mundo já há muito tempo junto, já estava. E a gente sabia que aquele jogo ali contra o Caxias poderia ser um divisor de águas do campeonato. Do campeonato. Sabíamos que o Caxias ia vir muito forte. Acho que estava... Saí três anos para o Caxias, né? O meu terceiro ano foi. Então... Eu já ia pela Portuguesa. Ele estava na Portuguesa. Saímos pela Portuguesa no pênalti. O Oeste, depois saímos nos pênaltis contra o Caxias. Ainda tem até uma história engraçada. Cheguei no estádio em Caxias. Aí nós fomos QC. Subi... Eu saí do vestiário. Estou subindo a QC. Uns torcedores que têm umas histórias. Os caras lembram de umas coisas que eu vou te falar. Aí eu entrei. Na hora que eu pisei, fui correr. É, Jussano. Hoje vai ser a terceira vez que vai ser eliminado. Rara, esse dia eu falei. Caramba, eu não posso eliminar para esses caras de novo. E esse dia eu tenho que dar a vida aqui. E já estava já num placar adverso, né? Que eu estava perdendo de 1x0. O jogo aqui, realmente, eu concordo que foi falta no Cauê. Mas nós também tivemos nossas chances também. E não aproveitamos. Então, isso a gente não pode deixar de lado. Tivemos uma chance no finalzinho do jogo com o Bruno Menezes. Que ele errou a bola por cima. Isso fica na mente. Gravado. E você, cara, se tivesse feito aquele gol lá, né? Tinha patado 1x1, né? Jogar tão tranquilo lá em Caxias. E aí você chega naquela atmosfera, né? A situação onde já escutando o torcedor já falando palhaçada. E aí você pega uma atmosfera daquela ali. E aí você começa o jogo do jeito que a gente começou bem. Envolvendo os caras. E fazendo as jogadas. E tendo chance logo no começo. Verdade. E aí os caras ainda fazem o segundo gol deles. Porque tinha feito 1x0. E aí fez 2x0. Então acontece. Aí a atmosfera ficou mais ainda para eles. E eles ficaram mais assentados no resultado. Mas logo em seguida empatou. Com o Muriel. Logo em seguida empatou com o Muriel. Uma jogada excelente. Que é o que nós fazemos no dia a dia nosso. E aí tivemos a chance no final do primeiro tempo. Que não pode errar. É novamente a outra chance. É novamente a outra chance. Que a gente não pode errar. Depois com o João Felipe. Depois no segundo tempo com o João Felipe. Já logo no começo do segundo tempo. Eu achei que o senhor ia ser expulso. Porque o senhor teve um entreveiro no final do jogo. Eu lembro. É, foi. Foi. Foi uma confusão no meio ali. Não, mas ali já. O sangue estava fora na pele ali. A gente estava em cima deles. Porque como chegou uma hora do jogo ali. Que a gente estava atacando muito. Atacando muito. Nós estávamos muito expostos. Então era eu, o Bala, que estava jogando atrás. E o César também. Então eu peguei e falei para eles. Falei assim. A bola passou do meio campo. Nós vamos sentir que vai contra-ataque. Vamos matar. E vamos acabar jogando aqui no campo dos caras. Porque nós está jogando no campo dos caras. Aí o Bala estava para cima do meio campo. E jogando no campo dos caras. No campo deles. E nós para cima deles. No campo deles. Jogando com a bola no pé. Então a gente falou. Falou assim. Vamos matar aí. Qualquer coisa também. Vamos arrumar confusão também. Hoje nós temos que arrumar alguma confusão. Soltar uns caras expulsos aqui. Vai saber que a gente fica com cinco minutos aí. Pelo menos um a mais. Vamos arrumar uma confusão. Mas você viu que nós arrumamos a confusão. E saí um para cá. Outro para cá. Outro para lá. E deixa os caras. Mas não deu certo. Não, não deu. Nesse campeonato teve o 6x3 para o 15 liberar os caras. Você já tinha tomado o 6 antes? Eu tomei 6 contra o time do Fernando Diniz. Botorati. Na Itapirense. É, mas... Lá no começo da minha carreira. Eu acho que esse foi o mais dolorido, né? Mas esse foi dolorido porque... Da situação do jogo, né? Do jeito que foi. E eu não arreio. Contra um rival. Contra um rival. Que é... Eu sei do peso porque eu sou da região. Então, novamente, eu sei muito bem o que tem nessa região aqui. Os times como são. Qual que é a rivalidade. Eu sei muito bem. Então, na hora quando eu saí de campo. Aquele dia ali, eu achei que... Eu não ia conseguir mais representar a camisa da Inter. Realmente, realmente. Eu saí muito chateado. Fiquei uns dias... Graças a Deus que a Série D é semana a semana. Porque aí você consegue... Essa semana você consegue... Colocar as coisas erradas num canto. Tentar ver onde você acertou. E onde você errou. Aquela coisa que você colocou no canto ali. Vasculhar, vasculhar. Para ver o que você vai fazer. Então, a semana... Aquela nossa semana ali foi muito desastrada. Eu acho que foi um dos piores momentos, assim. De... Que eu falo de... De vestiário. Acho que foi um dos piores momentos foi aquele dia. Porque não foi só um... Porque tem jogos que você... Um dia... No outro dia você já está... Vamos. E já foi. E pronto. Mas aquela semana demorou uns dois, três dias. Para a gente dar uma respirada. Para ver realmente o que a gente ia acontecer no campeonato. E a gente seguir novamente. Essa hora é ruim ser capitão? Essa hora é onde que entra o capitão, né? Essa hora é a hora que você tem que... Como é o Diego Jussani capitão? Nesses momentos aí é a hora que você tem que... Puxar um ou outro aqui. Conversar. Mas eu também estava muito... Eu já estava já muito. E eu não poderia demonstrar. Eu não poderia levar ali para dentro do vestiário. Eu tinha que ficar para mim. E tentar tirar de alguma coisa dentro de mim. Para passar para os caras. Para deixar os caras mais tranquilos. E para a gente tentar levar numa boa. Levar normal. Mas tipo... Que fora do campo não está normal. Porque fora de campo estava muito... Uma pressão muito absurda. Mas você chegou a uma conclusão? Por que tomou seis? Não. O jogo foi... O jogo desenhou para aquilo ali. O jogo desenhou para aquilo ali. E a gente estava... E se você também pegar o gol dos caras também. Da situação que aconteceu. Foi uma coisa fora do comum. Acho que no futebol é difícil de acontecer. O quarto gol que nós tomamos. Uma bola parada. O cara desvia no primeiro pau. A bola vai lá no segundo pau. O zagueiro tenta cabecear para o gol. Bate errado. A bola volta de novo no primeiro pau. E o cara dá uma bola de primeira no ângulo. Aquele 4x3 ali. Acabou com o nosso time. E nós tínhamos ainda uns caras que estavam na parte física ainda devendo algumas coisas. E nós ficamos com 2x3 ainda que estavam dentro de campo. O Júnior trocou o 5. E 2x3 ainda ficou para baixo em questão de câimbra. Em questão de intensidade. E aí os caras aproveitaram. No final do jogo trocaram 2x3. Aproveitaram em decisão individual. E aconteceu os outros dois gols. Você sempre fala que é a favor do capitão ser o mais velho da equipe. Pela liderança, pela experiência. Pelas coisas vividas no futebol. O grupo da Inter te aceita como capitão? Te respeita, te ouve. Você vê que as coisas que você fala, eles colocam em prática. Eu já tive uma conversa com o Júnior sobre isso. E eu não gosto de... Eu gosto de perceber algumas coisas. Mas eu gosto também... Não gosto de falar de mim próprio. Eu não gosto de falar da minha pessoa. Porque quando se fala de muito de si próprio, você acaba passando uma coisa que... Será que o cara está pensando isso de você mesmo? Talvez você está falando uma coisa, mas o cara não pensa de você. Eu não gosto disso. Então eu tento tirar uma conversa aqui, uma conversa ali. E a gente... Eu vejo no olhar dos guerreiros que nós temos do nosso lado que há um respeito muito grande. Não só pela carreira, não só pelas coisas que a gente fez. Eu tenho um respeito muito grande pelo Zé e pelo João. Que são mais velhos que eu. E eu sei da carreira do Zé Carlos e o João Paulo. Porque eu sei muito bem do que os caras viveram. Sei muito bem da carreira do João Paulo. Jogamos junto na ponte. O João Paulo, depois, graças a Deus, agora a gente está novamente junto. Então eu tenho um respeito muito grande. Então eu acho que nesse mesmo perfil que eu vejo eles, eu acho que os outros jogadores mais novos acabam me enxergando sobre isso. E eu tenho um respeito muito grande ali dentro. Tem vezes que acontece alguma coisa, os caras... E aí, será que dá para não fazer isso aqui? Eu falo, não. Calma aí. Não dá para não fazer. Tem um outro que vai ficar bravo. Não, mas dá para não fazer sim. Não dá. Agora não dá. Calma que daqui a pouco não vai fazer. Então a gente tem essa discernição e a gente consegue trabalhar muito bem com o Júnior também, que o Júnior dá total liberdade para mim também, para ser o cara chato também. Não só o Júnior o cara chato, mas eu também ser o cara chato ali de cobrar, de estar junto. Mas não adianta eu cobrar e eu não fazer. Eu tenho que cobrar, mas eu tenho que fazer também. Então eu procuro sempre fazer isso. E você teve um outro momento complicado também na Inter. Você começa o Campeonato Paulista e a Inter perde os dois primeiros jogos, né? Para a Portuguesa aqui, 3x2. E eu vi que o torcedor pegou no seu pé no último gol. Pegou. Como é que você não deu um carrinho no Giovanni Augusto? É, foi uma jogada... Nós estávamos com a menos, né? Nós estávamos com a menos no jogo. E aí a jogada muito rápida ali deles e ele acabou passando pelo... Acho que era o Canel, acho. Era o Canezinho. É, o Canezinho. Passou pelo Canel. E nesse momento que ele passou, eu não tinha que saltar. Eu tinha que ficar na linha e esperar qual a situação que ia acontecer. Tanto é que na hora que eu saltei e eu fui dar o bote nele, a bola bate na perna minha, bate na dele e passa por baixo da minha perna. E aí na hora que, na jogada, o Maurício está passando com o outro que está atrás de mim. O Maurício está passando com o outro e a abertura do nosso meio dá aquela gigantesca. Foi aí que nós começamos... Que o Júnior repensou em algumas coisas e aí colocou o Emerson ali. Porque do primeiro jogo, se tem um jogador que a gente... Do jeito que a gente estava jogando, se tem aquele jogador, não aconteceria o gol. Perfeito, perfeito. Então é onde que... Então, aí eu acho que... Aí eu falo. Então há alguns erros que acontecem que a gente estudando o nosso time, a gente consegue acertar depois. Não, há derrotas que vêm para bem. A gente falou que essa derrota para a portuguesa deu um start na Internacional. Muito, muito, muito. Mas aí vem o jogo contra o Palmeiras, a Inter joga bem, marca dois gols, tem a infelicidade do Zé Carlos quebrar o antebraço, o Jonathan entra na fogueira, não era nem para ele ter viajado, ele foi com a diretoria na FAM, foi para assistir o jogo, não tinha nem comido. A gente sabe das histórias, emprestou a luva, emprestou chuteira do Max Waller. É que no momento a gente não pode falar. Não, mas é porque está ali dentro, porque entrou ali dentro, ninguém sabe o que aconteceu na semana, ninguém sabe o que aconteceu no bastidor. Coitado, e entra na fogueira, aí toma o primeiro gol que é defensável, aquela bola do Rafael Beiga. No segundo ele poderia ter saído, aí o Rony marca o gol. Mas eu acho que o momento mais delicado desse jogo foi o que aconteceu com o Maurício. Ele mete a mão na bola, a gente até brincou com o B. Bryant a semana inteira, e aí ele transforma aquela bola em basquete. Não, Maurício, é assim, não. Como diz o Theo Chiré, não é assim. E aí ele acaba sendo expulso, não mata a jogada do terceiro gol do Rony, depois ele faz uma falta que, para mim não era para ser expulso contra o... É, eu acho também, não. Contra o... Acho que era contra o Rony, não era? Foi o Rony também. Foi o mesmo do Caleri. Ele caiu já com a mão na orelha, já, e aí o juiz já pegou. Como é que você bateu um papo com o Maurício? Porque ele deve ter ficado muito mal, hein? É, então, aí é onde que vai as situações do começo do campeonato nosso. Nós, portuguesa, nós perdemos o João Paulo, que entrou no jogo, 10 minutos, fez a falta, tomamos o gol da falta, ele volta, não consegue jogar, rompeu o LCA, rompeu o joelho. Perdemos o jogo. Com o Vitor Andrade, né? Aí começa o jogo no Palmeiras, nosso time bem, fizemos o gol, é jogada daquilo que nós fizemos na semana, uma jogada excelente. E tomamos o gol logo em seguida, depois de pênalti. E aí, na próxima jogada, o Zé machuca o braço, tem que entrar o Jonathan, nessas circunstâncias todas, que foi assistir o jogo, estava no vestiário assistindo o jogo, e do nada estava dentro do campo, jogando contra o Palmeiras. Os últimos campeões aí sempre foram o Palmeiras, tanto é que foi campeão agora novamente. Então, numa situação daquela, um moleque de 20 anos que tinha acabado de jogar a Copa São Paulo, e estava treinando três jogos que ele tinha acabado de treinar com a gente ali na semana. Imagina a cabeça do moleque. O moleque estava ali, ele estava... Ainda entrou, seguro ainda, tranquilo, de boa. Você deu um abraço nele. Deu um abraço no começo. Eu falei na transmissão. Foi. Falei, olha a atitude do Jussani. Você atravessou a defesa e foi lá, abraçou na hora que ele entrou. Sim, porque na hora que aconteceu a situação do Zé, na hora que aconteceu a situação do Zé, o Zé já caiu, já falou, quebrou. Porque ele sentiu, já quebrou. E aí eu olhei para a cara do Zé, falei assim, verdade, mas ele falou assim, foi. E aí ele caiu ali, naquela situação já toda, ficou dois, três ali, eu falei assim, já vou lá. Já vou lá, porque eu tenho que falar com o Júnior, a gente vai ter que ir... O Jonathan está ali no banco, ele vai entrar. Aí na hora que ali no banco, o Júnior chamou o Jonathan, o Júnior veio, o Júnior até pegou e falou assim, seja feliz. Faz o que você está treinando. Você está muito bem treinado para fazer. Não tem preocupação nenhuma. E ali já eu já falei, falei assim, bora, 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 esquece tudo isso aqui, esquece tudo isso aqui, vai lá e faz sua parte. E lá, na hora que o Zé saiu, que o Zé saiu, que ele entrou, aí lá eu já dei um abraço nele, falei assim, irmão, se você errar, nós estamos juntos, se eu errar, nós estamos juntos, e vamos que vamos. Até o TecTen, logo no começo já, que ele entrou, uma bola pingada, eu fui tentar dar de cabeça para ele, o fraco vai dividir com ele, ele já pega, o fraco já segura, aí eu falo, calma Jonathan, aí na hora que ele calma, tem a serenidade, do espaço onde ele está, e aí ele fez a mesma coisa que ele faz no treino, a mesma coisa, é que eu falei demais, falhas acontecem, não adianta que a gente jogar na pessoa e bater naquilo ali, igual aconteceu com o Maurício, o Maurício depois do jogo, não queria conversar com ninguém, o Maurício fechou, se fechou, só que é um cara que nos ajudou demais, no começo que ele chegou, ele é um cara que já conhecia o trabalho do Júnior, e aí ele ajudou demais com os outros caras que não sabiam, nós que já estávamos com ele, nós já sabíamos, já filosofia e tudo mais, é um cara que ajudou muito a estar naquele ambiente ali, e o ambiente está bom do jeito que estávamos, e aí eu falei para ele, eu falei, preciso de você cara, no ônibus voltando já, lá em São Paulo, ele senta no banco da frente, aí eu sentei do lado, falei assim, irmão, está bem? Ele falou, ah, isso é complicado, né cara, tá, seguindo daquele semblante já de querendo, sabe, chorar e tal, eu falei assim, irmão, não há uma noite que passa que amanhã vai estar tudo em paz, fique em paz, essa noite vai ser complicada para você, eu entendo, você não vai conseguir dormir, você vai chegar em casa, você vai conversar com a sua esposa, ou você vai abraçando a sua filha, sabe o que eu falo, você amanhã de manhã dá um abraço na sua filha antes de você vir treinar, você vai ver como vai melhorar, as coisas melhoram, os filhos, os filhos e esposa, quando você está junto com alguém, sempre melhora, na hora ruim, é só eles contarem do seu lado, é só eles, e aí ele pegou e falou assim, não, amanhã outro dia, amanhã outro dia, chegamos para atender no outro dia à tarde, e falei, e aí irmão, bem? Não dormi, meio assim, e falei, irmão, hoje eu te entendo, você pode ter o seu luto hoje, está tudo certo, vamos levar numa boa, mas amanhã eu preciso de você, eu preciso de você, com a cabeça aqui, erguida aqui, e vamos dar a linha, porque o próximo jogo é fora de novo, é contra a ponte, você vai ter que ajudar o Mancini, você vai ter que ajudar o Gui, para os caras estarem confiantes, para a gente estar mais junto ainda, não, 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 beleza, amanhã, aí no outro dia já estava, é que bom, porque não adianta você ficar se batendo na tecla, cara, se você ficar batendo na tecla, você sabe quando é aquela ferida assim, está uma ferida grossa, e forma uma casquinha, quanto mais você mexe, mais você mexe, mais o que vai acontecer, a casquinha vai sair, vai sangrar, e você ainda vai ficar mexendo nela, ela não vai curar nunca, ela não vai curar nunca, então se você não fizer isso, entra o dedo do Junior Rocha, comentei até com você, porque vem o jogo da Ponte Preta, todos falam, todos falam, que foi a partir dali, que todo mundo passou a ter confiança na Internacional, porque foi um belo jogo, 15 finalizações e 0x0, quem olha o placar e vê 15 finalizações da Inter, sabe, foi um jogo assim, quase que perfeito da Inter, só faltou o gol, e um dos melhores em campo, Matheus Mancini, ao seu lado, aí na rádio a gente fala, está aí a dupla ideal de zaga da Internacional, é aquela, aquela forma de, da gente ficar feliz, não teve erro, a Inter toma 3 gols contra a Portuguesa, 3 contra o Palmeiras, 6 gols em 2 jogos, pega a Ponte Campinas, 0x0, próximo jogo contra o São Bernardo, vem a escalação, Maurício, e você foi muito feliz quando comentou, se naquele momento, o Junior Rocha, mantém o Matheus Mancini, ele perde o Maurício para o campeonato inteiro, porque tira a moral do jogador, pelo contrário, ele vai e volta com o Maurício, contra o São Bernardo, e o zagueiro foi um dos melhores em campo, olha como é que é o futebol, Jussan, e ele ganha também o Mancini, por mais que ele tire o Mancini, e o Mancini sabe que ele foi muito bem no jogo, sabe que ele foi muito seguro, e ele, e quer ou não quer, o jogador quer dar sequência, ele quer estar atuando a todo momento, e eu acho que se ele faz aquele momento, deixa o Mancini, não que ele vai perder o Maurício, que o Maurício vai deixar de treinar, que o Maurício vai deixar de fazer as coisas, que o Maurício vai deixar de ser o profissional que ele sempre foi, ao contrário, eu acho que ele ia perder algumas coerências que ele tem, e ele sempre foi muito coerente com algumas coisas, isso é verdade, então, é o perfil do treinador, eu acho que o outro treinador faria isso que você está falando, faria, mas talvez perderia não só o Maurício, perderia um que está ali jogando titular, que fala assim, ele fez isso com o Maurício, e comigo, e se acontecer alguma coisa comigo, o que ele vai fazer? Aí será que ele vai trazer nessa coerência? Então começa a criar dúvidas, 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 e a dúvida não é do bem, a dúvida sempre é do mal, todo mundo fala, que tem um ditado, a dúvida é do diabo, então, Deus nunca está na dúvida, se você está na dúvida, sempre é do diabo, é sempre a coisa ruim, eu sempre tenho isso, eu sempre tenho isso em mente, e eu aprendi com os amigos meus, que é ligado muito na palavra, e sempre a dúvida é do diabo, porque quando você está em dúvida, você não está no caminho certo, você está em dúvida de alguma coisa, você não está no caminho certo, então eu estou ferrado, é um cara cheio de dúvidas na minha vida, você não tem noção, então é melhor resolver, não fica em dúvida não, ou rezar mais, ou ficar melhor espírito, eu fui com o aparecido, eu rezei bastante de semana, então está abençoado, amém, Gilson, e aí vem aquela sequência de vitórias, que deixa o torcedor em êxtase, você ganha do São Bernardo, grande adversário, ganha do Guarani em Campinas, com aquele gol nos acréscimos, que eu, foi gol, foi gol, gol, valeu, valeu, gol do Quirino, ganha do Novo Horizontino, ganha do Botafogo, uau, a Internacional sendo falada de novo no Brasil inteiro. É uma sequência que a gente, nós pensávamos, é de quatro em quatro jogos, eu sempre estava pensando, tanto é que quando começar o campeonato, a gente falou, vamos pelo menos fazer, esses quatro primeiros jogos aqui, fazer quatro pontos, está legal? Não, quatro pontos não, sete, no mínimo, legal, chegou os quatro primeiros, eu tinha feito um, um não, quatro, eu tinha feito contra o São Bernardo, e feito contra a Ponte, um, só que era um jogo da portuguesa, eu não estava pensando no revés, eu estava pensando pelo menos no empate, cinco pontos ali, vitória, vitória, mas aí você tira o empate, então da Ponte, então você tira o empate da Ponte, aí você coloca os dois, e dá seis pontos, o do São Bernardo e o do Coisa, mas mesmo assim, do São Bernardo, um time que está três anos juntos, acesso atrás de acesso, título atrás de título, um time que já sabe muito bem, e a gente jogar do jeito que a gente jogou, minimizar toda a parte ofensiva do time, e nós fazer o nosso jogo, e entrar no jogo dos caras, e a gente conseguir fazer aquilo ali, caramba, o Paulista aí dá para dar um cheirinho legal, e aí você vai para o Guarani no brinco, Guarani no brinco, nós conversamos no vestiário, o Guarani, a última vitória do Guarani tinha sido em setembro, alguma coisa assim, em novembro, na Série B, a última vitória em casa, do Guarani tinha sido em setembro, novembro, porque tinha ganhado o Itoani 3x0, mas foi fora o jogo, então o último em casa, é o momento de nós ganhar deles aqui, aquele dia ali, era o momento de nós ganhar deles, que aquele momento ali, era para nós dar aquele up no campeonato, e a gente entrar mais, para pensar nos objetivos depois, e aí você ganha no último minuto, do Guarani, e você fala, a Chave está começando a virar. Você foi o que mais vibrou, tem uma foto você correndo atrás do Bochecha, até parecia que era ou você ou o Bochecha, que tinha feito gol. Porque da situação, do jeito que a gente estava lá atrás, vendo a finalização do Quirino, eu achei que a bola não ia entrar, e aí o jeito que a bola entra e tudo mais, e vai, eu falei assim, entrou, mas aí eu vi a bandeirinha, falei, não é possível, ele não estava, porque na hora que deu ali mesmo, deu a impressão, por mais que a gente está dentro do campo ali, a gente vê a posição mais ou menos um do outro, eu falei assim, não estava, eu achava que o zagueiro tinha dado a linha, a condição para ele, mas não, foi o Helder, que foi o lateral esquerdo, que deu a condição, e na hora que cancelou, eu falei, não é mentira, não, ele está, ele está disposto a fazer o gol sim, ele não está impedido não, ele não está impedido não, ainda conversando dentro, na hora que o juiz falou assim, foi gol, antes dele apitar, aí é a hora daquela foto, que a gente extravasa, cara, era o último minuto de jogo, era uma coisa que estava improvável, o empate para nós ali, nós já estávamos comemorando vitória, eu estava conversando dentro de campo, vi empate aqui, tá bom, vamos ficar de boa, vamos ficar quietinho aqui, vamos travar aqui, tanto é que nós temos até um chute do Reggio, eu acho, no finalzinho, antes do jogo do querido, que o André foi tirado de cabeça, sobrou no pé do Reggio, ele bateu, bateu na rede para o lado de fora, falei, tá bom, empate está bom, nós tomamos já sufoco aqui já, o Max pegou uma bola do Camacho, que a bola bateu, que ele pegou, depois de André no Té, você nem pegou a bola, mas ele tem, ele desvala, pegando o claveção e no chão, você vai ver a foto, que eu vou postar a foto, você vai ver o que pegou na minha mão, tanto é que depois nós vamos para caramba, Max, e aí a gente ganha aquele jogo, a gente fala, caramba, ganhou do Guarani no brinco, e agora nós temos uma sequência de dois jogos em casa, dois times de Série B, mas quem está aqui já jogou Série B, quem está aqui no nosso elenco já jogou Série B, já jogou Série A, já está acostumado com isso, ah, os caras têm o segundo semestre Série B, foda-se, vamos para cima desses caras aí, vamos jogar e pronto, e aí nós pegamos o Novo Horizontino, outro time estruturado, outro time com o elenco já formado já há um tempo junto, e faz o que fez ainda no Limeirão, ganhar de 3x1, minimizando toda a parte ofensiva dos caras, jogando, propondo o jogo do jeito que a gente propõe, a gente fala, ninguém segura, esse é o momento, aquele momento ali do Novo Horizontino, ele falou, ele tem tudo para classificar, aí ganhou do Botafogo 2x0, aí vem aquela broxada, acertei, Água Santa, ah, meu pai do céu, segundo tempo da Água Santa foi, ali machuca o Zé Mário, parece que o time sentiu, então, mas você percebe que toda situação, que aconteceu no campeonato nosso, de adversidade, foi sempre no jogo, aconteceu alguma coisa que a gente não estava esperando, toda vez que a gente não estava esperando, aconteceu alguma coisa, João Paulo, no primeiro jogo, o Zé, no segundo jogo, aí tem a situação do Maurício, e aí tem a situação do Água Santa, do Zé Mário, o segundo tempo só deu Água Santa, virada, né, 2x0? Toda situação adversa nossa, que a gente sempre passou alguma dificuldade, ou que a gente perdeu o jogo, foi uma situação que a gente não estava esperando, a Inter jogou de azul, única vez, e o Jonathan de novo, aquela camisa linda, e o Jonathan de novo, aí tem outra situação do Jonathan também, que o Max foi para o jogo, mas não conseguiu jogar, por causa da perna, não conseguia bater o tiro de meta, bom, aí depois vem o São Paulo, a gente já falou, oito anos em casa, que você acaba não jogando, mas a Inter ganha, último jogo contra o Santos, 3x2, mas aí tem também a figura do Diego Giussani, para dar um consolo no Matheus Galdezani, ele fica todo o tempo se preparando para voltar, e aí entra bem no jogo, aí quando ele vai devolver a bola para o Max, pega mal, e o Cazares faz o gol para o Santos, ele se cobrou demais, até comentei que o Danilo Maluf desce antes, vai com segurança, e fica na porta do vestiário, esperando o Giussani chegar, dá um abraço ao Giussani, o Giussani calma, e no vestiário ele chora muito, ele se cobra muito, ele estava muito chateado, muito perda a vida, a situação aconteceu, ele falou que não podia fazer aquilo lá, e aquele jogo do Santos, é aquele jogo que você vai, nós temos um jogo, está classificado, a situação da pontuação não mudaria nada, a nossa classificação, não mudaria também a situação da Copa do Brasil, que a gente queria já ter uma pontuação a mais, mas também não mudaria, porque depois o São Bernardo que classificou, mas ficou de fora, então para nós não mudaria tanto, nós estaríamos naquela posição, porque nós ficaríamos na frente da ponte, mudaria só se a ponte depois na quarta-final, ganhasse do Palmeiras, aí mudaria a nossa situação da tabela. A gente está na Copa do Brasil, no que vem esquece, vamos jogar a Copa do Brasil, segunda vez na história. Aí acontece aquele jogo, e a gente vai lá, já com alguns jogadores, para descansar para as quartas, que estava o Maurício e o Buchecha, e o Everton já estavam baqueados, já os dois por causa do cartão, e o Everton já baqueado, por causa de algumas minicas lesões, que ele estava tendo, e o cansaço do Everton, então o Júnior conseguiu administrar isso, e levar um time legal para ir lá. Começamos bem o jogo, jogamos tranquilo, conseguimos ainda terminar o primeiro tempo na frente do Santos, jogando o nosso futebol, que a gente sempre jogou, e que bom que naquele jogo apareceu vários jogadores, que depois já estavam nos ajudando muito, como o Albano, foi muito bem aquele jogo, o JP foi muito bem aquele jogo, o próprio Mancini foi muito bem aquele jogo novamente, então começou a já dar uma cara, o César também foi muito bem, foi muito seguro, então começou a dar uma cara melhor ainda, começamos a falar assim, nós estamos agora, antes nós tínhamos 15 jogadores, agora nós temos 20, que vai, que já está no ponto do casco ali, para a gente brigar, e chegando em uma quad final, 20 jogadores prontinhos ali, tentando buscar a posição, e brigando mais ainda, está excelente, isso aí para nós é bom demais, porque como o cara que está jogando se cobra muito, o cara que está esperando ali, ele só quer uma brechinha, então isso que é o mais importante, a gente se cobrar muito, então isso que ficou ruim para o Galdezani, porque quando ele voltou, tem até o, me lembro agora, se foi o Novo Horizontino, se foi o Botafogo, acho que foi o Botafogo, porque ele ficou muito chateado, que ele queria entrar em campo e tudo mais, mas o Juno tem as coerências dele, o Juno sabe muito bem o que ele faz, ele tem o lenco na mão, e eu entendo o Galdezani, que ele queria entrar nos jogos, mas o momento foi propício para aquele jogo, que é ele entrar naquele jogo, para ele se sentir bem, para ele se sentir confortável, e eu fiquei muito feliz que ele estava no jogo, fiquei muito feliz que ele estava já voltando do joelho, porque eu joguei com o Galdezani no CRB, e o moleque sensacional, que eu conheci antes de passar por time grande, e eu sabia que ele ia ser um jogador completo, do jeito que ele é, e ia ter uma carreira muito de excelência, e eu estava feliz demais, que ele estava no jogo, que ele estava bem, e aquele jogo ali, depois que ele entrou, na hora que ele entrou, tanto é que eu saio no intervalo, e tomo o cartão amarelo contra o Pedrinho, falei assim, o jogo está meio perigoso, talvez o Pedrinho possa, o JP estava passando muito, estava indo muito, eu estava indo muito cobrir ele, falei, talvez eu possa fazer uma falta mais ou menos aqui, conversei com o Juno no intervalo, o Juno falou assim, não, não, já vai sair já, vamos deixar, fica de boa, eu falei, eu abracei o Guilherme, Guilherme, seja feliz, irmão, você foi bem demais quanto é o ano, vai bem de novo, Guilherme tinha falado, tinha apresentado para mim, que ele nunca tinha ido na Vila, que nunca tinha jogado, falei, pô, olha o prazer que você vai ter em jogar, cara, seja feliz, e foi muito bem, entrou, foi muito bem, muito, então, essas coisas que a gente leva, que você acaba fazendo, e você acaba ficando muito feliz, com algumas, algumas atitudes nossas, né, e aí, acaba o jogo, acontece o que lá aconteceu com o Galdezani, estava conversando aí, o Emerson ainda, o Emerson já tinha saído já também, no banco, falei, caramba, imagina como é que ele vai ficar agora, e tudo mais, falei assim, não, o Galdezani é nego velho, pô, o Galdezani é igual nós, o Galdezani não pode sentir não, se fosse moleque, tudo bem, vai passar a mão na cabeça, tudo mais, beleza, eu falei, igual a situação do Maurício, falei, mano, você é nego velho, você tem 32 anos, você vai dar trabalho para nós, você está de brincadeira, aí peguei, aí eu estou saindo, aí eu fiquei conversando com o João Paulo, lá em cima, no campo, e o João pegou, nós conversando, ele elogiou muito o nosso time, tudo mais, conversamos, eu conversei com ele, conversei com o Messias, conversei com o próprio Calilio também, na hora da saída, e aí ele elogiando o nosso time, tudo mais, e falando, não, beleza, e aí na hora que eu estou chegando no vestiário, o presidente está na porta, o presidente falou assim, o Galdezani está com a cabeça muito baixa, e tá, converso com ele, aí eu falei assim, ah, e eu não vou conversar não, não falei presidente, mas eu falei assim, eu não vou conversar não, e ele sabe muito bem o que ele fala, o que ele faz, porque já é nego velho, eu só cheguei na frente e falei assim, preciso falar alguma coisa para você? Não, 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 está tudo certo, está tudo certo, daquele jeito nervoso, ele está tudo certo, está tudo certo, então está bom, beleza, está tudo certo, então está tudo certo, aí chamamos na roda, ele falou, culpa dele, ele falou, que culpa você é nada, culpa aqui é todo mundo, nós aqui, sempre foi nós, sempre foi nós por nós, como é que agora vai ser só você? Não é só você não, só todo mundo, só que como era um jogo todo tranquilo, todo sem pressão, lógico, a pressão é jogar com um time grande lá na vila, é complicado, então o cara, e ele está voltando agora, então ele se cobrou muito, beleza, passa o dia, vamos segunda-feira para o vestiário, chegamos no vestiário, ele está no quadradinho dele lá, com o celular na mão, falei, pode sair do celular, falei, pode sair do celular, não é ficar no celular não, vamos conversar, vamos interagir aqui, aí eu olhei para o Mancini, Mancini sempre, Mancini e Cané, sempre era muito mais ligado aí, olhou um para o outro, falei, e aí, você falou com ele? Ele falou, aí o Mancini, tipo, deixa ele na dele, porque ele está ainda, mas a viagem inteira, ele já veio já na dele, já veio quietinho, igual o Maurício fez também, então, na viagem inteira, aí eu cheguei perto dele, falei, mano, está de boa, falei assim, não, estou, mas ficou chateado, cara, tive oportunidade de entrar e tudo mais, e aconteceu aquela coisa, e aí começou a juntar, aí o Mancini viu que ele estava para a conversa, o Mancini veio, aí o Cané veio, e aí na conversa, mas já foi, vamos para a próxima agora, não sei o que lá, aí eu olhei, mas vou te falar que assistência, aí aquilo ali, já o Boche já escutou ali, o outro já escutou ali, já veio todo mundo para a conversa, e aí ele falou assim, mano, vocês são filha da mãe demais, vocês são filha da mãe demais, você deixou o casal na cara, mas nós estávamos ali, aí ele já vem com três pés na mão, em cima de mim, falou assim, você também deixou o rato na cara, aí eu falei, mas não saiu o gol, e aí? Vou falar nisso, aí você também deixou o outro lá, mas não saiu o gol, e aí? Mas aí, a alegria do nosso, a alegria do ambiente nosso, era isso, era um zoar com o outro, era um falar as coisas para o outro, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo, e a gente ser muito franco com o outro, então isso que era bom, cara, então, a gente, aquele momento ali, nós ia pegar uma quarta de finais contra o Red Bull, e aquela segunda-feira, era muito importante para o começo da semana, então, aquela quebra de gelo que teve ali já no vestiário, já é bom já para você, já foi, derreste, aí já, aí a hora já começou a dar risada um com o outro, aí o outro zoou aqui, o outro zoou ali, e já era. Não, top. Você falou, no começo do podcast, essas loucuras que a gente faz da defesa, aí o próprio Canezinho comenta, aí o próprio Galdezani também, aquela bola que você deixou o rato na cara do gol, isso foi em Brasília, eu estou lendo propaganda assim, eu com o Willian, a hora que eu levanto a cabeça do rato na cara do Max Waller, falei, isso pode ter sido coisa do Gilsoni, viu, você tem sorte que quando você erra não sai gol, sorte não, jogador bom tem sorte, não, mas é muita sorte, não é sorte não, é competência, é incompetência dos outros e competência nossa, tá, viu, e vai continuar fazendo isso? O Jornal é o treinador, o treinador, o treinador dá liberdade, faz a gente fazer as coisas, você não tem medo? Não, porque a gente vai todo dia, todo dia a gente faz, a gente faz espaço, a gente faz espaço curto, espaço longo, a tal da autoconfiança, é muito, é, a tal da autoconfiança, quando se passa, o Sacha, contra o Red Bull, o Sacha demorou um pouquinho, o Zé deu no pé do Igor lá, na Água Santa, o Zé na Água Santa inverte uma bola, dá no pé do Igor Henrique, bola por cima, o Max acho também, teve um jogo também por dentro, foi sair por dentro também, o jogo o Emerson também, ali nós temos que assumir alguma responsabilidade, não saiu bom ainda, eu me lembro, me recordo que quando a gente saiu, saiu um pênalti contra o Operário, que o João fez, o outro João goleiro, contra o Operário, que a gente estava saindo, e a pé dele, aí ele acabou dominando a bola errada, e foi pênalti, e não jogou mais, foi o último jogo dele, e o Maringá também, que foi uma falta também, que acabou, uma saída de bola também, nossa também, foi lá, foi lá, 1x0, eu lembrei, tinha falado para você que não tinha, mas tinha alguns, mas a situação, eu estou falando para você, é o que a gente treina diariamente, se a gente não ter isso, e a gente não ter essa confiança, de a gente fazer isso, o Júnior, o Júnior deixa muito bem claro, ele é um cara que, deixa claro para todo mundo, se não fizer, eu acho quem faz, aí você não vai fazer, você está brincando que ele fala isso, se não fizer, eu acho quem faz, se você não fizer, se você não tiver a criatividade, fazer as coisas, e ele tem que ser assim, mas qual é o objetivo de sair lá atrás, para quem fica preocupado, para o torcedor que fica chiando, o objetivo, o objetivo de, com medo na cabine, de passar sufoco lá atrás, isso, o objetivo, o objetivo é de propor o jogo, é de você não pegar ali, ali você está ali aberto, os dois zagueiros, os dois laterais, e o volante, e o outro centralizado, o objetivo é de você quebrar linhas, para que você ache, os caras bem posicionados, lá na outra linha, se você, se você traz dois atacantes deles, e você, faz o, olha eu já entregando, já a formação nossa, vai dar uma de, Itatinha, Daverson, Itatinha, você viu que o Daverson, foi no programa do Caio Ribeiro, deu a tática do Cuiabá, nunca mais o Cuiabá ganhou, o campeonato do Brasil, não vou falar mais não, vai para o outro produto, bom, mas só para quebrar a linha, é, quebrar a linha, e você sair com a bola, porque não adianta, não tem o quadro aqui, a alozia para você mostrar, não, estou fora, estou fora disso aí, deixa para o Júnior, e aí a situação é de a gente, ter a posse de bola, e a gente propor o jogo, não adianta a gente pegar a bola ali atrás, a bola sair em mim, eu mirar um rumo aqui, jogar a bola para frente, vamos, sair o time inteiro correndo, e a gente, não, o nosso treino, que a gente faz semanalmente, que a gente entrega na semana, e que a gente vê vídeos, que a gente, que o analista, que é o Victor, ele passa tudo para a gente, deixa tudo mastigado, e a gente sabe, e no particular também, exige, e o Júnior pede muito para o jogador exigir dele, para que ele trabalhe, para que ele sirva a gente, e que ele passa tudo, tudo que a gente possa fazer, isso a gente tem que praticar em campo, e aí visto, e visto em vídeo, e visto em vídeo, quando chega no campo, você fala, nossa, é muito mais fácil, porque quando você olha, você olha, você vê a situação, e quando você retruca, e você fala assim, não fiz, aí vem o vídeo, e fala aqui, olha o que você fez, você fez, e era para você estar ali, você não fez, e aí não tem como retrucar, porque ele é o vídeo, é a prova de tudo. Você não quis mostrar a tática da Inter, mas você acredita que o Red Bull Bragantino, marcou direitinho a Internacional, neutralizou as melhores jogadas, e dificultou a vida da Inter, porque quem viu a Inter jogar em todo o Paulistão, não vou dizer que ficou decepcionado, mas ficou surpreso com o baixo rendimento, que foi mostrado contra o Red Bull. Até comentei com você, imagine o torcedor do Corinthians e do Mirasol, que não viram a Internacional jogar, e aí eles assistem Red Bull 3, Inter 0, eles vão falar, é essa a Inter que deixou o Corinthians para trás, o Mirasol para trás, você acha que foi mais méritos do Red Bull Bragantino, neutralizar a Internacional, ou foi falhas da Internacional, ou foi falta de vontade, não sei, alguma coisa que dê para explicar, que a gente não assimilou ainda. Eu escutei algumas coisas, eu sei que o torcedor ficou muito dolorido, primeiramente, parabenizar o torcedor, o que eles fizeram em Bragança, foi coisa absurda. Até que quando acabou o jogo, a gente fomos lá, os caras chamando o time de guerreiro, chamando nós, de que nós entregamos, então acho que isso, a única coisa que a gente tem que fazer, quando veste essa camisa, é se entregar ao máximo. E isso, tenho a plena convicção, que em todos os jogos, a gente se entrega ao máximo. Não tem que falar nada sobre isso. Agora, em questão da parte técnica, parte física, parte tática, no dia, isso muda, varia muito a questão do jogo. Vontade nunca vai faltar, isso é a plena convicção nossa. Então, eu acho que aquele jogo, o Caixinha conseguiu estudar bem, o nosso time, conseguiu, tanto é que depois eu converso com o Thiago, fisiologista, e converso com o próprio Sacha, no final do jogo, o Cleiton, a gente conversando, ele fala assim, nós treinamos a semana inteira, não deixar vocês saírem jogando. Até que tem uma maior jogada no jogo, que a gente sai jogando, e que o dono JP, o JP dá em mim, aí quem vem me marcar, não é nem um atacante, é o Juninho Capixaba. Ele vem me marcar, vai no Max, o Max volta a bola em mim, na hora que ele está voltando em mim, eu volto nele. Aí ele falou assim, não dá para marcar esse cara, mas não, aí ele volta para trás. Aí ele volta para trás, aí ele começa a sair jogando de novo. Mas é, algumas circunstâncias que aconteceu no jogo, eu acho que o, nós deixamos demais os caras, com a bola, e nós respeitou novamente, como não respeitou o São Paulo. Nós nunca, alguns jogos, a gente sempre trouxe a nossa linha, e a gente sempre ficou compacto, e a gente sempre conseguiu fazer isso. E esse jogo, teve muito erro de passe. Muito, muita, na hora que a gente ia propor o jogo, a gente errava a nossa transição, a gente não tinha a bola, a bola no nosso pé, que o nosso time joga com a bola no pé. Treinamos muito, sobre a última linha dos caras, que os caras iam fazer a linha, sempre vim para cima da gente. E a gente teve duas, três oportunidades no começo do jogo, não aproveitamos. Então, o futebol é competência. Aí você fala do torcedor do Mirasol, e torcedor do Corinthians. Ele não tem que falar do nosso time, ele tem que falar do time deles, que não foram competentes, e não classificou. O nosso time não classificou, nós estávamos ali, por competência nossa, não foi sorte. Eu escutei muito, nossa, mas a Inter teve muita sorte, em que o Corinthians não conseguiu, não conseguiu ganhar os jogos dela, o Mirasol, não, a Inter teve competência dela, e dos jogadores que estavam em campo. E a comissão técnica, e a diretoria que trabalhou para isso, para fazer acontecer. Na realidade, na realidade, para ser muito justo e muito claro, o começo não era de classificar, a conversa nossa sempre foi, não foi de classificar. A conversa nossa era só fazer os 12 pontos, e vamos ver o que vai dar. Mas na hora que nós fizemos os 12 pontos, a gente estava com oito, sete jogos. Sete jogos. Aí falou assim, e aí, vamos deixar para a metade do caminho, vai jogar cinco jogos aí, para jogar só? Não, os caras estão dando brecha, não conversava direto no grupo, o Corinthians estava brecha na quarta-feira à noite, não ia jogar na quinta-feira, e eu falo assim, o problema é deles, ninguém mandou eles fazerem isso. A hora que o Corinthians perde para a Ponte Preta, eu cheguei à conclusão, falei, agora dá aí. então, aí nós colocamos todos os jogos que a gente fizemos, e depois a gente coloca em prática, o jogo da Ponte, nós jogamos com a Ponte lá, e tivemos 15 finalizações, nós saímos no 0x0, aí você pega a Ponte, Ponte ganha do Corinthians, aí a Ponte vai, ganha da Portuguesa no Canidé, em casa, depois do nosso jogo, ele atropelou no... Ganha do São Paulo, ganha do São Paulo, ganha do São Paulo 2x0, depois do nosso jogo, falou assim, aí o Ney fala, você fala assim, tá vendo? Não é por acaso. Não é por acaso que o Ney está ali. Aí os caras falam assim, ah não, mas a torcida do Corinthians do Mirassol podia ver esse time que... Falar, ah não, mas vê que o time classificou, mas vê que não olha o time deles. Exato. Olhar o time deles, não é olhar o nosso time, o nosso time classificou ali por mérito, que a gente fez no campeonato, e realmente, eu acho que se nós tivéssemos respeitado um pouquinho menos o Red Bull, Lógico. Poderia chegar. Igual o Novorantino não respeitou o São Paulo. Também. O Novorantino não respeitou o São Paulo e fez o jogo dele. Tirou nos penas. Fez o jogo dele. Viu, a gente elogia muito o jogo aéreo da Inter. Muito. Você corta tudo de cabeça. Tatinha fala, como é que o Jussani não sai com a cabeça inchada? Você corta tudo de cabeça. Também 1,90m. 1,90m. E aí a Inter toma dois gols no Campeonato Paulista de cabeça. Água Santa, uma bela cabeçada por sinal, vai no travessão e no chão. Foi. E esse contra o Red Bull, que o Thiago Borbas acaba de entrar no lugar do Lincoln. Foi. E eu fico feliz. Falo, nossa, o Lincoln é o melhor jogador do Red Bull. E eu já não fiquei. E eu já não fiquei. Não, não preocupado, mas porque nós fizemos o jogo treino. Nós fizemos o jogo treino contra eles e esse foi o Borbas, foi o atacante. E ele é um cara que era o querido nosso. Que não parava, que encheu o saco do zagueiro, que batia ali e vinha. E você tava com a bola no jogo treino contra eles lá. E o Maurício Marques era difícil nem sair com a bola também. Porque ele corria no Maurício, corria no zagueiro, corria no outro, corria e corria. E ficava correndo em volta de nós e tentando pegar a bola e deixar o Nair quieto. Eu falei assim, cara, esse cara, aí na hora que ele tava no banco, ele falou assim, vai estar um pouquinho mais tranquilo aqui, Maurício. Tem o Sasha aqui, que o Sasha não vai ficar muito em cima de nós, ele vai ficar entre linhas. Vamos ficar um pouquinho mais tranquilo aqui. Mas a gente vai ter que saltar mais no link e vai saltar mais no coisa. E não o primeiro salto que eu dei no link, o link já meio sentiu um pouco o joelho. E aí foi na onde que ele depois, acho que 15 minutos, 20 minutos, acho que ele saiu de jogo. E aí eu já falei, já mudou a tática dos caras. Aí o Sasha voltou pro do link e ele entrou no meio. Aí ele começa a dar trabalho mais ainda pra nós. que aí ele começa a ficar, aí ele começa a brigar muito ali. Enquanto não tava brigando, tava muito tranquilo. Entre eu, Emerson e o Maurício, tava muito tranquilo. E aí ele começou a brigar. E aí realmente, a bola parada a gente sempre foi um exímio. Na série D não tomou nenhum gol de bola parada. No começo do Paulista não tinha tomado também. Tomamos o jogo do Água Santa num erro de individualidade ali, que era um individual e acabou não marcando. E a gente acabou tomando no segundo pau. E aí depois vai nesse jogo do mata-mata. Eu acho que ali a gente, treinou a semana inteira, que eles sempre batem a bola no primeiro pau. O escanteio do Red Bull é sempre no primeiro pau, sempre na direção do gol. O Ortiz fez tanto, tanta bola na frente do primeiro homem nosso ali da linha. Ele sempre atacava ali e cabeceava sempre pro gol. A gente viu vários vídeos, o Matão passou vários vídeos pra gente e sempre foi ali. E o gol que nós tomamos é no... É no segundo pau. É no segundo pau. Quando a linha anda, quando a linha anda, o JP fica lá atrás e ele acaba fazendo um gol entre eu e o JP. Eu soltei no último grau e não consegui pegar a bola. E ali, aquele gol ali, acabou depois a gente tentando ir pra frente. O JP deu uma de piqueires no primeiro jogo da final do Paulistão. Quando o Otero faz o gol de cabeça, o piqueires não ataca o pé. É porque você não tem o tempo, né? Aí o cara tá chegando e o cara vem e aí ele tá preocupado com outro cara aqui de trás. Mas é uma coisa que a gente treinou e a gente acabou... Exatamente. Eu acho que a bola parada... Você pode treinar 500 bolas paradas no dia do treino. Se você falhar uma no treino, você fala assim, a gente sabe onde que é ali. No jogo, você falha uma e já era. Ah, já era. É claro que o se não existe. Não. O se, o César Moraes... O se, justiça e lógica. O se, a justiça no futebol e a lógica. Não existe. Boa. Tô aprendendo muito com você. Mas se o César Moraes jogasse no lugar do Zé Mário, se o Albano tivesse ficado com a vaga do Juninho, a Inter poderia ter se dado melhor contra o Red Bull. Você acha que os jogadores que voltaram voltaram muito abaixo do que aqueles que estavam e foram para o banco? Você acha que pode ter sido ali o caminho do sucesso do Red Bull? É, eu acho que... Aí vai muito do que a gente acabou de falar sobre a coerência do Maurício. Acho que se o Júnior fez a coerência que ele fez com o Maurício, ele não ia fazer diferente com o Juninho e com o Zé. Mesmo num jogo decisivo? Mesmo num jogo decisivo, conhecendo os jogadores que ele tem, sabendo o elenco que ele tem na mão, ele não ia deixar a coerência dele falar menos. Tanto é que o Zé treinou na semana, a gente jogou contra o Santos, ele já estava treinando já, e aí na semana ele volta, e aí o Juninho pergunta para o Zé na semana, tá bem, tá legal, tá? Não sei, não, tô bem, tá tudo em boa, tá? E o Zé treina normal, a semana inteira normal, a semana inteira tranquilo, sem dor, fazendo o que a gente sempre fez, os nossos treinos sempre muito bem treinados, os dois times sempre muito bem homogêneos, os dois times querendo, porque quem não queria estar numa quarta e final do Paulistão? Quem não queria estar ali representando, fazendo e jogar? Então, e o Juninho voltou também. O Juninho era um caso mais delicado, porque o Juninho teve uma lesão nas duas pernas, então, logo depois quando ele volta, ele volta no treino, ele chora. Antes contra o São Paulo? Antes contra o São Paulo, ele ia voltar no jogo de São Paulo, e aí ele dá uma arrancada, e aí chuta a bola, na hora que ele chuta a bola ele cai no chão, e ele começa a chorar, no treinamento ele começa a chorar. Tadinho. Então, é uma coisa, e o elenco viu aquele choro, o elenco sentiu aquilo ali, e aí você vê o cara trabalhando todo dia, o cara se dedicando, o cara fazendo três períodos para estar disponível, o Zé fazendo três períodos para estar disponível, aí o nosso time é um, tipo assim, são grupos que a gente trabalha, que a gente vê o respeito de cada um, e naquele momento todo mundo respeitou a decisão, então todo mundo viu o esforço do Juninho para estar naquele momento, até que no vestiário, antes do jogo eu falo, todo mundo viu o seu esforço, todo mundo viu o seu choro, eu falei com o Juninho, todo mundo viu o seu choro, todo mundo viu o seu esforço dia a dia para você estar nesse dia aqui hoje, vamos desfrutar desse momento, momento maravilhoso que a gente está aqui vivendo hoje, vamos desfrutar, vamos fazer o nosso melhor, vamos se dedicar ao máximo, não estava, não era o nosso dia, aquele dia ali, não era o nosso dia, não era para nós classificar, a gente tenta, procurar inúmeras coisas, procurar inúmeros culpados, mas ali a gente sempre foi nós por nós, então foi nós que erramos, e nós que fizemos a campanha, então acho que foi isso. Bom, e só um gol na Internacional, 1x0 contra o Operário, 17 de junho de 2023, o que adianta ter 1,90m? Só para defender, faz mais gol, quero gritar pimba seu, eu sei que você se cobra. Nossa, demais, demais, isso é uma coisa que eu estou, eu sempre, alguns trabalhos na semana, que tem como você, como o Júnior treina de manhã, e tem alguns trabalhos que, o trabalho é muito forte, então a gente se dedica intensamente, naquele volume de treino, e hoje em dia, eles têm o Contro, os profissionais que tem hoje, a Inter, o Homero, o Léo, não vou esquecer de ninguém, o Mário, o Homero, o Léo, o Willian, a Marcela, esses caras que são da performance, que é os caras que, que vê a carga de treinamento, para ver se, se treina um pouquinho a mais, ou se tem que tirar os caras, então, esses caras que fizeram no Paulistão, foi fora de sério, porque o Júnior, ele, é na intensidade, todo momento, e a gente tem que estar daquele jeito, preparado, e eu concordo que tem que ser assim, porque se não for assim, então, tem vezes que a gente consegue fazer algum complemento, tem alguns dias que é um pouquinho mais leve, que dá para fazer algum complemento, e eu, toda vez, quando desce para fazer algum complemento, fazer alguma coisa, eu ia treinar, para a gente dar uma cabeçada aqui, dar uma cabeçada desse lado, para a gente, aí, se eu pegar o Paulistão em si, que eu tive alguma oportunidade de cabeça, não tive nenhuma, não tive, não tive nenhuma, eu falava para os caras, eu falava assim, cara, eu vou trazer dois, três para esse lado aqui, para vocês ficarem livres aí, para a gente fazer alguma coisa, entendeu, eu brincava na minha época, na minha época, passado, agora o time passado, o Léo, o Léo Gobo, que está até no São José, um zagueiro, ele fez, acho que uns três, quatro gols no Oeste, aí, ele falou assim, é, é, se não é eu, não sei o que lá, não pode parar, eu falei, mãe, calma aí, o mais conhecido sou eu, os caras marcam eu, os caras não vão marcar o C, por isso que você vai gol direto, aí ele fica louco, ele fica louco, não é verdade, você pega a escalação, o Diego Jussano e Maurício, o louco, o Diego Jussano, tem que marcar ele, deixa o Maurício, os caras marcam muito bem, mas eu tenho que dar umas vencilhadas, eu tenho que fazer alguma coisa, eu prometo que agora, na série D, agora vai, pode me cobrar, que eu vou tentar, e se na hora que me cobrar, já na hora, já vou apontar já, o cara que mais cabeceou na Inter, foi o Gustavo Buchecha, então, é o cara que menos improvável, é o cara que menos improvável, o senhor do Paulinho, é o menos improvável, Jussano, 36 anos, vai se aposentar na Inter? Eu acho, se bem que você vai queimar a lenha aí, do jeito que você não se machuca, não toma cartão, eu vou colocar, você joga até 42, fácil, então são mais 6 anos, é, mais 6 anos, você vislumbra 6 anos de Inter, batendo marcas, passando o Balardinho, que é um dos seus melhores amigos, é um parceiraço, 189 tem ele, 189? você está indo para 29, tem um chãozinho, dele é o que? 7 anos? 7 anos de Inter? Ah, 2016? É que ele pingou, saiu e voltou, saiu. Ainda que ele foi para Santista, se não, ele teria mais de 200 jogos. E nem um gol. Nem um gol. Bastou ele sair daqui para fazer um gol no Noroeste. Um golaço ainda, quando ele acertou. E... cara, eu, Edmar, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não vou colocar limite para mim, eu tenho em mente, eu tenho em mente que, enquanto eu estiver na parte física, principalmente, que hoje em dia a parte física é o primordial, e eu estiver entregando no clube que eu estarei jogando, no clube que eu estou jogando, que hoje é a camisa da Inter, que eu tenho um carinho, um respeito enorme, e que eu, e eu conversei já com o presidente sobre isso, e ele já deixou claro para mim já também que ele quer, como mudou muito a Inter em questão de planejamento, em questão de pensamento das coisas, eu quero seguir. Quero seguir até... Que legal. Eu quero seguir, cara. Quero estar junto. E você sabe que quando você vai conquistando as coisas e aumentando no clube, principalmente, em alguma circunstância, o sarrafo vai aumentando. E o sarrafo já está aumentando já agora. Agora na Série D, não basta nós classificar. Ano passado, classificação, história, o time fez história que nunca tinha classificado, na Série D e tudo mais. Esse ano não dá só para classificar e ficar ali na metade do caminho. A briga já é um pouco maior. A briga já é briga de acesso. O ano passado, se tivesse um acesso, nossa, já era outra... Primeira vez que chegou e já chegou e já chegou grandão. Então, já vai aumentando o sarrafo. Então, se eu não aumentar o meu sarrafo de me cobrar e de estar mais... E de estar mais na performance o mais ápice possível da minha performance, eu não vou estar bem. Então, eu tenho que estar bem em todo momento. Mas o meu pensamento, eu creio. Se o... Como o Danilo, eu tenho respeito, um carinho e a gente bate as ideias que a gente conversa, diariamente não, mas semanalmente quando a gente se troca e a gente troca a ideia e a gente fala que é um cara que eu tenho respeito, é um cara que mudou, mudou a camisa da Inter. Hoje, a camisa da Inter é respeitada não só por causa dele, mas por causa da comissão técnica que ele manteve, para os jogadores que ele manteve, que muitos jogadores estavam, ficou da Série D. Será que é isso? Será que vai acontecer isso mesmo? E aí, aconteceu. Porque é filosofia, filosofia, planejamento. Quando se tem planejamento, quando as coisas estão muito encaminhadas para os jogadores estarem bem, para os jogadores estarem tranquilos, não tem como. Fora de campo, julga muito as coisas dentro de campo. Se fora de campo está do jeito que está a Inter, encaixadinho, todas as coisas dando certo, dentro de campo não adianta, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Vai estar presente. Não, presidente fora de série e eu pretendo. Não vou colocar limite para me jogar, mas eu pretendo seguir raros, raros passos aqui dentro dessa camisa. Para mim, é o que eu falei. Eu saí de casa hoje numa alegria, numa felicidade para estar dentro desse clube aí, porque você chega ali já logo na lojinha, você já cumprimenta a Marinês, o Marinês vem me dar um abraço, parece que é um abraço de vó, sabe? Aquele abraço gostoso de vó, esse cumprimento do Bueno. Cara, tem umas histórias do Bueno, que o Bueno na classificação nossa que ele fez. Vai, conta um. Meu Deus do céu. Quase quebrou a porta, quando classificou a porta do vestiário nossa. Então a felicidade dele, como ele estava em esse, ele quase quebrou a porta. Olha isso. Nós ganhamos o jogo de tuano e ele entrou no vestiário gritando e deu um socão na porta e falei, nossa senhora, que felicidade, que alegria. Você encontrava ele lá fora, ele te abraçava, e quase quebrou uma costela minha na hora que eu fui complementar ele uma hora. Ele deu um abraço em mim. Mas é isso que eu falo para você, pessoas sensacionais. Eu adoro ele. Você trabalha com... Você chega ali no clube, você vê ele, você vê a Marinês, aí você vai no campo, você vê o Zé, o Ronaldo, você vê as tias da lavanderia, a Fabi, que anda para cima e para baixo limpando todas as coisas, as tias da cozinha. São quatro pessoas fenomenais que estão ali dentro, que fazem aquela comidinha ali, tempero, caseiro, os caras se sentem bem. Não tem como... Não tem como você estar feliz no lugar desse. Não tem como você estar feliz. E aí o resultado acontecendo fica muito melhor. Fica muito melhor. É bom, é bom. Bom demais ouvir. Você que tem essa cara de ator americano, aqueles que faziam filme com o Schwarzenegger, com o Rambos, sabe aqueles... Tem, né? Olha lá. Você é zagueiro raiz? Era, era. Não é mais. Não, eu sou. Agora você virou clássico. Na minhas atitudes... Agora você virou beckin' bower, você está jogando lá atrás, né? Não, mas tem vários senadores que eu peguei que me dão... Me deu essa oportunidade de sair jogando, que é onde que eu consigo... Eu consigo desempenhar melhor o meu trabalho. Quando eu pego... Eu pego alguns esquemas que é chuta a bola pra frente e vamos, aí... Aí é complicado jogar. Mas eu... Aquilo que eu falei, quando é menino, aí você começa a criar uma identidade de zagueiro e tudo mais, tá? Aí eu já... Eu aprendi naquela época minha de infância e tudo mais que o zagueiro tem que ter cara fechada, que o zagueiro não pode... O zagueiro tem que ser fedido. Primeiramente, tem que ser fedido. Por centravante nem chegar... Por centravante nem chegar perto... É, essa é a realidade. É. É, eu estou falando. Centravante tem que chegar na asa no jogo já. Não tem que passar perfume, tem que passar nada. Aí o zagueiro tem que ser daquele jeito pra chegar já. Tem que chegar com bafo pra ficar já no cangote do centravante. Ah, eu fui dessa época que eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso com... Tem um auxiliar no... O auxiliar do Sub-20, que é o André, o Andrezão. O Andrezão. Do Denis, meu amigo, parceiro lá de Americana. Meu, pô, sensacional, né? Brinca direto, que eu joguei junto com ele. Então eu aprendi com esses caras naquela época lá que o zagueiro tinha que ser desse jeito, que tinha que ficar fechado, tirar foto. Essas fotos assim, agora eu estou dando risada, mas as outras fotos é sempre assim, ó. Aí o cara olhava lá e falava assim, e você é zagueiro? Hã? O cara que vai mudar a atitude sua dentro de campo sendo que você está com a cara fechada. Aí hoje em dia você fala assim, que presepada, quando você é pequeno que você faz, você escuta cada coisa que você fazia. Mas você gostava do tornozelo? Nossa, amo. Até hoje eu amo de paixão. Bom demais. É bom demais. Não, mas hoje em dia não dá mais, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia qualquer coisa a câmera pega hoje em dia. Eu joguei na época que não tinha câmera. Era uma câmera só na frente aqui. Não tinha várias câmeras em volta. Na época de Bezinha, época de Bezinha, época de A3, não tinha nem câmera, nem filmagem tinha. Joguei muito tempo, não sei se pode falar, joguei na Rede Vida, muito tempo, muito tempo, 10 horas da manhã na Rede Vida. Edivaldo Tite se entrevistava. Nossa, Edivaldo Tite. Aqui é o zagueiro Diego Jossani. Ô Diego Jossani, você deu uma porrada no cara lá ninguém viu, pô? Pegava do açúcar. Você ficava olhando soco no rim. Soco no rim. Direto. Na área, nossa, muito. Peguei muito cara, muito cara desse jeito. Mas apanhei também. Os paradas. É, apanhei também. De um centroavante, sim. Na época Bezinha podia 3 sub-23. Podia 3 jogadores sub-23. Eu tinha, primeira Bezinha minha, eu tinha 18 anos. Eu pegava cada cara. Era cara que dava soco e o cara, a bola vinha, daqui a pouco do nada, a bola saía, estava passando aqui do meu lado aqui, era tome no rim. E soco no rim para recuperar a inspiração. Era complicado, cara. Hoje não tem mais. Hoje em dia, você fazia isso e já era. É vermelho na certa, não tem como. Então hoje em dia, você tem que dar uma aprimorada, uma segurada. Porque qualquer situação hoje, qualquer ação nossa, e a gente também vai começar, começa a ficar nego velho também, a gente começa a ficar mais simpático. Começa a ficar mais simpático, mais parceiro. A gente não é simpático com os caras do time, com os caras do time, todo mundo me fala que eu sou chato. Todo mundo. Não tem um que passa. Aí chega um cara, até teve uma história engraçada hoje. Hoje não, semana agora. Chegou um jogador aí na Inter, não sei o que lá. Aí ele chegou de boa, falou, seja bem-vindo, o grupo aqui é maravilhoso, sensacional, trabalhador, qualquer coisa que você precisar, me dá um toque. Esse é o momento que a gente tenta agregar os caras para o elenco, para o cara já chegar com uma liberdade, para o cara chegar mais tranquilo. Aí ele, não, esse é parceiro do tal, né, amigo? Eu falei assim, pô, meu parceiro, jogamos junto, não sei o que lá, que é a mensagem que ele mandou. Aí a mensagem da assim, eu quero ver agora se aguentar o Jussan. Falei, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Que história. Mas você faria tudo de novo, né? Tudo, tudo de novo. E fácil até hoje, fácil até hoje. Nossa, é bom demais, futebol é bom demais. Futebol sempre foi minha vida, sempre foi. No começo lá não foi, mas depois que comecei a ser profissional e a ganhar meu ganha-pão, para mim, sempre foi minha vida, sempre foi tudo para mim. Porque você contou sua vida, né? E eu achei bacana você falar de Cidade Jardim, né? Que você começa lá, depois você vai trabalhar, você começa como zagueiro, depois vai para o meio campo, depois volta para as zaga. Qual foi a importância da Cidade Jardim? A Cidade Jardim é o começo de tudo, né? É, o começo de tudo, eu começo seis anos de idade. Americana? Sim, americana. Num bairro que eu sempre morei e vivenciei. É o começo de tudo, desde os seis até os 15 anos que eu começo a trabalhar depois, eu joguei com os amigos. Os amigos ali do bairro e não tinha... Tinha dois times em americana que sempre pegavam os melhores da região, o melhor de americana, que é o Nidos, da Correio Nunes, e o Rio Colorado, que é o Rio Branco da base. É igual o Independente e o Inter de Limeira aqui, que sempre pega os melhores e os caras jogam lá. E aí depois vai pegar time contra a bairro, só que o nosso time sempre foi em muita qualidade. O Celcinho era da mesma época que eu. O Celcinho, eu na portuguesa, meu amigo, é, clone do Ronaldinho Gaúcho naquela época. O Celcinho, quando a gente jogava junto, era 8-7, 8-8, ele jogava no 8-7, 8-8, era 8-8, ele jogava no meio dos 8-7, o artilheiro do nosso time, infantil, chupetinha, juvenil, ele era artilheiro. De todo o campeonato ele era artilheiro. O vice-artilheiro fazia 8 gols, ele fazia 40. Nossa. Ele era demais, ele levava o nosso time nas costas, o Celcinho era o nosso time nas costas. E aí sempre teve os amigos jogando do lado e ali foi onde que eu aprendi, foi onde eu aprendi primeiramente a ter regras na vida, a ter regras para tudo na vida, que o futebol aprende muito sobre isso, sobre regras. Já, em princípio do jogo, você aprende muito de regras. E depois, o aprendizado que eu tive com o Messias, que foi meu primeiro treinador, e o Pedrão, que foi o segundo treinador no Coisa. São caras que hoje eu encontro ou encontro os dois, eu tenho um carinho. Amigo do meu pai, sempre foi amigo do meu pai os dois. Meu pai até um tempo foi treinador do Cidade Jardim, um tempo. Olha. É, ele conseguiu entrar nesse projeto e ser treinador. E aí depois, quando eu saio com 15 anos que eu começo a trabalhar no Guarda Mirim, que eu queria ajudar meu pai e a mãe, eu esqueço do futebol. Aí eu não ligava, muito para querer estar mais no futebol, porque eu queria ajudar meu pai, meu pai e a mãe trabalhavam, mas mesmo assim eu queria ter meu dinheirinho, queria ganhar meu dinheiro e o Guarda Mirim sempre senta com 15 anos. Então, do 15 ao 18, você trabalhando 3 anos, na época, ganhava um salário mínimo. Hoje em dia, 1.500, hoje o salário mínimo é 1.500 reais, mas naquela época era 230, 220, alguma coisa assim. Mas 220 daquela época era 1.500 hoje. Então, você poderia comprar várias coisas e fazer. 15 anos, você está adolescente, você quer sair, você quer fazer um monte de coisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar, fui escolhido para trabalhar em uma multinacional lá americana, KSB. E aí, quando eu fui escolhido para trabalhar, eu começo a ajudar em casa. Começo a ajudar em casa, trabalhando, dos 15 aos 18, esqueço o futebol, só jogo futebol no final de semana. Antes eu treinava praticamente a semana inteira e no final de semana jogava. Então, só jogo no final de semana com os amigos, novamente na Cidade Jardim, mas não tanto no êxito que eu sempre tive. E aí, para mim, já era um mero detalhe. Já queria dar sequência na empresa, queria ficar na empresa. Para mim, era muito importante em multinacional, eu ia trabalhar, ficar lá no administrativo da empresa. Não era uma fábrica muito grande, mas eu ia ficar no administrativo. E aí, surge uma oportunidade do nada. Do nada não. Eu tinha feito uns dias que eu tinha pegado de folga, férias, e aí me chamaram para fazer um teste no União São João de Araras na época. Aquilo que eu falo, a região aqui era muito forte na época de questão de camisa, de peso dos times. E aí, um diretor lá chamamos, fizemos o teste e aí ele falou, eu estou com uma empresa, a Small Tech de Rio Claro, que vai para o Paraguaçu Paulista e eu vou levar os jogadores daqui da região. Você não quer ir comigo? Eu nem vou te passar aqui, mas você vai comigo para lá. Lá é o Campeonato Paulista, a Bzinha, a Bzinha do Campeonato Paulista e a Segunda Divisão do Campeonato Paulista e Sub-20. E na época era 8-5, 8-6, 8-7 e 8-8. Então eu tinha duas idades na minha frente e eu era 8-7, mas eu nem era mais zagueiro. Até os 15 eu fiquei de zagueiro. Aí eu já era meia. Eu fui do teste de meia e passei. Falei, vamos, tranquilo. Só que eu fui largar, na época eu ganhava já 350, acho que alguma coisa assim, já do salário mínimo que o salário mínimo foi aumentando, nos três anos, para ganhar 80 reais. Só que era a vontade, era aquele, algo falando para mim que ia dar certo, algo falando que... E aí eu fiquei quatro meses lá em Paraguaçu, recebi um real, recebi o primeiro, o primeiro mês os caras pagaram 80 reais, quando nós chegamos lá os caras pagaram os 80 reais. Fiquei com 80 reais vivendo três meses, deixei namorada, namorava já a minha esposa hoje, deixei namorada, família, não ligava para o meu pai, não falava para ele o que acontecia, e eu vivenciando tudo lá, passando sufoco, dormindo no corredor, dormia naqueles... Um salão grandão, um salão grandão, divisória de... Aquela divisória de estúdio que passa tudo por cima, o primeiro quarto estava conversando à noite lá, o primeiro quarto lá do fundo, o último lá, escutava que o cara estava conversando no primeiro lá. Então, aí a gente passa esse sufoco, a gente fala, a gente fala, caramba, apareceu, apareceu, que era ontem que eu estava trabalhando e que estava dando tudo certo, falei, aí acaba o campeonato, vem para a Olimpia, o mesmo time, vem para a Olimpia para jogar a Série A3, falei, sou bezinha do brasileiro para jogar, bezinha do paulista, segunda divisão, para jogar a Série A3, vou dar a vida aqui, e os caras estavam falando que ia pagar um salário mínimo, ia voltar novamente a receber o 350, vou dar a vida aqui, só que aí faz uma escurba, a volta para a Olimpia, na Olimpia não, eles diziam, eu vim para a Rio Claro, e depois ir para a Olimpia, só que a volta de Rio Claro, eles vão parando na cidade e fazendo os amistosos, com o time que tinha, e aí na primeira cidade, que é em São Carlos, fica dois, aí paramos aqui em Limeira, ficou mais dois, eu estava nesses outros dois, então, aí eu saio do time, volto, novembro, estou em casa, meu contrato, meu contrato com o Guarda Mirim ia até setembro, que eu ia completar 18 anos em setembro, aí eu estou em casa, esperando, ver o que vai acontecer da minha vida, não tinha como voltar mais para a empresa, porque a empresa já tinha me mandado embora, já tinha, vamos tentar o futebol, aí o Cidade Jardim, que eu tinha começado o campeonato lá, no meio onde eu estava trabalhando, estava na final, não, estava na semifinal do estadual, e aí eu jogo a semifinal, desculpa, eu jogo a semifinal desse estadual, que é os amadores, os times amador, e venho para a final, que a final quem que é? Ontra Aquários, acho que o antigo Aquários, acho que não sei se tem até hoje, tem, ontra o Aquários no Limeirão, o destino é complicado, o destino faz tanta coisa legal com a gente, e aí faço a final no Limeirão com o Cidade Jardim, e aí na final a gente perde nos pênaltis, só que esse jogo eu acabei de fazer, não, não foi o que foi, foi o Diego Macedo que fez o gol, o Diego Macedo estava no time da Cidade Jardim, que é da Cidade Jardim, que é do bairro também, e saiu também dali do bairro também, para você ver, como o nosso time era muito bom, sempre saia jogador, tinha o Thiaguinho também, que jogou também no Santos, na Baía do Santos, até, tem uns pais de moleque ali que saiu, e galgou alguns caminhos do futebol ainda, e aí eu faço, essa final aqui, a Waritana, na época a Waritana que jogou no São Paulo, a Waritana, Andreano e Luiz, eles pegam e me chamam e falam assim, vamos fazer um teste lá no Oscar, o Oscar é meu amigo, vamos lá fazer um teste lá, foi assim, cara, eu estou em casa, não estou fazendo nada, vamos ter esse teste aí de novo, vamos ver que vai dar, é porque o ano que vem eles vão entrar no profissional, na Bzinha, só que é na Bzinha do profissional, e aí se você passar, você já vai estar profissional, aí talvez você vai até ganhar um dinheirinho, não quer? Ele falou assim, lógico, estou com 18 anos, se eu não for minha cartada agora, já era, então não tive base, só tive base em jardim, não tive base em time, os moleques passam 4, 5 anos em time grande aí, tudo mais, nunca tive base, sempre fui um cara que batalhou demais para ter tudo, aí eu normalmente estou falando de mim mesmo, mas eu não gosto de falar essas coisas, mas é a história. É a sua vida. É, e aí, e a gente cheguei atrasado no futebol, cheguei atrasado, porque chegar com 18 anos para jogar o profissional, fazendo teste em um time, e aí a gente foi chegar para fazer teste, aí tinha um time da Polônia lá no Oscar, e aí o treinador, cheguei na quinta, o treinador falou assim, no sábado vai ter um jogo treino contra o time da Polônia, vou testar o Sejar, qualquer coisa, Juarez na época, que hoje até o treinador, até hoje do Brasílios lá, que até hoje ele treina no Brasílios, ele falou, vou treinar e vou te colocar nesse jogo treino aí, aí eu falei, tá tranquilo, treino na sexta, fomos para o jogo treino no sábado, 10 minutos de jogo, pega uma bola de fora da área, dá um chute, a bola vai no cantinho, Neneca, goleiro, Neneca, esse de Santo André, é ele mesmo, eu me lembro da camisa dele ainda, a camisa dele, pai, pai do Neneca, que depois foi para o Flamengo, o Flamengo veio em Campinas jogar, o Neneca foi lá, aí, a camisa dele era tipo, aquelas, aqueles avental, cheio de, sabe aqueles avental que o cara usa, e é um músculo assim, a camisa dele era tudo musculosa, mas não tinha nada por baixo daquele lá, como mentira, mas aí, imagina um lutamando daquele jeito lá, um negro daquele tamanho lá, debaixo da coisa, caramba, você fala, caramba, você está, não vou fazer gol, nem ferrando, e aí, eu tenho uma bola despretenciosa fora da área, fiz o gol, aí o treinador pega e chama um amigo meu, que, um dos melhores amigos meus do futebol hoje, o Anderson, e pega e fala assim, você conhece ele de americano e tudo mais, tá, eu falo assim, ah, conheço, mas eu nunca vi ele jogando de meia, e realmente, na época que eu e o Anderson jogamos, jogamos junto contra, eu era zagueiro, ele falou assim, ah, eu sempre joguei com ele, contra ele de zagueiro, não sei nem o que eu estava fazendo, jogando de meia, aí o treinador pegou e falou assim, tá aí, é meu zagueiro, é meu zagueiro, porque ele tinha dois jogadores, que era oito e nove, que um era até o Guilherme Andrade, que foi campeão no Corinthians, mundial, meu amigo, asso também, volante, e foi pela Coroa, e, não, ele foi, não, não foi pela Coroa, é outro Guilherme, é outro Guilherme, Guilherme Andrade jogou na ponte, jogou muito tempo na ponte, depois foi para o Corinthians, final da Libertadores, depois jogou no Mundial, foi campeão no Corinthians, o Tite levou ele para o Corinthians ainda, e aí ele é do Oscar também, e aí tinha ele, tinha mais dois moleques, só que os dois moleques eram novos, eram noventa os dois, e ele oito e nove, e eu era oito e sete, então eu era um mais velho, eu oito e sete, dezoito anos, ele com dezesseis, e os outros dois com quinze, para jogar profissional, no outro ano, então o Guilherme ia fazer dezessete, eu ia fazer dezenove, e os outros dois ia fazer dezenzeis, o Tite praticamente era do sub-dezoito, era sub-vinte o time, tinha um lateral direito, que tinha vinte e um ano, que é o Romulo, o goleiro Pereira, e não sei se tem um time mais outro, o resto era cinco e oito e sete, oito e nove, oito e oito, e o resto tudo noventa, oito e nove, então era um sub-vinte, que estava jogando profissional, e nós pegamos por amparo, não sei se eu ia te mandar a foto, eu acho que eu te mandei uma foto do time, e aí a gente pega esse time, sub-dezoito, e ele já me colocou já de capitão no time, e a gente, tem várias histórias ali dentro daquele Brasileis ali, que é onde que o filho chora e a mãe não vê, porque a gente passou umas coisas ali, não, nada de faltar as coisas para a gente, ao contrário, sempre o Oscar sempre disponibilizou uma estrutura maravilhosa ali, você conhece, não sei se você já foi lá naquele hotel, o Oscar sempre deu várias coisas, mas época de Bzinha. Aí eu narrei, eu falei para você, estádio Leonardo Barbieri, Brasile 5, Inter 0, isso em 2010, era o que a Inter subiu, saiu da Bzinha para A3. É, mas aí ela já era Brasileis, jogava em amparo, no primeiro ano de 2006, jogava em amparo, o jogo em amparo era 10 horas da manhã, e nós não íamos no hotel, nem sonhava com o hotel naquela época, nós íamos de ônibus no dia do jogo, então tinha que sair de Água de Lindóia, tinha que estar 8 horas da manhã lá em amparo, tinha que sair de Água de Lindóia 6 horas, que agora acordava 5 horas da manhã, para jogar 10 horas, 5 horas da manhã acordava, tomava café, 6 horas saía do CT, CT até amparo, curva que só curva, só curva, só curva, só curva, que é aquela região ali de Água de Lindóia, Lindóia, Serra Negra, Circuito das Águas, é, Circuito das Águas ali, curva atrás de curva, e você vai, mas você vai dormindo, vai de boa, chega 8 horas da manhã no estádio, ninguém chegou no estádio, só nós jogadores, e ficava no vestiário, esperando até 10 horas da manhã o jogo, ia lá, e nós comia a bola, comia a bola, todo mundo dava a vida, o time era bom, o molecada muito boa, e aí depois no outro ano, nós batemos, nós classificamos, com o time sub-18, sub-20, classificar no Abezinha, era uma coisa extraordinária, que estava acontecendo, e aí no outro ano, ele faz o time, o 2007, ele faz o Brasílios, e aí é onde que ele, tenta trazer alguns jogadores, que estão em alguns clubes, para tentar subir o time dele, e aí novamente nós estamos lá, jogando, aí está pelo Brasílios, aí não joga em Arras e não dói, aí já é só descer o caminho, aí é só descer do hotel lá, que é na divisa de Monticião, para o estádio, que é lá no centro, lá do lado da rodoviária, aí você desce lá, e aí a gente bate novamente, classifica nas três primeiras fases, nós saímos na terceira fase, não sei se foi para o Red Bull, alguma coisa assim na época, não sei se era o Red Bull, e aí depois no outro ano, ele fortalece mais ainda o time, agora esse ano vai subir, esse ano não vai sair ninguém, vai subir e tudo mais, só que nós tínhamos, nós já estávamos com 20 anos, os outros estavam com 18, 19, e tinha jogador ali com proposta, para ir para 3, para 2, para melhorar um pouco o mercado, o futebol, ele não queria, e o Oscar não liberava, não é que ele não liberava, ele queria que o jogador dele jogasse, e subisse o time dele, que ele não está errado, mas poderia, quando o jogador tinha alguma coisa melhor para ir, e ia, só que ele melhorava a condição ali do time, e tudo mais, e as coisas aconteciam, e aí em 2009, nós saímos para o Botatais, aí não consegue o acesso, falei, os caras já deu para mim, 3 anos de bezinha, eu tenho algumas coisas aí, na época tinha aparecido algumas coisas, dia 3, dia 2 para ir, falei assim, eu preciso da linha, preciso fazer alguma coisa na minha vida, porque eu estou com 22 anos, e eu tenho que sair para algum lugar aí, o mercado do futebol está me impedindo, e eu tenho que, e aí era muito estrangeiro naquela época lá, ia muito, o cara de fora, assistia o coreano, o japonês, o cara do Azerbaijão, o cara da Arábia, ele sempre levava os caras para assistir o jogador dele, então o cara ia para ver o 9, e levava o 3, o cara ia para ver o 7, e levava o 5, então sempre assim, e mais tipo assim, ah, hoje tem um cara do Japão, vamos fazer um coletivo, ou vamos fazer um jogo treino, com um time da cidade, ou vamos fazer um jogo treino, entre nós aqui, aí o futebol cantava, aí o negócio pegava fogo, e era um querendo mostrar para o outro, para o cara, e tinha vezes que você não estava no dia legal, aí o outro estava no dia legal, aí tinha 2, 3 que estavam arrebentando, mas só que o japonês não queria levar os 2, 3, porque não era a cara inteira que os caras estavam pedindo, então tinha acontecido muito disso, e vários jogadores, vários jogadores deu certo lá, por causa disso, que ele levava os caras para assistir o treino, e os caras levavam embora, e aí nessa época, aí tinha um cara do Azerbaijão, que estava de olho na gente lá, e estavam de olho em mim, e mais dois, o Gabriel e o Diego, só que o Gabriel e o Diego, os caras queriam ver, como é que ele ia se dar bem lá, e eu já queria levar certo, tinha um zagueiro, não sei o que lá, e eu peguei e falei assim, vamos, eu vou fazer o Azerbaijão, na época eu ganhava 500 reais, já tinha aumentado um pouco o salário, porque como já estava já há um tempo, ganhava 500 reais para ganhar 8 mil dólares, naquela época era quase 20 mil reais, estava 2 reais o dólar, 2, 3 reais, não lembro agora, mas ia dar quase 20 mil reais, falei assim, vou mudar a minha vida, e vou lindo, e aí partimos para o Azerbaijão, tentar fazer uma vida nova, e eu feliz demais, feliz demais do que estava acontecendo, mas sabia que ia deixar um monte de coisa atrás, um monte de coisa para trás, minha esposa, que hoje era minha namorada, e já tinha já discernido, já que ia ficar, e nós fomos antes do ano novo, aí fui antes do ano novo, fui dia 20, 29, e aí para o dia 30, para o dia 30 treinar de manhã, e liberar para o ano novo, e ficar 2, 3 dias no hotel, só nós brasileiros, só no hotel, no Azeio Barjão, dentro do hotel, trancado para passar o ano novo, sabendo que nós pudés ter ido dia 2, nós não precisávamos ir dia 29, e nós somos dia 29, e eu fui contrato assinado, assinei meu contrato, o Oscar assinou o contrato, entreguei para o cara, falou, chega lá você vai entregar para o cara, o cara no dia antes do jogo, no dia antes do ano novo, falou assim, segunda, dia 2 você me entrega, tudo mais, falei, tá bom, entreguei dia 2, para ele, tudo mais, vamos treinar, está tudo certo, Oscar falou assim, se pagaram alguma coisa aí, porque esse dinheiro aí, você vai ter que mandar, não sei para quem, não sei para quem, não sei para quem, o esquema que eles fizeram lá, falei assim, não, não me entregaram nada, aí falou assim, então, calma aí que eu vou resolver, e aí, nada, 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 e nós treinando, nós treinando, chegou outro zagueiro, falei assim, oxe, mas, tinha um zagueiro da Bulgária lá, que era da seleção da Bulgária, não me lembro do nome dele agora, mas um zagueiro, tecnicamente não tão legal, mas, raizão, madeira mesmo, chegava o pau, um frio, uma neve, chegamos a fazer um dia, um jogo treino lá, chegamos no jogo treino lá, um dos últimos jogos treinos meus, cheguei, olhamos no, era no Society, na capital Imbacu, aí eu olhei assim, falei, cara, uma neve aqui assim, dessa altura assim, falei, como é que nós jogamos no campo desse aí, está doido? Os caras falaram assim, não, vai no vestiário, na hora que nós subirmos para que, o conhecimento você vai ver, falei, não vai ter jogo não, falei, estou falando para você, vai ter jogo, aí vamos no vestiário, começa a passar com palmada na perna, no pé, por causa que, gelo para caramba, a meia que vem só até o joelho, que não sobe o joelho, vai até só o joelho, um short que vem até o meio da perna, falei, meu pai do céu, olha o time que eu estou, meu Deus do céu, cheguei na hora que nós fomos subir, na hora que nós fomos subir para o campo, no lateral, a linha assim aqui, a lateral já, de neve para cima do alambrado, já do estádio, porque eles pegaram o carrinho, foram colocando tudo para o canto, para o canto, para o canto, o campo lisinho, sem nada, mas na neve tudo, ou tanto é que o bandeirinha corria dentro do campo, o bandeirinha corria dentro do campo, assim, eu dei um carrinho aquele dia, esse dia eu até perdi, duas unhas do meu pé, esse dia, que eu dei um carrinho, o cara veio na diagonal, eu dei um carrinho aqui, para mim tirar a bola, eu tirei a bola, só que não tem fim o campo, e aí eu entrei dentro do gelo, entrei aqui, daqui para dentro do gelo, aí eu me rendo dentro do gelo, na hora que eu vou sair, na hora que eu vou sair, aqui está quase paralisado já, foi meu pai do céu gente, aí eu saí no final do jogo, e aí já passava, já era mais do 15 dias, já tinha passado mais de 15, 20 dias que eu estava lá, e eu queria receber algum cascaio, fazer alguma coisa, porque eu queria mandar dinheiro para casa também, eu fazer alguma coisa, e aí quando eu vou conversar com os caras, se os caras iam me depositar, pagar o dinheiro, para me dar o dinheiro, eles falam assim, não, mas a gente vai ter que conversar, seu contrato, seu contrato vai ter uma mudança aqui, tudo mais, eu falei assim, então eu vou me informar, os caras não, os caras não podem saber de nada, aí foi onde começou, aí os caras pegou e falaram assim, estão querendo fazer alguma coisa aí, que não está agradando, esses caras são complicados, aí vamos embora, aí me comprou a passagem, e eu volto, eu volto que é 20, com contrato assinado, tenho contato até hoje em casa, até hoje eu pego aquele contrato, e falo assim, minhas vaquinhas, meus boizinhos, era para ter mudado, lá no começo era para ter mudado, depois graças a Deus, a carreira ajudou bastante, mas lá no começo, já era para ter ajudado bastante, como é que você vai parar na ponte preta, bom, antes tem Itapirense, né, é, aí depois tem Itapirense, tudo mais, tá, mas aí depois quando eu fui para a 3, na Itapirense, que eu voltei do Azerbaijão, fui fazer teste na portuguesa, o Mário Sérgio, era o treinador, e aí acabou, eu, acabou o treinador, o Mário Sérgio, fiquei 20 dias, novamente outro teste, vou lá, fico 20 dias treinando, o Mário Sérgio falou que estava tudo certo, minha documentação, ele cai na Copa do Brasil, na quarta-feira, na quinta-feira, minhas coisas nem estavam mais lá, aí vai de novo, Jussane, para outro lugar, aí, meu pai louco, meu pai, meu pai, ele estava vendo que eu estava aventurando, ele estava vendo que eu estava se dedicando, estava vendo que eu estava indo para os lugares, só que já estava assim, já, pô, não está certo aqui, não dá certo ali, não dá certo aqui, está acontecendo alguma coisa, ou tipo, começa a colocar coisa na cabeça, de dúvida da pessoa, de dúvida do jogador que eu era, e até eu comecei a colocar dúvida na minha cabeça, mas eu sabia que aquilo ali era um propósito de alguma coisa, alguma coisa estava escrita ali, para que eu aprendesse alguma coisa ali, só que também eu começava a ficar em dúvida, e eu estava na mão do Oscar, e ele tinha que arrumar as coisas para mim, e naquela época não tinha nome, não tinha nada, então, o empresário nessa hora, é onde tem os contatos, é onde consegue colocar, leva esse jogador aqui, esse moleque, tinha jogado já, e graças a Deus, eu joguei todos os jogos na B, não fiquei de fora de quase nenhum, já no começo lá, já estava descrito na estrela, se eu tenho na B, se eu tenho na B, se eu tenho na B, se eu tenho lá no scout mesmo, não sei nem se tem scout de B, mas se eu tenho na B, se eu tenho no scout lá, eu devo ter uns 60, 70 jogos na B já, e aí, tudo pelo Brasile, e aí você vai indo, e você fala, cara, lá no Brasile eu joguei, mas até agora as coisas não vão acontecendo, não estão mudando, e tudo mais, aí chegou a Itapirense, aí eu voltando da portuguesa, falei assim, não vou para casa, eu vou ir, eu vou treinar uns dois dias, aí você me arruma alguma coisa, mas no caminho de eu voltando para casa, ele falou assim, vai para Itapira, vai para Itapira, que o time lá está precisando de zagueiro, e aí onde que eu conheço, aí onde eu falei do Andrezão, que eu conheço o Andrezão, que o Andrezão estava, era ele, Joel, e mais um, e Cezane, Casane, alguma coisa assim, jogando, e eu cheguei de quarto, de quarto zagueiro, e aí jogava os dois mais velhos, que era o André e o Joel, saí, fiquei seis meses sem receber nenhum real, nessa circunstância aí, fui lá para receber mil reais, para mim já estava mil maravilhas, e até na época, para o cara adiantar, o cara não conseguiu adiantar, que era o Sam, o diretor, que acho que não sei se ele está até hoje lá, então até com o Everton e o Everton, o Wesley é de Itapira, aí eu falei para eles, falei assim, mano, não mora ali naquela cidade, eu morava em uma casa de frente, tipo um complexo ali, de ginástica ali, que a ginástica treina, que tem um campo, que a gente treinava nesse campo, e eu morei nessa casa, tem oito quartos, nós morávamos em quarto pequeno, com três beliches, quarto eu tinha três beliches, nós morávamos em seis caras, num quartinho pequeno, mas era um aprendizado, tudo foi aprendizado, e aí passa a três, não sobe por causa de um ponto, e eu fico para a Copa Paulista, eu fico para a Copa Paulista automaticamente, eu não cheguei a jogar muito na três, mas automaticamente a Copa Paulista sempre quando é um pouco mais, principalmente time de A3, dá oportunidade para os moleques, eu jogava, e naquela época ali, eu queria oportunidade, eu queria fazer acontecer aquele ano, e aí ficou o Joel, ficou mais uns dois velhos, ficou o André Conceição, ficou mais uns dois nego velhos, que já conhecia a divisão, e juntou, aí nós ficamos, não sei se foi, seis, sete jogos, sem tomar gol, o time da série A3, que classificou para outra fase, e tudo mais, então deu aquele boom, e aí os outros jogadores, os outros caras começaram a olhar, e na época o Wanderley Parver, era o diretor da ponte, e aí o Oscar pegou e falou assim, vê lá o Jussani jogando lá no, o Diego, porque não era Diego Jussani naquela época, naquela época era Diego, vê o Diego jogando lá na Itapirense lá, talvez possa ser um zagueiro, que possa utilizar para vocês aí, no ano que vem, e estava formando, o time da ponte ia desfacelar, porque na série B não tinha ido tão legal, e aí ele foi assistir, aí eu fui bem, ele pediu para, quando acabasse a Copa Paulista, para ir lá fazer teste, falei assim, de novo, novamente, e já era profissional, e o cara fazer teste, o cara se sente mal, porque você acha que você vai chegar, com o contrato já certo, já para fazer as coisas, mas como as coisas nunca foram fáceis, e sempre foi muito rápido na minha vida, graças ao bom Deus, falei, vamos, aí acabou na Copa Paulista, fomos eliminados pelo Votorantim, do Fernando Diniz, Votorati, É, Votorati, que é de Votorantim, é, que é de Votorantim, isso, e foi 6x0 o jogo lá mesmo, tá, topou um vareio, nossa, eu até nem vi uma corda bola, e aí fomos, fomos para esse, fomos para esse desafio da ponte, e aí a ponte, tinha dois jogos da série B, se eu não lembro, não sei se era Ceará ou Bahia, alguma coisa assim, era um jogo em casa, e um jogo fora, Duque de Caxias, o último jogo era Duque de Caxias, aí eu peguei e falei assim, cara, eu estou chegando, os caras estão de férias já praticamente, se eu não chegar, se eu não chegar aqui para arrepiar, e chegar doido da cabeça aqui, eu não vou passar, e se eu chegar na marola desses caras aqui, eu vou, não vou ter a oportunidade que eu estou tendo, então eu cheguei, Finale, Finale, Finale falava assim para mim, ele falou assim, ô, o meu zagueiro, não pisa no meu tornozelo, ele falava, eu estava risado, não pisa no meu tornozelo não, meu tornozelo está bichado, daqui a pouco eu vou sair de férias, final gol, final gol era meu, nossa, que cara sensacional, que cara sensacional, Finale, Deda, Deda foi para a vitória, jogou muito bem, é, foi, foi, nossa, Deda era demais, Deda auxiliar, foi agora, é treinador do Bala agora, subiu no Oeste agora, verdade, eu vi ontem o jogo, eu vi ontem o jogo, assistindo o jogo, mandei mensagem para o Bala, o Bala estava suspenso, mandei mensagem para o Bala, Bala falou, é o Deda, o Deda jogou na ponte, eu joguei com esse cara, esse cara, eu aprendi tanta coisa com esse cara, cara, aí ele falou assim, é ele mano, ele é de Bauru, e aí ele é supervisor lá, e o Bala falou que o Moisés estava suspenso, e ele acabou, e ele acabou, comandando o time, comandando o time, e ele teve o acesso, um cara abençoado, um cara sensacional, aprendi muito com esse cara, ele, Gadelha, Finazzi, Elé Oliveira, um zagueiro também, na época, cara sensacional, Jean Rout, Eduardo Martini, Eduardo Martini, para mim, concentrava com o Eduardo, ele virou ídolo no Fortaleza, Eduardo no Havaí, no Havaí, é, no Havaí, no Havaí, fez um gol, fez um gol, ele jogou contra o Fortaleza, ele fechou o gol contra o Fortaleza, foi, foi isso mesmo, o Correia fala, fez um gol antológico, lá do, que bate o, que bate o Vento Sul lá, lembra que, ele fez um gol, tiro de meta, tiro de meta, não, ele pegou a bola, chutou a bola, gol, aí depois ele veio para a ponte, isso, ele fechou o gol contra o Fortaleza, o Fortaleza não subiu por causa dele, foi, foi isso mesmo, o Correia fala até hoje, Eduardo Martini, foi, porque quando estava no Fortaleza, que a gente foi jogar com o Havaí, todos, eles lembravam desse jogo, exato, que o Fortaleza não subiu por causa desse jogo, e ele não ia ser campeão contra o Havaí, lá em Floripa, que não fosse campeão lá, e o Fabiano Gadelha foi ídolo no Marília, nossa, demais, que cara sensacional, e aí, eu pegando esses caras, e aí, eu olhando para esses caras, eu falei assim, beleza, fiquei uns 15 dias, acabou, antes de ir para o jogo do Duque de Caxias, o pai vai pegar e conversa comigo e com o Oscar, e falou assim, o Jussane vai, eu quero que você volte, mas o treinador não vai ser, eu, o Paiva estava finalizando o ano de 2009, mas dando já para a transferência para o Sérgio Guedes, que o Sérgio Guedes é o treinador da Portuguesa Santista, dando para ele o aval dos jogadores que estava, e falou assim, você tem meu aval de ser contratado, mas só que ele vai querer te olhar, então você vai ter que voltar em janeiro, beleza, tranquilo, falei, eu volto, falei, mas eu volto já certo, não sei o que, não, você vai voltar, pelo menos vai ficar uns dias em teste, não sei o que, lá, vai o teste novamente, falei, tá bom, tranquilo, para mim era uma mudança de vida, porque o Ponte Preta era Paulistão, era a Copa do Brasil, e era a Série B, eu tinha jogado só a Bzinha, só a Vitamina, Bzinha, A3, Copa Paulistão, só o Campeonato Vitamina, para jogar um campeonato desse aí, para mim era mudança de vida, era mudança de mercado, era mudança de colocar meu nome no mercado de futebol, e a gente está, e a gente tentar fazer uma carreira melhor, e eu falei, agora eu vou, agora eu vou, e eu vou doído mesmo, que agora as coisas vão dar certo, e aí vai, vai, passa o ano novo, passa, vai passando, chegando no ano novo, eu tinha falado para o Oscar que eu ia viajar, que eu tinha combinado já com a minha esposa, e aí a gente ia viajar, faz a viagem, tudo mais, tá, chega, é, Floripa, chega dia 3, 4, eu ia ficar até dia 7, 4, 5, Oscar nada, dia 5 ele me liga, ligando até no celular da minha esposa, eu não tinha celular na época, minha namorada na época, que é minha esposa hoje, o Diego está aí, não sei o que lá, ele não está treinando não, não foi treinando a ponta, aí eu peguei, aí eu, não, Oscar, eu falei para você falar antes, que eu ia, eu antecipava a passagem, tá, e eu ia antes, não, mas eu não consegui falar com você, e tudo mais, o cara está esperando você lá, eu falei, pô Oscar, já não é o meu, aí é o seu, aí me desculpe, aí é o seu, você vai, eu vou perder essa oportunidade, eu não posso perder, e tudo mais, aí pode deixar comigo que passar, eu vou dar minha vida para mim passar, mas, tenta conversar com ele lá, aí conversou com o Vanderlei, o Vanderlei entendeu, o Sérgio entendeu, só acho que estava em começo de trabalho na ponte, e os caras estavam mesmo precisando, no zagueiro, tinha o Evaldo, o Léo Oliveira, o Jean Rout, o Guilherme Andrade, o Renan Fonseca, o Renan Fonseca era da base, então eu ia chegar para sexto, eu ia chegar para sexto zagueiro, mas eles queriam pela sequência do ano, como é que ia ser a sequência do ano, e jogador barato, eu era barato, eu não ia custar muito para a ponte, então para mim era mais tranquilo, para eles me colocar lá dentro e fazer dinheiro, ia ser bom, porque eu era novo, tinha jogado nas vitaminas, mas já tinha já uma carreirinha legal, e aí ele conseguiu voltar, eu volto dia 8, dia 10 eu acho por aí, não lembro que se eu volto numa quarta, no final de semana ia ter um jogo de treino, enquanto tem o Barbarense, o Barbarense era da série A2, e a ponte era do Paulistão, e aí ele falou, no final de semana eu vou te aproveitar nesse jogo de treino, tenta dar a vida nesses três dias aqui, e no sábado eu defino essa situação, no jogo de treino, mas eu vou colocar o C.J. no primeiro tempo, já tentar mesclar você com o titular ali, para você ficar tranquilo, para você já estar de boa, o C.J. também foi um cara sensacional comigo também, fora do ex-te treinador também, e aí ele me deu a oportunidade, eu fui muito bem no primeiro tempo, na hora que acaba o primeiro tempo ele me chama, falou, fala com o Luiz aí do Física, o supervisor aí que você vai fazer agora, você vai fazer algum treino, o Luiz falou assim, vamos fazer uma academia aqui, para você já pegar um pouco o que os caras não fez na semana, para você pegar já um pouco, e já pode ir acabando aqui, já vai para a sua casa, pega as coisas e volta, que você vai direto para o hotel, para concentrar. Aí eu falei assim, então acho que passei, aí ele, não, você vai voltar, vai assinar o contrato, não sei o que lá, seu salário vai ser tanto, tudo mais, até o final do ano, falei, agora consegui o primeiro passo, agora vamos para o segundo passo, e aí vai, eu começo a pé tempo, aí eu volto, eu volto de casa e vou para o hotel, chego no hotel, ah, mas você vai ficar com quem, tudo mais, aí eu falo assim, só tem um cara sozinho, o cara que está sozinho é o Eduardo, Eduardo Martini, e o Martini é aquele gaúcho, chucro, aquele gaúcho raiz, pensa no gaúcho raiz, é o tal do Eduardo Martini, falei assim, cara, vou ficar com esse cara, não sei como é que o cara é, vou ficar quietinho, na minha ali, no meu, o que ele colocar na televisão, eu assisto, que as coisas, eu vou falar nada, deixa quieto, cheguei no quarto, ele bate, e quer chimarrão, não, não, tranquilo, Eduardo, tá, é da onde, e começamos a conversar, 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 liberdade, 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 ah, com três dias, eu já estava chamando de careca, já, com três dias de coisa, aí eu tinha um pouquinho de liberdade com ele, falou assim, calma, você não acha que você é meu amigo, não, você está só concentrado comigo, ele já me cortava do meio, já, aí eu falava assim, meu pai do céu, quando que eu vou ter liberdade com esse cara, e aí depois, mano, vamos começando a jogar, o Paulista começa, eu nem inscrito estava, mas aí o Paulista começa, e chega a oitava rodada, antes era, antes era todos contra todos, era 20 times, era todos contra todos, era 19 jogos, e classificava os oito primeiros, é, os oito primeiros, classificava, então era um Paulista enorme, grande, então, hoje em dia, na oitava rodada, está acabando o campeonato, a oitava rodada, estava no meio do campeonato ainda, e aí, a oitava rodada, vai, e tem, já o Léo já tinha, o Léo tinha sentido, o Evaldo tinha sentido a panturrilha, o Jean tinha, no segundo jogo contra o Santos, ele, ele machucou o joelho, sério, e, ficou de fora do campeonato inteiro, aí o Evaldo sente a panturrilha, o Evaldo entra no lugar dele, sente a panturrilha, o Léo estava sentindo, mas, jogando meio baqueado, o Guilherme estava jogando, o Fonseca, o Renan tem oportunidade, contra o Paulista, vai muito bem, ganhamos do Paulista, não me lembro quanto foi, mas, em casa, com o Sertãozinho, 3x2, e ele, os caras, tipo, acham meio ele, que as coisas não aconteceram, e aí, o Sérgio pega e chega na semana, e fala assim, ó, chegou a sua vez, sua oportunidade, é tudo o que você queria, agora agarra, e, seja você, seja você, tudo o que você está fazendo nos treinos aqui, tudo o profissionalismo que você é, seja você, porque eu sempre fui, cara, independentemente, se eu estou dentro, se eu estou jogando, se eu estou, se eu não estou jogando, se eu não estou nem indo para o jogo, se eu não estou nem inscrito, eu sempre sou o mesmo, não, não posso, lógico, alguns clubes, eu acho que eu desceria a desejar em algumas, em algumas atitudes, porque o cara sempre quer jogar, 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 e o cara acaba pecando em algumas coisas, mas, 98% de alguns casos, eu sempre fui o mesmo cara, jogando, não jogando, estando fora, ou estando dentro, então, eu sempre fui a mesma pessoa, e aí, eu tenho a oportunidade, e aí, falando com o Gadeira na semana, o Gadeira falando de bola parada, e tudo mais, eu falei, eu vou começar a treinar, com você, pode? Ele falou assim, vamos embora treinar, e aí, antes do jogo do Ituano, comecei a treinar, lá no Brasília, na época, eu já treinava já bastante, antes do treino, que a gente tinha mais tempo, moleque, então, não sentia cansado, sentia nada, e treinava, e aí, eu peguei para treinar, treinei com ele, cinco faltas, mandei três no gol, o Gilson pegou, uma fez um milagre, dois gols, aí, o Gadeira olhou para mim, assim, do lado, e ninguém ficava, quando ele treinava, ninguém ficava junto com ele, só eu fiquei, eu até meio fiquei assim, eu falei assim, caramba, que responsa, ele deixando aqui treinar com ele, aí, ele falou assim, o velho está cansado já, ele falou para mim, ele falou assim, o velho está cansado, amanhã, primeira bola, você pega, mas é o seguinte, se a bola não for no gol, se a bola não for no gol, se você não fizer, pelo menos um U, se o Gadeira não fizer, é um milagre, se o motor pegar aqui, você nem chega mais na bola, se a bola isolar, você nem pega mais na bola, faz um U, ou tenta acertar, pelo menos no gol, eu falei, tá bom, beleza, eu falei assim, meu Deus, não sai a falta, eu já estava torcendo, para não sair falta, porque ele ia dar a bola para mim, aí, começo do jogo, vai, jogo truncado, jogo truncado, jogo truncado, 10, 12 minutos, não sai a falta, aí, ele chega, ele está arrumando a bola, eu chego perto dele, ele falou assim, eu posso bater, aí, o Otacílio chega também, o Otacílio Neto chega do lado, o Otacílio, eu vou soltar o pombão, o Otacílio já era meio, meio de pirocada a cabeça, vou soltar o pombão, vou soltar o pombão, o Otacílio estava fora demais, e ele tinha voltado do Corinthians, ele tinha feito vários gols no Corinthians, de falta, aí, o Gadelha, não, não, deixa o menino bater, deixa o Diego bater, aí, eu peguei, ele pegou, eu falei assim, já falei, aí, até que eu paro na bola assim, solta o Otacílio, ele sai, vai na barreira, ele sai, vai do lado da barreira, o Otacílio, sai, vai na barreira, e eu fico com a bola, coloquei, aí, sobe os quatro, os quatro aqui na barreira, tá ele aqui do lado, os três, sobe, os três, salta, mas salta muito alto, tanto é que esse aqui salta, ele tenta contar a cabeça aqui, esse que a bola passou por cima, que é o Sandro, com o Ruivinho, jogou no Cruzeiro, ele só levanta o pé assim, aí a bola passa por cima, do cara que não soltou, e a minha bola vai forte, aí o Saulo tenta tirar, a bola bate na mão do Saulo, entra no ângulo, ali eu falo, agora eu mudei minha carreira, agora eu mudei minha vida, patamar cresceu, porque patamar agora aumenta, e as coisas vai, e aquilo, no começo da minha carreira, eu tenho um gol, tinha um gol pelo Brasile, lá em Taboão da Serra, na Bezinha, e eu não tinha feito mais gol algum, mais gol algum em nenhuma época, e aí do nada, um gol de falta, num Paulistão, com a camisa da Ponte Preta. Ô, tem uma imagem legal aí da Ponte Preta, pra gente mostrar, essa é da Gazeta Prez ainda, e você tem guardado, nossa, eu tenho uma foto da Gazeta Prez, ó, que bela foto, hein? É, esse aí já é no Brasileiro, já. Ô, esse Ariel incomodava, hein? Nossa senhora, e esse time do Curitiba, foi o time que foi campeão da Série B esse ano. Era ele, era Ariel, Dudu, Dudu com 18 anos na época, isso, e era um time demais, e aí foi na onda que a Ponte pegou, e me deu três anos de contrato, e aí eu, bastante, aí eu comecei já a mudar os pensamentos do profissional, já comecei a ver outros olhos, 6 gols, 6 gols, comecei já a fazer as coisinhas lá americanas já, e aí eu comecei a pensar no casamento, que já estava enrolando já demais, estava sete anos já com a nega véia, já, e ela já estava querendo sair de casa já, e nós estávamos muito sérios mesmo, e o pai, eu tenho uma história com a minha esposa, que o meu sogro é um cara, um cara, um pai raiz mesmo, igual o meu pai, meu pai sempre foi comigo, e graças a Deus a educação que nós temos hoje, é por causa desses pais raízes, que nos ensinou muito, e nesses sete anos que a gente namorou junto, eu nunca dormi na casa da minha esposa, e ela nunca dormiu na minha casa, a gente, eu pegava a bicicletinha, duas horas da manhã, para levar ela embora, a gente morava 5, 6 quadras de casa, então eu saia de casa uma hora, duas horas da manhã, pegava a bicicletinha, ia lá até ela, ia até na casa dela, e deixava ela e voltava de bicicleta, com cozinhamento, que cidade e jardim, e nesse época aí, meu Deus, encontrava cada fantasma no meio do caminho, meu Deus, que é a história. Você não pode esquecer de falar da história, quando você enfrenta o São Paulo, que o pai está na arquibancada, lá do Moisés Lucarelli. Verdade, aí tem essa história do, foi logo depois do jogo de Ituano, foi o Ituano, lembro, foi um jogo em casa, e aí logo em seguida é o São Paulo. E na época, nas antigas, que eu estava picando para tudo quanto é lugar, e não ia para o jogo, na época da Etapirense, que no começo da 3, eu não fui para uns 2, 3 jogos, meu pai, eu voltava embora para casa, e meu pai não achava legal aquilo, ele achava que eu tinha que ficar no clube, e realmente depois eu comecei a pensar em algumas coisas, e é a realidade, que você desfoca algumas coisas, e é o normal. E aí, chegava em casa, ele, não foi para o jogo? Aí eu falava assim, não, esse jogo eu não fui. E aí, chegava no outro final de semana, foi para o jogo? Não, esse aqui não fui. E eu chegava lá em casa, e ficava tranquilo, tudo mais, e pegava e olhava para mim, me já querendo falar alguma coisa, tanto é que depois no outro jogo, ele olha, cheguei em casa, e falei assim, acho que hoje ele não vai falar nada, tá tranquilo, terceiro, quarto jogo, eu estou voltando embora, e não estou, terceiro, quarto jogo, aí ele é a lenda. Você está diferente aí? Esse é o verdadeiro Jussani. Você está diferente aí? Você está parecendo um gerente de loja, sei lá. É, esse é aniversário da minha filha. Olha lá, está bonitão. É aniversário de cinco anos da pequena, essa época já estava bonito. É foto, a foto ajuda muito. Mas o velho está bonito, essa foto. Está, pô. Então, e aí esse cara é o cara, o cara é meu ídolo, que eu, cara, esse cara que me ensinou na vida, que me deu a educação necessária, para que hoje eu possa ter, dar educação para minhas filhas, é tudo dele que eu tiro, e é um cara fora de comum. E aí, o terceiro jogo, ele pega, cheguei em casa, ele já, eu acho que ele estava estressado da semana, do trabalho dele também, e tudo mais. Aí, ele não foi para o jogo. Eu falei, não, não fui não, pai, eu vou, ah, sei lá, eu estou meio, aí ele falou assim, ah, sabe o que você faz? Dá com isso aí. Para, para com esse negócio de futebol aí, com esse negócio aí, você não está nem jogando time da Série A3, você não está nem indo para o jogo time da Série A3, você vai querer jogar esse futebol ainda? Com duras palavras, desse tom, desse jeito, e olhou para mim, para com isso aí, para, larga, larga com isso aí, isso aí não é para você não. Aí eu, na hora, meu olho já começou a lacrimejar, meu olho já, eu já querendo já falar um monte, tá, mas respeito, acima de tudo, meu pai, minha mãe, em momento algum, eu ia fazer algo, falar algo, de respeitar, eu só falei com um olho cheio de lágrimas mesmo, mas chorando mesmo, peguei e falei para ele, falei o seguinte, um dia, um dia, você vai ter orgulho do filho que você tem, e da carreira do seu filho, um dia, você vai ter orgulho. E isso, e aí eu coloquei na minha cabeça, decidi eu sair de casa, e eu fui na casa da minha namorada, conversamos muito, tudo mais, falei para ela, falei, entenda, ela já tinha entendido já muito, nessa época de vitamina aí, eu já deixava de ir para casa, já não tinha tempo, não tinha dinheiro também, para ficar indo e voltando direto, não tínhamos essa condição financeira, para fazer isso, e ela sempre entendeu muito, falei, só me entenda agora, até o final da série A3, eu não quero voltar, um dia, se você quiser ir lá, lá em Itapira, você vai, pega o carro, pede para o seu pai, sua mãe levar você lá, não sei o que lá, a gente fica lá um tempo, mas, eu não vou voltar, e ela entendeu, normal, e eu não voltei, até o final da série A3, eu não voltei para casa, e aí ele viu que, aquela frase que ele falou para mim, fez um efeito muito grande, e, e aí comecei a, a entender que eu tinha que, que dar um estralo na minha cabeça, para mudar a minha carreira, e aí foi na onde que, na Copa Paulista, principalmente, eu comecei a ficar muito mais, espiritual, muito melhor, questão de procurar mais Deus, de estar mais próximo, e eu só, eu só fui entender, quando eu cheguei na ponte, que esse gol de falta mesmo, não dá para entender, um jogador, que nunca treinou, e treinar um dia, outro dia, e as coisas acontecer, e um jogador, que não fazia gol, do nada, você começar a fazer gol, atrás de gol, atrás de gol, atrás de gol, numa equipe, que o, o patamar no futebol, é muito mais elevado, que é uma série B, e você, e você, está nessa vitrine, e começar a fazer gol, sendo que na vitrine da B, eu não fazia gol, então, ninguém ia ver, que era de maré, o futebol não adianta, hoje em dia, tem muito mais streaming, é muito mais, para visibilidade, mas naquela época, não tinha nada disso, naquela época, não tinha, naquela época, a Bezinha, era 64 jogos, era 30 jogos na rodada, a RTV pegava um jogo, e nem foto tinha, nem foto tinha, não tem, porque é difícil de marrom uma foto, e dentro de tudo, que você falou, o melhor batedor de foto do time, chega e te dá moral, para você bater no seu moleque, não é destino, demais, é demais, é demais, e é uma bola que se muda, essa bola é a bola que muda a carreira, porque essa bola, logo em seguida, é dois, três jogos, aí vem o jogo do São Paulo, que aí vamos, da história do meu pai, que é o meu pai, São Paulo indo fanático, desde infância, está no sangue, e você pega, e está naquele jogo ali, você começa a entrar, aí ele começa a entrar, sempre estava em um lugar específico do estádio, eu sempre via ele na lateral, do escanteio, eu sempre olhava, minha família sempre ficava ali, e eu começo a entrar, e começo a olhar, e eu não vejo, vejo minha família, minha mãe, minha namorada, os amigos ali, e não vejo ele, só que eu dou uma olhada lá para o fundo do lado, eu vejo mais ou menos a cabecinha dele, lá em cima, perto de um poste lá, e vejo ele lá em cima, aí eu falei, tranquilo, eu fui, entrei, aí você está cantando o hino, eu estou de olho, meio assim, olhando para ver onde ele está, e aí ele some, do nada, vai para trás, aí passa cumprimentando, Rogério, Richard, São Marlos, Washington, não, time massa, time do São Paulo é time massa, e os caras cumprimentando e tudo mais, aí eu falo assim, hoje eu posso falar que eu virei atleta, o jogador de futebol, hoje eu posso falar que eu virei jogador de futebol, que eu estava vivendo aquilo ali, naquele momento ali, e a gente perdeu 2x0 esse jogo, tudo mais, e aí acabou o jogo, eu estou saindo lá fora, para conversar com a família, e tudo mais, esse dia até que a torcida da ponte estava um pouco mais aliviada, a torcida da ponte é sério, sério, sérias coisas eu vivia ali dentro, pressão, nossa senhora, ameaça, muito, muito, mas nunca agressão, e na parte física nossa não, mas em questão do ônibus, várias vezes, deitado no corredor do ônibus, para negócio de pedra, essas coisas assim, vixe, incontáveis, várias vezes, mas a gente sabia, porque a pressão ali é muito grande, e ali eu sabia, que se eu jogasse naquele clube, eu estava pronto para o mercado do futebol em peso, porque um clube centenário, naquela época já era centenário, fazia 110 anos quando eu joguei ali, fazia 110, naquela época, clube centenário, sem um título de expressão, e uma torcida fanática, do jeito que aqueles caras são, aqueles caras são fanáticos daquele clube, aqueles caras entregam aquilo lá pelo clube, na época tinha a Conceição, não sei se você lembra da Conceição, torcedora, torcedora símbolo, amava o né, ela estava todo dia, todo dia na porta do estádio, o Jacaré, o Jacaré, eu lembro dele até hoje, um cara que era sensacional também com a gente, torcedor, símbolo da torcida, um cara fora de série, aí tinha um que sempre mostrava o cartão amarelo e vermelho da Cativa, me lembro do nome dele, eu esqueci o nome dele, mas também outro cara também, que era símbolo ali, cara, tinha uns torcedor, que de vez em quando conversava com meu pai, conversava com a minha família na arquibancada, você fala assim, que sensação maravilhosa, está representando essa camisa, e aí sai lá fora, olha para todo mundo, meu pai está meio assim, inquieto, está meio chateado, falei assim, ah pai, já foi, e aí eu estou no caminho de volta, dia de americano, porque eu morava em americano, sempre morei em americano, eu joguei no Guarani, na ponte, sempre morei em americano, aí estou no caminho de volta, aí conversando com a minha irmã, você não viu seu pai lá, né? Aí eu falei assim, não vi, onde que ele estava? Aí ele falou assim, começou a música para entrar, na época, não me lembro se tinha a música, acho que não era igual agora, que tem a música do campeonato, não tinha, mas aí começou vocês a entrar, ele viu que o São Paulo estava entrando do outro lado, e vocês estavam entrando junto, e começou um tremelique ali, começou uma suação, uma suadeira nele, e começou a subir lá para cima sozinho, aí eu falei assim, o que aconteceu, o que já não estava acontecendo? Eu falei, não sei, não sei, só sei que a emoção bateu forte, e meu pai não é de chorar, meu pai não é o cara de demonstrar choro, demonstrar, porra, poucas as vezes na vida, eu vi uma lágrima cair do rosto dele, sempre foi um cara muito mais reservado, quando se alguma coisa, ele ia se escondia, então sempre foi um cara muito mais reservado, e esse dia ele falou, eu falei assim, chorei, chorei de emoção, e aquilo que eu falei para você, aquilo que você falou para mim, você pode ter certeza, que hoje você me deu muito orgulho, nós perdemos o jogo para o São Paulo, e aquele momento ali, foi onde ele falou que, aí ele falou assim, agora sim você é jogador de futebol, agora sim você é um atleta profissional, aí eu falei assim, falei assim, está vendo, para você ver, e foi poucos meses atrás, era poucos meses atrás, e aí como Deus faz as coisas maravilhosas na vida da gente, aí logo em seguida, o jogo contra o Palmeiras no palestra, ganhamos 2x0, gol meu, gol em cima do Marcão, gol meu, aí o jogo em seguida, jogo em casa contra o Rio Claro, batamos 2x2, fiz gol esse jogo, foi um jogo atrás do outro, chegou uma série B, o sétimo primeiro jogo da Copa do Mundo, o sétimo primeiro jogo da Copa do Mundo, nós tínhamos sete jogos, eu tinha feito dois gols já de cabeça, que beleza, foi uma coisa assim, tipo um êxtase assim, que eu estava vivendo, eu falei, cara estou vivendo tudo isso aqui agora, aí foi na onde, que os caras colocam uma multa alta no meu contrato, que eu era um zagueiro novo, que estava fazendo gol e tudo mais, o povo já começa a olhar, e aí tem a parada da Copa do Mundo em 2010, tem a parada da Copa do Mundo em 2010 da África, e a gente vai treinar no CT, no Oscar, e aí os caras da diretoria falaram, tem uns clubes aí de fora já de olho, não sei o que lá, talvez vai aparecer alguma coisa aí, fica meio, continua do mesmo jeito e tudo mais, mas tem um leque novo daquele jeito, que não tinha tanto cacuete, não tinha base, estava vindo de vários jogos em divisões menores, chegar no Paulistão, chegar na Série B, fazer gol do jeito que está, seis gols, num primeiro semestre, um zagueiro novo, os caras, na hora os caras fazem isso aqui e vão embora, verdade, aí volta a Copa do Mundo, Jorge me tira do time, volta os dois negros velhos para a zaga, e eu chateado, triste para caramba, porque era o momento que eu poderia ter novamente um up na minha vida, e aí quando ele me tira do time eu machuco o tornozelo, foi a única vez que eu machuquei, aí eu machuco o tornozelo, eu machuco sério, eu rompe o detóide, o desligamento do tornozelo, e aí eu fico até o final da Série B sem jogar, aí eu volto só, faltando seis jogos por aí, aí eu volto a jogar, meio mancando ainda, sem muito ainda mobilidade, ainda, mas eu volto, porque eu quero voltar, só que não era para mim ter voltado, era para mim ter ficado ainda o ano inteiro sem jogar, aí eu voltava só em 2011, aí em 2011 muda o treinador, muda o Gilson, Gilson Kleina chega, diretoria já estava meio, sei lá o que aconteceu, mas não estava tão confiante do jeito que estava confiante nos outros anos, eu voltei meio baqueado também no tornozelo, mas mesmo assim começo jogando Paulistão, aí começo jogando Paulistão, começamos mal, perdemos os dois primeiros jogos, Mirasol e depois em casa contra Sertãozinho, em casa e Sertãozinho, perdemos fora em casa contra Sertãozinho, aí depois vamos com o São Paulo no Morumbi, ganhamos, ganhamos do São Paulo de 1x0, gol do Thiago Luiz, aí o time encaixa, aí o time encaixa, que aí eu saí do time, aí jogou o Leandro Silva e o Ferron, aí o time encaixa, sai do time, o time encaixa, ganha o jogo, aí eu só tenho oportunidade, depois no final, quase no finalzinho do Paulistão, dois jogos contra o Barueri, contra o Grêmio e Barueri na época, e depois no Troféu do Interior, que é nas fases que depois nós chegamos na final contra o Oeste, nós perdemos o título do Oeste, e aí vira a chavinha para a Série B, dez caras do Paulista é meio afastados, esperando o contrato, aí os caras colocaram eu nesse meio aí, só que na época tinha os caras de olho em mim, já para ir embora, e foi onde eu, os caras do Sendas, na época tinha o Grupo Sendas, o Grupo Sendas, e leva eu para o Bahia, na Série A. Tem uma imagem de você com o Dani Moraes, a gente não cansa de elogiar o Dani Moraes, como ele está comentando bem, né cara? E que cara sensacional, já naquela época de jogador, ele já era o QI um pouquinho mais elevado como jogador, um cara humilde, um cara gente boa, me ajudou muito também nessa época de Bahia, muito conselho dele. Olha isso, cara. Aí novinha. Esse jogo aí foi um jogo, quando eu ia jogar contra o, um outro internacional lá no Beira Rio, e aí ia jogar ele na zaga, e fizeram uma foto no treino, aí Carlos Alberto está lá no fundo, de trânsito, Carlos Alberto. É, Carlos Alberto. Não, o nosso time era Fael, Fabinho, Carlos Alberto, Ricardinho, Souza, Caveirão, Tite, Lomba, Marcos Martins, Lulinha, Camacho, Magno, Papai Joel, alternador, Jones Carioca, Marconi, Avni, na época tinha um Avni, lateral esquerdo. Puta, jogava demais, sumiu. É, depois ele machucou o joelho, né? Depois, acho que dois anos depois, ele machucou o joelho, aí para ele voltar, ele sofreu para voltar, e depois foi complicado. Mas era ídolo lá também, subiu da Série B para A, na A, nesse ano. A Jobs também estava junto com a gente. Primeiro a René Simões, né? Quando eu fui para lá, o René que me levou para lá. Aí levou eu e o Paulo Miranda, Paulo Miranda que estava no Oeste, aí nós dois fomos zagueiros. Aí tinha o Tite, e o Tite, Tiego e o Dani. Tinha os três zagueiros lá. O Tite que morreu na Chape. O Tite falecido da Chape. Aí tinha o Tite, o Tiego e o Dani. Aí levou eu e o Paulo. Aí ficou nós cinco para duas vagas. E aí o Tite e o Dani já tinham jogado no Baiano, os caras já não tinham sido tão legal, eles não chegaram nem na final do Baiano. E aí o Tite estava jogando, e aí eles queriam um parceiro para o Tite. Aí largou na frente o Paulo, aí o Paulo foi bem, e aí eu não conseguia entrar. E aí ficou eu e o Dani para outra vaga. Então sempre quando o Paulo ou o Tite não jogava, jogava eu e o Dani. Então sempre... Mas eu não cheguei a jogar muito. Joguei acho que três, quatro jogos. Joguei com o Joel. O Joel com o Joel é sempre o décimo nono jogador. Você foi campeão baiano. Aí depois no outro ano, em 2012, aí eu fui campeão baiano. Aí já era o Falcão. É, era o Falcão, o treinador. Aí o Joel era... Estou falando para você, nesse brasileiro de 11 desse jogo do Inter, o Joel sempre me levava como o décimo nono jogador. Dezoito jogava e tinha o corte. O corte era eu. Eu sempre ficava de fora. Eu sempre ficava na... Sempre ficava na arquibancada assistindo com os auxiliares ali. Mas levava. Mas levava. Mas sempre queria ir lá. Quer dizer, viajava. Sempre queria ir lá. Conheceu o Brasil. Mas era um cara sensacional. Um cara de grupo, um cara que ninguém ficava triste com ele nos treinos. Ninguém ficava... Ficava puto que ele deixava de fora. Cara, sacéu. Papaizão, né? Papaizão, papaizão. Aprendi demais também com esse cara. Menos inglês, né? Você não aprendeu inglês com ele. Mas ganhou dinheiro com o inglês dele. Ganhou dinheiro com o inglês dele. Mais com shampoo do que com o inglês. Com certeza. Bom, do Bahia você vai para o Joinville. Do Joinville você joga bastante. É, porque aí quando vira o ano no Bahia. O Joel fica. Aí depois ele vai para o Flamengo. No meio do baiano. Dá três jogos e ele vai para o Flamengo. Dá três jogos o... Aí. Dá três jogos e ele vai para o Flamengo. E depois chega o Falcão. E aí o Falcão assume. Nós vamos até a final do estadual. Fomos campeão baiano. Em cima do Vitória. Em cima do Vitória. Em cima do Vitória. Mas lá é só... Difícil. O ano que o Bahia não chegou. Que foi o ano depois que eu cheguei. Foi Bahia de Feira e Vitória. Sim. Aí foi o Vitória campeão em cima do Bahia de Feira. Então aí a gente... Não, foi o Bahia de Feira foi campeão. Minto. O Bahia de Feira foi campeão em cima do Vitória. Tanto é que depois veio dois, três jogadores do Bahia de Feira. Que foi o Jones. O Jones. Que depois jogou na Chapecoinha. Jogou em algum lugar. O João Neto e o Jair Goleiro. Então aí eu chego no Falcão no final do baiano. Pego e falo para ele. Cara, tem umas coisas para sair. O Jair Goleiro tinha acabado de subir para a Série C. Numa estrutura de clube montando uma estrutura. Um time muito organizado. Um time muito certinho. E eu tinha conversado com os amigos mesmo. Os caras tinham falado para mim que estava tudo mil e uma coisa certinha. E eu chego no Falcão e falo, Falcão, Falcão, professor, eu preciso jogar. Eu tenho que sair. Eu joguei nesse baiano, se eu não me engano. Eu comecei jogando. Comecei jogando com a Tétia Lagoinha. Aí o Paulo tinha ido embora. Foi embora para São Paulo. O Paulo foi embora e ele coloca o Dani para jogar. Aí ele joga o Dani e o Tite. Aí depois não me lembro quem chega. Mas aí eu joguei seis jogos do baiano. Mas aí eu falando, e se no baiano eu joguei seis jogos, no brasileiro não vai nem... Só que ele tinha eu, o Tite, o Dani e mais um, que era o Du. Era o Du, era da base, moleque. Era o Du. E aí ele pega e fala para mim que ele precisa de mim ali. Que ele não ia liberar e não sei o que lá. Falou para ele, professor, eu preciso ir embora. Eu preciso jogar. Eu sou novo ainda. Eu sei que eu tinha contrato até final do ano ele com o Bahia. Mas eu preciso jogar na Série A. Ah, vai ser complicado. Você vai trazer mais dois caras aí para jogar e eu não vou jogar. E eu preciso ir num time para mim ter uma estrutura e jogar. Eu não sou cara de ficar de fora. Não sou cara de ficar no DM. Você conhece já. Desde aquela época já era assim. Mas eu quero jogar. E ele falou assim, ah, tranquilo. E aí o Jair Vila tinha feito uma proposta muito legal. E aí eu falei, não, vou assumir esse projeto aí. Mas era muito cru. Era um time de Série C que estava na Série D. Chegando já na Série B, assim, do nada. Porque na Série D eles subiram num vacilo do... América de Natal. Não sei se foi América de Natal ou coisa. Que os caras acharam um jogador regular. E aí o Jair Vila sobe para a Série C. E logo no primeiro ano de Série C, a campeã da Série C já sobe para a Série B. Então, eles chegaram, tipo, já se estruturando. Mas já chega na Série B, numa Série B muito forte. E aí eu falo. Eu falo, não, agora eu vou ficar aqui. Já tinha jogado pela ponte, já. Então, eu já falo assim, agora eu vou ficar aqui. Uma cidade maravilhosa, se aconchega e tudo mais. No Catarinense eles tinham saído na semi, final, alguma coisa assim. Com o Argel. O Argel era o treinador. O Argel vai para o Figueirense. E quem assume é o Leandro Campos. Aí o Leandro Campos me liga. Meu amigo. É. Leandro Campos, bigode. Trabalhou lá, hein. É mesmo? 2002. Caramba. Foi técnico na Inter. Ele fez um trabalho espetacular na Inter. Não, mas ele é demais. Ele foi campeão do segundo turno do Paulistão. Ele é demais. Com a Inter. Ele é demais. Gente boa, cara do bem. E foi muito correto. Trabalhou muito tempo no Ituano. Muito tempo. Muito tempo lá em cima também, na BC também. Ele tem uma moral boa também. Eu lembro. E aí, cheguei no Joinville. Ele falou que o time ia ser mudado. Porque ele ia para a temporada. Mas ele falou que cada um ia ter sua chance. Aí tinha eu, Maurício, Pedro Paulo, Lino. Tinha nós quatro zagueiros. Maurício jogou no Palmeiras. Que brigou com o Bina. Ficar bravo. Ficar bravo quando fala isso para ele. Que ele apanhou o Dobina e ele ficar bravo. O Maurício aí fechou mesmo. Foi feio demais. Ele jogou na Portuguesa também. Jogou na Lásia. O Maurício fez uma puta carreira. Já foi para fora. Jogou. Quase foi para o Manchester. Na época do Manchester, ele tinha falado para mim que era ele e o Rorro. Depois que o Rorro foi, aí ele não foi. Atrapalhou demais essa agressão. É. Não, mas ele fez uma carreira muito boa. Na Lásia, fora. Ele fez uma carreira muito boa. E aí, o Leandro pegou e começou o Pedro Paulo e o Maurício. Eu fico tranquilo. Tudo certo. Só que aí teve uma oportunidade já logo na quinta, sexta rodada, alguma coisa assim. Que o Pedro Paulo, ele queria trocar. E aí botou o Maurício para jogar. Aí quando colocou o Maurício, aí a gente engrenou um campeonato muito bom. Primeiro ano, foi aquele ano que fizeram 71 pontos, mas não subiu. Que foi o São Caetano que fez 71 pontos. Nós ficamos em sexto com 60. E não subimos. O São Caetano fez 71 e não subiu. E aí subiu o Atlético Paranaense. Nossa, eu não me lembro agora quem subiu. Você foi o Atlético Paranaense, Criciúma. É, Atlético Paranaense, Criciúma. Isso. América. América não? Ah, não me lembro agora. Mas eu sei que o São Caetano ficou com 71 pontos e não subiu. Ah, meu Deus. Em quinto colocado. E aí a gente fica... Aí eu fico no outro ano. Aí eu já... Já mais com um ano de contrato novamente. Dois mil e... Não, aí eu assinei dois anos de contrato com o Joinville. Assinei... Eu assinei do final do Brasileiro até o final do Catarinense. De 2013. E aí... Antes, na hora que acabar a Série B, o presidente me chama para me assinar mais um ano. Aí eu assinei o... 2013 inteiro até o final de 2014. O Catarinense de 2014. E aí em 2013 o Nereu muda a filosofia dele. Fala assim... Meu time, no ano passado, fez 60 pontos. Com um time bem compacto. Bem estruturado. Com jogadores não tão caros assim. Mas que fez um campeonato legal. Vou botar um dinheiro e as coisas vão acontecer. Aí em 2013 ele... Ele gastou legal. Aí ele gastou legal. Fez um time muito qualidade. Muito bom. E aí já não era o... Já não era o Leandro. O Leandro. Era o Arthur. Era o Arthur Neto. No começo no Catarinense. Aí o Arthur sai. Volta. Chega o Arthurzinho. O Arthurzinho tinha sido campeão da Série C. Nossa, lenda. Arthurzinho, lenda, lenda, lenda. Que treinador lenda. E aí chega o Arthurzinho. Mas só que aí depois no meio do campeonato o Arthurzinho sai. Arthurzinho sai e fica o Ramires. Ramires Uruguai. Mas aí a gente bate na trava de novo. A gente faz isso. O Sérgio Ramires comandou a Inter, né? Ele usava um cune. Pica, pica. Pica, pica. Ele tinha uma mania. Ele tinha essa mania. Os caras falaram que ele tinha essa mania. Pegava o cune e ficava gritando. Aqui ele fazia isso. Ele me deu a camisa do coletivo. Ele falava, ele falava, ele... Bola parada, ele falava assim... Jutani? Radar? Radar. Aqui? Mão? Radar. Radar. Você tem o atacante e radar. Aqui é seu radar. Você tem que tocar nele. Toca nele. Toca nele. Sabe onde ele está. Olha só. É, ele falava. Que coisa. E é outro cara também que eu aprendi bastante também. Muita coisa também. Até encontrei o filho dele agora, o Gigi. O Gigi estava na seleção sub-23. Até encontrei ele agora. Perguntei o pai dele. O pai dele está trabalhando. Estava em Joinville agora. Trabalhando agora. Acho que supervisor, diretor, alguma coisa assim. Que legal. Falou que estava bem. Foi muito tempo que eu não encontro ele. Ele trabalhou com o Sérgio Ramírez. Trabalhou na Copa São Paulo de Juniores também. Ah, foi? Foi. Ah, eu não sabia. Foi. Será que ele estava no... Estava no Patriotas. Se eu não me engano, era ele o técnico do Patriotas. Depois eu vou... Clube de empresário? É. Bom, você vai depois para o São Bernardo ou para o ABC? Depois eu vou para o São Bernardo. São Bernardo fazer o Paulista. É, eu vou para o Paulista no São Bernardo com... Com... E aí que você tem essa imagem de você com a sua filha, né? É. Vamos ver você. Nossa. Ai, bonitinho. A cara de assustada. Acho que foi um dos primeiros jogos que ela foi no estádio, eu acho. Como ela está com a cara da sua esposa aí. Tá, muito. Nossa. Mas essa daí é a mais velha. Essa aí é a mais velha. É a que tem a cara da esposa. É impressionante. Ela está. E ela é a mesma cara da pequena. Hoje é a mesma cara. Ela estava com três anos nessa época aí também. E aí, como é que foi no São Bernardo? Ah, é um clube, cara... É... Um clube de uma família. Na época era o Luiz Fernando. Era... Luiz Fernando. É, o Luiz Fernando, presidente. E o Edgar, o diretor. E era um clube que já vinha da Copa Paulista campeão. Foi campeão da Copa Paulista. E em 14 ficou praticamente quase todo mundo. Ficou o Castan, ficou o Lombardi, Eduardo Diniz, o Daniel, que até hoje está diretor lá, o goleiro. O Wilson Júnior, goleiro. E é os caras que tinham feito aquilo ali. O Edson Moara é o treinador. Na época era o Edson Moara. O Abobrão. O Abobrão é o treinador também parceiro demais. Cara do bem. E é o cara que foi correto. Foi coerente com algumas coisas. E aí, quando eu cheguei, o Castanho e o Lombardi estavam jogando. Foram campeão com o Abobrão. O Abobrão falou assim, Sani, me desculpe, cara, mas eu não vou conseguir colocar você. Porque os dois estavam jogando. Os dois estão bem. Você vai ter que esperar. Eu falei, não, está tudo certo, cara. Está tudo de boa, tranquilo. Você jogou limpo comigo. Está tudo de boa, tranquilo. E aí, contrataram o Erico Flores, o Marcio Diogo, o Elomar Bombinha. Elomar Bombinha era o nosso tacante. Careca, Badir. Badir estava voando nessa época. O Badir era o Pontinha que jogou no Marília. Está no Botopuranguense agora. Misericórdia como jogava bola. Joga demais, joga demais. Badir nessa época estava voando. Aí tinha os moleques da base também, Judson. Nossa, o time era... Judson era volantinho. É, meiazinho, meiazinho. Pelo amor de Deus. Jogou no Atibaia. O João Valim sempre tentou trazer ele para a Inter, nunca dava certo. É. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí, era um time muito bom. Era um time... Jean-Carlo, Jean-Carlo está no... Jean-Carlo meio, que está no Náutico. Náutico agora. Foi ali que ele se... Na Náutico não, ele está no... Não, ele estava no Náutico, depois ele saiu, mas ele foi bem no Náutico. É, ele foi bem no Náutico. Então, desde... Ceará. Ele era da base do Palmeiras. Ele está no Ceará. É, ele está no Ceará, isso. Foi campeão. E aí, ele estava na base do Palmeiras e aí ele foi para o São Bernardo. E aí, ele... O Dogão era desse time? Chuta, chuta. Zagueiro? Não, o Dogão não. O Dogão já... Acho que não sei se tinha passado antes, alguma coisa assim. Eu lembro. Era porque sempre o Valim queria trazer Dogão e Jutson. Isso. E aí, ele foi... Aí, o time encaixou. Dogão está no Jabaquara. Ah, é? Ele estava no... Jogando com 115 anos. Ele não estava no São Bernardo? No... No São Bernardo? Estava no São Bernardo, não era no São Bernardo, alguma coisa assim. Jogou? Não jogou no Jabaquara. É? Série A4. A4. Tem os caras que vai, né? Não, guerreiro. Tem os caras que é guerreiro que vai. Guerreiro. Daí, do São Bernardo, você foi para o ABC? Aí, eu fui emprestado. Acabou o Paulistão. Aí, eu cheguei a jogar depois, no... Depois do quinto jogo, por aí, o Boário, como ele tinha sido muito franco comigo, depois eu tive a oportunidade, jogamos, joguei. E aí, eu fui para o ABC. Vamos ver uma imagem do ABC contra o Vasco, né? Impressionante. Que fotão. Outra foto do Garaceta Press. Esse jogo aí estava lotado. Quem está na foto aí? Vamos lá. É o Giovann, o goleiro aqui, né? O goleiro nosso, que era o Giovann. Lá atrás, acho que é o Diego Renan, alguma coisa assim. Isso, Diego Renan. É, Diego Renan. Aqui do lado, aqui, com a camisa do ABC, que era o meu companheiro de zaga, que era o Sueliton. E ali, o que está sofrendo, deve ser o Carlos Eduardo, eu acho, uma coisa assim. Sim? É o Carlos Eduardo. Sim? É. Olha, que foto, cara. Maraca? No Maraca. Como é que ia jogar no Maracanã? É isso aí, foi a primeira vez que eu joguei no Maracanã. Só jogou uma? Ou várias? Só joguei uma. Só joguei uma. Caramba, você com tudo esse convívio? Tinha 40, 50 mil, alguma coisa assim. A gente lota todo o jogo. É. Vasca ainda, né? Vasca ainda fanático. Todo o jogo a gente lota. E eu não perdi um azer, esse jogo foi o gol do Kleber. Kleber Gladiador foi o jogo. Briguei com ele esse jogo. Nossa Senhora. Eu tenho amizade muito com o Kleber goleiro, né? Kleber Alves. E ele jogava pelo Vila Nova. Nesse ano. E ele trocou a camisa só para me dar a camisa do Kleber Gladiador. Então, aí esse ano, esse jogo foi o único jogo que o Vasca ganhou da gente, né? Porque depois nós pegamos ele na Copa do Brasil. Aí não precisa lembrar. Não precisa lembrar. A gente teve a pachorra de ser eliminado pelo ABC na Copa do Brasil com o Jussane jogando. Ô pai. Bom, antes disso. Eu ia pegar o Vasca e eliminar. É, foi o ano que os dois times de Natal lá passou. Que o América tirou o Fluminense. E nós tiramos o... Verdade. É, tirou o Fluminense. Foi 5x2 no Maracanã. Perfeito. Alfredinho, meu parceiro lá de Americana, fez dois gols. Olha só, cara. E aí a gente... E esse ano foi o ano que o ABC foi mais longe na Copa do Brasil. E aí depois nós pegamos o Cruzeiro. Aí o Cruzeiro, bicampeão brasileiro. O jeito que tava. Mas mesmo assim demos trabalho. Perdendo o Mineirão de 1x0. E fomos pro Parano das Dunas. Borrotado de gente. Lotado de gente. Não cabia mais ninguém. E ganhamos de 3x2. E no finalzinho do jogo ali nós tivemos duas oportunidades que se faz. Fábio! Aí o Fábio foi... Me deu a vida. É... E era aquela época que o jogo gol fora contava, né? Sim. Então... 3x2 favoreceu o Cruzeiro. Hoje em dia é pros pênaltis. Sem dúvida. 3x2, 1x0 lá. Então ia pros pênaltis. Mas aí... Mas fizemos... Moacir Júnior, na época treinador do ABC, fizemos uma... Cheguei com o Zé Theodoro. O Zé Theodoro que me levou pra lá. E depois o Moacir assumiu. E nessa época aí da Copa do Brasil já era o Moacir já. Top. Saímos do ABC e vamos para o CRB. Aí tem umas 3 fotos sua no CRB. Vibrando com gol. Jogou bastante também. 62 jogos, 6 gols. Aí foi com o time do Júnior. Lá no Cotuíro Verde. Cara, que legal, hein? Esse jogando é Tomotaka. Tomotaka. Aí você vai lá. Olha que time. Meu Deus do céu. Quem tá na foto aí? Roger Gaúcho, Flávio Boaventura, Adalberto e Somália. Onde Somália, cara? O Somália vem aqui participar de jogos beneficentes em Limeira. Mas esse aí não é o centroavante. Esse aí é o volante. Ah, é. Tem dois. Esse aí é o outro. Tá bom. O que vem aqui é o centroavante. Esse aí é o que... Não vou nem falar. Que ele não gosta. Que esse aí é meu irmão. Aí ele de novo. Aí é contra o Goiás. Gol contra o Goiás. Esse é meu irmão do futebol que eu fiz. É mesmo, cara? Somália. Que da hora. Jogamos em 3 clubes juntos. Jogamos no Joinville. Na época de Joinville ele foi. Aí depois no ABC. Ele já tava no ABC. Ele subiu da Série C pra Série B. Ele já tava no ABC. Tava jogando o fino da bola lá no ABC. E aí depois no CRB. Quando eu cheguei no CRB. Ele tava no ABC. Aí eu cheguei antes dele. E aí logo depois ele chegou. Cara, fora do comum. Que cidade que é Maceio, hein? Nossa Senhora. Eu tenho vontade de morar lá em Maceio. Minha esposa até hoje. Ela pega e fala que é a cidade que mais abraçou ela. E que ela mais gostou do dia a dia. Do ambiente. De tudo que tem pra fazer. De família. Custo de vida baixo. Praia. E praia. Nossa, é Maceio. Top. E é muito, muito boa cidade. Fora o clube. O clube também é sensacional. O clube... Eu sempre... É uma coisa que é sempre legal. Eu peguei sempre clubes que sempre tá subindo da Série C pra chegar na Série B. E esses clubes sempre tá se estruturando. E eu peguei essa estruturação praticamente de todos. Peguei do Joinville nessa época. Da Ponte não. A Ponte já tava. Mas peguei do Joinville nessa época de Série C. Estruturando. Hoje em dia você vai no Joinville lá. O CT que tem hoje em dia eu aproveitei no comecinho. Quando construiu eu entrei. Aí voltamos pro ABC. O ABC já tava na Série B já longe. Aí vai agora no CRB. O CRB não tinha CT. O CRB treinava no CT lá do antigo Corinthians Alagoano. Treinava no Corinthians Alagoano. Do Feijó. É, do Feijó. E aí depois ele... Em 2016 que a gente bate na trava em 2015 pra subir e não sobe. Em 2016 o presidente Marcos Barbosa faz o CT. Que é o CT hoje que tem. Então eu peguei já logo quando lançou o CT também. Então eu sempre cheguei nos clubes sempre que tava se estruturando. Começando a Série B pra fazer alguma coisa. E sempre foi um... Os times que deram certo eu sempre fui muito bem, mano. Então... Que legal, cara. Eu não tinha percebido em alguma situação dessa daí. Mas sempre foi assim. Bacana. Você vai pro Guarani. É um choque, né? Pro torcedor da ponte, pro torcedor do Guarani. Como que pode o Jussani, aquele que deu raça pra ponte preta jogar no Guarani? Difícil, hein? Os torcedores aceitarem. Mas você foi numa boa e foi bem no bugre. É, mas como foi muito tempo, né? Foi muito ano na frente. A ponte preta foi em 2010 e 2011. E aí eu fui pro Guarani em 2017, então... Ah, mas não é muito não. É, mas aí, queira ou não queira, os caras esquecem um pouco, né? Um pouco da rivalidade. E um ou outro ele acaba lembrando em algumas circunstâncias. Mas como eu nunca fui polêmico... E olha pra você ver como que é as coisas. Deus faz coisas tão certas e tão legais. O ano que eu joguei na ponte, o ponte era a Série A do Paulista, Paulistão. E o Guarani era A2. Então eu não tive derby. Quando chegou no brasileiro, o Guarani era a Série A. E nós era a Série B. Aí depois no Paulista, o Guarani não tinha subido a Série A2. O Guarani era a Série A2 ainda. Não tinha subido ainda. Não teve acesso ainda. E aí eu saí lá depois. Aí eu cheguei no Guarani. Guarani é Série A2 e a ponte Série A. E aí na Série B, o Guarani é Série B e a ponte tá na Série A. Nossa, você não teve derby. Então eu não peguei nenhum derby. Jogando nos dois clubes, eu não peguei nenhum derby. Então não teve rivalidade, não teve nenhuma imagem minha fazendo alguma coisa. Eu nunca fui de polêmica. Por um lado é ruim. Não, por um lado é péssimo. Por um lado é péssimo. Porque o que eu queria participar de um derby é loucura. Eu sei, imagina. É loucura. O sentimento é uma coisa... Cara, 51 jogos, 4 gols. 51 jogos, 4 gols. Quase o acesso contra o Batatais? Quase o acesso. Não me falha isso. Acesso não, né? Ficou fora da classificação. Você classificava 4. Você falou um jeito de ironia, né? Você gosta? Não, falei não. Se bem que eu não morro de amores pela Guarani. Não, mas é um clube... É, tá aí, Ed. É aquilo que eu falei. Como eu sou da região, eu tenho... Eu sei do peso das camisas. Eu sei o que representa as camisas por todos os torcedores. Tenho vários torcedores americanos do Guarani. Tenho vários torcedores da Ponte. Hoje em dia, até agora no Paulistão, me pedindo camisa do Guarani. Os amigos me pedindo camisa da Ponte. Um pé de camisa dos times aqui da região. E eu sempre vi muito isso. Eu sei como o peso da camisa é muito grande daqui, da região. E eu, um dos poucos caras que jogou nos dois e jogou, que só não fui, não passei só um ano e meio na Ponte e passei, joguei cinco jogos e fui embora. Joguei, tem mais de 40 jogos na Ponte. No Guarani eu tenho um ano e tem mais de 50 jogos. Eu tenho uma plaquinha lá da homenagem do Guarani quando eu fiz 50 jogos, que eu fiz no ano, o presidente Palmeirão na época, ele me deu a plaquinha. E eu tenho lá em casa, guardado com todo o carinho do mundo, cara. Que legal. Um clube sensacional, um clube que... Exatamente, era um clube que eu saía da minha casa. O caminho de Campinas, para mim, era uma alegria. Porque eu, na hora do caminho, já estava feliz que eu estava chegando num clube que me abraçou, que me deu um carinho. Por mais que, muitas das vezes, eu passei um perrengue danado lá, que é a minha família na torcida. Meu pai fala, meu pai e minha esposa, minha família, fala que é um dos piores clubes que elas assistiram. Porque eles passaram um perrengue nervoso ali. Porque foi um ano que a gente não subiu na A2, né? A gente não subiu na A2 e a gente começou o Paulista com o glorioso Finado Vadão. Com o glorioso Finado Vadão. Começou o Paulista com ele assumindo a bronca. Ele tirou o peso de todo mundo que estava na Série A2. Os 11 jogadores que jogaram o último jogo da Série A2 começou o Brasileiro da Série B. Os 11 jogadores que terminou e que não classificou na A2 começou a Série B. E nós começamos com dois jogos de portão fechado. Com o Brasil de Pelotas e Figueirense em casa, que não podia a torcida. E aí ele falou assim, o peso é todo meu. O seis faz, o que você bem entender, duas vitórias dentro de casa. Puta, grandes, Vardão. Saudado, Vardão. E a gente começou um primeiro turno esplendoso, brigando para liderança contra o Juventude. Faltava acho que quatro jogos para acabar o primeiro turno. Nós estávamos em terceiro, Juventude em segundo. Quem ganhava assumia a liderança no lugar do Inter. No lugar do Inter ou do América, alguma coisa assim. Acho que era o Inter. Quem ganhava passava para o Inter. Aí o Juventude, nós perdemos o Juventude lá em Caxias, 2x0. E aí nós tivemos uma sequência muito ruim. Aí a gente pega Juventude, Londrina em casa, Brasil fora e Internacional em casa. Aí nós começamos a descer a Ibanceira. Aí chegou no final do campeonato, brigamos para não cair. E aí foi na onde... Na onde que sua família passou perrengue também. A expectativa era muito grande. A expectativa era muito grande, muito alta. E pensando já em acesso, pensando nas coisas no final do primeiro turno, daqui a pouco brigando no segundo turno para não cair. Imagina, o torcedor do céu, o inferno muito rápido. E o futebol é isso. O futebol não perdoa. Se você não fizer, não vai. Se você não fizer, as coisas não acontecem. Então, a gente acabou passando os perrengues. Mas graças a Deus tinha os caras que conseguimos segurar a bronca. Eu, Baraka, Fumagalli, Richardson, Ilha Rocha. Próprio Leandro, goleiro. O Wagner, goleiro também. Então, os caras mais velhos, assim, o Leandro, o atacante que estava aqui, o Genilso, o zagueiro, o Oremir. Então, esses caras... O Oremir está saindo no meio do campeonato. Na hora que a fase estava boa, ele foi para a Turquia. Mas esses caras mesmo, assim, a gente conseguiu segurar a bronca e falar assim, cara, nós estamos aqui e nós não vamos deixar esse negócio cair, não. E não caiu. Não. Aí depois saiu o Vadão, aí chegou o Cabo, o Marcelo Cabo, mas ficou seis jogos também e não conseguiu. Aí chegou o Lisca doido. Aí o Lisca conseguiu tirar alguma coisa do elenco ainda que ainda tinha propício e ficamos ali na divisão. E agora chega a história mais importante da sua vida, o telefonema do Rogério Sene, né? Alô, Fortaleza! Um beijo para vocês. Eu sou Fortaleza, eu sou o leão do PC. Eu ganhei tantos seguidores por causa de você, Jussane, por causa do Correia. Vocês não têm noção do que a torcida do Fortaleza gosta de mim por causa de vocês. Você ajudou na campanha, autografou aquela camisa que nós mandamos para lá para transformar em benefícios para pessoas carentes de Fortaleza. Eu tenho uma admiração muito grande. E o Correia é o recorte que bateu recorde, né? Tem dois recordes no programa, né? Um com o Correia que ele fala que no Fortaleza a pessoa entra como atleta e sai como torcedor. É, concordo pelo menos. E o Pia, né? Com toda aquela loucura dele, deu meio milhão de acesso. Não é fácil o Pia, não. Mas Fortaleza, fale desse time que mora no seu coração. Olha como você orna com esse uniforme, Jussane. Esse uniforme tricolor é maravilhoso. É o Mal Correia. Faço as palavras deles a minha. Porque realmente é um clube que te abraça de um jeito, de um carinho e transforma você como jogador. Eu sou um Diego Jussane antes do Fortaleza e eu sou outro cara depois que eu saí de lá. Em questão de camisa, em questão de pessoa, em questão de carreira, em questão de visibilidade, em questão de respeito. Então, o Fortaleza me deu tudo isso. E eu sou grato demais por todos os caras que fizeram parte disso. Que fizeram naquele momento ali que a gente passou ali que não foi fácil. Foi um ano bem complicado. Que o começo a gente achou que não ia dar certo. Que a gente ia só jogar por jogar, só participar por participar. E depois, sabendo da característica do nosso time, sabendo do que a gente tinha em mãos. E do cara que estava comandando aquilo tudo, sabemos que a gente tinha um grande passo para que pudesse acontecer. E foi um final maravilhoso, um final feliz, que está eternizado na história. E quando eu vejo a fotinha lá, pintada lá, do título da Série B lá. E está a minha caricatura lá no muro lá. Vários torcedores vão no treino lá. Amigos meus, vão no treino e falam que... Ah, eu vi você aqui hoje. O próprio Dani, um dia que ele foi visitar o Fortaleza, ele tirou uma foto lá. Os amigos, tá? E aí, até me marcou que linda história fizeram aqui. Pô, isso é gratificante. Saber que sua carinha está lá. Saber que você plantou, colocou um tijolinho ali, plantou uma sementinha ali. E sua semente floresceu. E hoje, o que o clube faz, o que o clube tem. Mas nada é surpresa. Para mim, que eu vivenciei, que eu estava ali todo dia. E o que eu sei que os profissionais que estão ali, principalmente nosso amigo Marcelo Paes. Daniel, diretor também. Os caras que estão por trás, que tem um conselho absurdo também. Os caras profissionais demais. A gente sabe que isso não é nada de surpresa do que está acontecendo no Fortaleza. E a alegria de fazer um pouquinho da parte dessa história aí. Você coloca como o melhor momento da sua carreira? O ápice da minha carreira foi Fortaleza Sport Club. E o momento vivenciado pelo clube também. De mudança de patamar. Porque oito anos que estava brigando na Série C. Oito anos. Vários times. Acho que alguns times até melhores do que a gente tinha. Mas não conseguia o acesso ali. E a torcida tão machucada. Quando a gente chegou lá mesmo, eu percebia que a torcida era muito machucada com aquilo. A gente está tão feliz, tão em êxtase que a gente subiu. Não deixa a gente triste, não. Não deixa a gente ficar chateado novamente. Deixa só pelo menos a gente ir na Série B. O que eles pediam era isso. Deixa somente pelo menos nós aproveitar um pouco a Série B. Porque era muito machucado. Era mais naquele patamar que a gente estava ali. E de um cara que assumiu. Primeiramente o Marcelo escolheu um cara como o Rogério assumir aquela situação. E depois, em outra opção, o Rogério ter escolhido o Fortaleza como uma casa. De ele fazer um projeto tão lindo e tão esprendoso do que é hoje. Então, porque do que acontece lá dentro hoje, hoje, o Fortaleza é o que é. Tem estrutura o que é. Porque Marcelo Paes, Rogério Senne fizeram isso acontecer. E colocaram. E nós, ali que estávamos por fora, no comecinho ali, começou a construir junto. Então, eu sou muito grato. Tenho um carinho enorme. Tenho um quadro em casa. Que hoje, o quadro é eu, minha filha e minha esposa com a taça. E aquilo, para mim, é o ápice de tudo que aconteceu comigo no futebol. Então, a gente fica arrepiado. Porque é complicado. Dá para ver, cara. É bom demais falar desse time. É bom demais sentir tudo isso. Não voltei. Desde quando eu saí de lá, não voltei em Fortaleza. Mas o carinho que eu tenho. Os caras que me mandam mensagem. Aquela entrevista que eu te dei. Que a gente recortou. E depois você me falou. Cara, nunca vi tanta gente. Eles são assim, cara. Eles são assim. Por isso que eu tenho uma enorme liberação. E meu coração é Fortaleza. Eles, na hora do bom, eles vêm, te abraçam e colocam você no pedestal. E falam assim, hoje você merece. Que bacana. O que você lembra do Acesso? Eu lembro no dia do Acesso. Foi o jogo contra o Atlético. Primeiro já no começo do ano. Que a gente brigou. A gente não conquistou o título estadual. E isso que lá interesseceu demais a gente. E aquele momento de perder o título para o rival, para o Ceará. E a gente, naquele momento ali, a gente estava meio desfacelado. Porque eles estavam no momento melhor. Eles eram Série A. E nós éramos Série B. E nós sabíamos que aquele jogo ali era o último do ano. E aquele jogo ali ia mostrar muita coisa para nós que a gente ia enfrentar no ano. E a gente teria só depois, só a Série B só, de campeonato. E aí, o primeiro jogo foi 2x1. E a gente começou o segundo jogo bem e tudo mais. Logo em seguida, pênalti para nós. E aí, o Bruno Mello, o exímio batedor de pênalti. Um exímio. Nunca vi um cara bater tão pênalti tão bem. Aquele jogo ele vai e merra o pênalti no começo do jogo. E a gente toma um e depois a gente vai e empata. E a gente toma o segundo e aí a gente já não consegue. E os caras são campeões merecidamente. Foram melhores nos dois jogos. Ganharam os dois jogos, dois não. Os caras foram melhores. Mas é difícil administrar isso. É difícil você depois chegar no campeonato da Série B para você começar bem. E a gente conversava entre nós. O nosso grupo, aquele grupo também, era fantástico, excelente. Nós chegávamos antes no treino. Se trocava e ficava debaixo da... Íamos sempre treinar no CT. Ficávamos debaixo da árvore lá. Várias. Vários tempos até o Rogério chegar no campo para a gente conversar. De vez em quando ficava perto do refeitório conversando, todo mundo junto. Sempre na mesma sintonia, sempre no mesmo perfil. Um era dificilmente você ver um ou outro separado daquilo. Então, a gente estava criando um laço ali muito grande que a gente falou que se a gente começar bem, as coisas aí... E o acesso começou no primeiro jogo. Que é uma coisa... Outra situação absurda do futebol que a gente não entende. O Gustavo não é de bater falta. O Gustavo jogou a cearense inteira e não pegou na bola uma vez para bater a falta. E essa semana, como a gente tinha 15 dias para treinar, para a estreia do Brasileiro, que afinal... 15 dias não, foi uma semana. Uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Só que eu acho que a semana do Brasileiro já não era logo em seguida. O Gustavo pegou a bola e foi treinar. E o Rogério passando as instruções para ele. Rogério Senna, passando as instruções para o Gustavo. E aí, passando as instruções para ele, ele fazendo os movimentos. E ele começou a acertar, começou a acertar, acertar. E aí vai no jogo do Guarani. O Guarani vem desfacelado contra a gente, que é campeão da Série A2 aqui. Só que seis jogadores ficam, porque não terminou legal o jogo. E seis jogadores ficam. E é a hora que a gente fala assim, esse jogo tem que ganhar, porque os caras já não veio completo. Vai jogar em casa. Estreia a nossa no Brasileiro. Nós só temos o Brasileiro. Tem que pensar só no Brasileiro. Tem que fazer as coisas acontecerem em casa. E em casa não é para perder ponto. Em casa é o mais forte. Porque em casa, o que essa torcida faz por nós? O que esses caras carregam por nós? E realmente o primeiro jogo não estava num ambiente assim, que a gente falou assim, nossa, vai dar tudo certo hoje. Não estava. E aí a gente fez um a zero com o Tinga. Tomamos o empate. E aí uma falta na entrada da área. Último minuto para acabar o jogo. Último minuto para acabar o jogo. Aí eu vou na bola. Aí eu falei para o Gustavo, você vai pegar? Eu tinha treinado, mas eu tinha treinado um porradão no canto do goleiro e se vira o goleiro. Do jeito que eu sempre bati no CRB. No CRB fiz mais de sete, oito gols de falta. Graças a Deus, com Deus ajudando a bola entrando. Em alguma frestinha ela entra. Você mira aquele canto ali, em alguma frestinha alguém vai desviar e vai entrar. Ou se você mira a cara do goleiro, o goleiro assusta e a bola vai para dentro do gol. Então eu sempre coloquei isso. Eu falei para o Gustavo, vou bater, mano. Ele falou assim, não, deixa eu. E aí eu estou assim, posicionado assim, ele pega a bola. O Juiz Apita, a bola vai, mas não, não, não. Alá Rogério Senna. É, alá Rogério Senna. E aquele jogo ali, né? Ele falou assim, tem alguma coisa escrita nesse campeonato para nós. Não é possível. O Gustavo não tinha nem treinado. Ele treinou aquele dia, ele não fez nada. Ele não tinha feito nada. Aquele dia foi o dia acaso que ele pegou para bater instruções ali do Rogério e bateu. E a bola entra no ângulo. E aí nós começamos. Dez jogos, dez primeiros jogos. Nós tínhamos uma derrota, um empate e oito vitórias. Falei assim, cara, que isso? E o time encaixado, e o time fazendo. E o Rogério brigando e brigando toda hora com nós. Para que... O primeiro jogo que nós perdemos foi contra o São Bento aqui. E esse jogo, o que nós escutamos desse Rogério, o que nós escutamos foi coisa fora do comum. E realmente, nós tínhamos perdido o Gustavo. O Gustavo tinha machucado. E nós fomos muito abaixo. Mesmo assim, o Wilson entrou no lugar dele, fez o gol. E nós perdemos o Gustavo. E aí, a gente ficou uma sequência sem fazer gols, mas sempre empatando e tudo mais. E aí, começamos a... Sempre lideramos o campeonato. E aí, começamos a chegar. E Goiás começou a chegar perto da gente. CSA começou a chegar. E a gente liderando. E os caras chegando, três pontos. Só que quando a gente ia para jogar, os caras jogavam antes, os caras ganhavam. Não ganhavam. Os caras ganhavam, não ganhavam. Aí, nós vacilavam. Os caras ganhavam. Chegavam perto de nós. Aí, o próximo jogo, se eles ganhassem, eles passavam. Aí, eles perdiam. Aí, o outro perdia. Aí, não ganhava. Aí, não ganhava. Aí, não distanciava. Então, o campeonato inteiro foi assim. Teve uma época que todo mundo achou que não ia subir. Não me lembro se foi na vigésima. Não, na vigésima foi o jogo aqui do Guarani. Que foi o outro também. Aí, nesse jogo do Guarani, que passou o primeiro turno inteiro. Estava em primeiro ainda. E jogo do Guarani, novamente, aqui em Campinas. Que a gente começa o jogo mal. Começa perdendo. De dois a zero. Não, um a zero. Aí, o Felipe vai e empata um a um. Aí, nós tomamos dois a um. E o jogo estava totalmente prospício para o Guarani ganhar. Estava já certo. Já estava tudo no caminho. O jogo, o Gustavo volta. O Marcinho estava no banco. Entrou. O Wilson entrou. Os três que entram. O Wilson faz a jogada do gol. Gol do Marcinho. O Gustavo toca para o Marcinho. O Marcinho faz o gol. Aí, o Wilson vai para o fundo. Cruza na bola. Bola sobe para o Gustavo. O Gustavo faz o gol. Aí, vira o jogo no último minuto. Aí, estava escrito. Aí, vigésima rodada, você já está... Bitelão. Ah, você fala assim. Só se acontecer alguma coisa drástica no nosso time. Nosso time não conseguir jogar mais bola. Porque do jeito que está jogando. Do jeito que está fazendo. Do jeito que as coisas estão acontecendo. E nós jogávamos por música. Nós jogávamos fácil. Fazíamos as coisas acontecerem assim. Daqui a pouco nós olhávamos um para o outro assim. Falamos assim, caramba, cara. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Então, até aqui tem uma história engraçada do dia. O Pablo, né? O Pablo, também meu outro amigo do futebol. O que o futebol me deu. O Pablo, o Rogério sempre colocava mais ou menos sempre. Porque como nós jogávamos na semana a semana. Era difícil ele mudar o time. Então, sempre... E nós estávamos ganhando, 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 ganhando. E os caras... E nós sempre conversávamos. E o Pablo sempre falava. Falava assim, ó. Seguinte. Vamos torcer, aplaudir os caras para caramba. Porque se nós entrar lá e fazer cagada, nós está ferrados. Porque os caras estão bem demais. Os caras eram um taca, 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 tica, tica para lá e para cá. E se nós entrar, nós vamos fazer cagada. É melhor nós ficar quietinho e torcendo para os caras. O Pablo fala. E o jogo do acesso foi contra quem? Atlético, que você falou. Atlético Goianiense. Quanto foi? Atlético Goianiense e Goiânia. 2 a 0. Olha que festa. 2 a 0 para nós em Goiânia. E a volta para Fortaleza? Nossa Senhora. Mas o duro que o Rogério, ele pegou, ele cortou farra assim. Porque nós pegamos sábado contra o Atlético. Terça-feira nós pegávamos o CSA. Em casa. Se nós ganhássemos do CSA, dependendo de algum resultado, nós éramos campeão em casa. Então, ele tirou isso para que a gente pudesse ser campeão em casa. E festejar depois. Tirou farra e festejar depois. Só que aí chegou terça-feira, ganhando o jogo no finalzinho. Primeiro, faltando uns 10, 15 minutos. Como é que é o nome? John Clay? John Clay antecipa o primeiro pau lá, faz o gol de cabeça. A gente empata. E a gente não é campeão. E aí a gente tem que ir para o Havaí fora, que é em Floripa. E aí, no sábado, brigar pelo título. Só que o empate já estava dando o título para a gente, dependendo dos outros resultados. Do CSA, Goiás, eu acho, alguma coisa assim. E os caras não ganhando, automaticamente nós éramos campeão. E aí, nós vamos para a Floripa só pelo empate. Aí, eu falo, não, antes que ele tirou todo mundo do time. Aí, o jogo do título, ele tira... Eu, Gustavo, só jogou Líger, Líger, Bruno Melo e Bonilha, que estavam jogando titular só os três. Ele tira o time inteiro. E é onde que é a cartada que a gente é campeão. Porque o time tinha jogado contra... Tinha sido o acesso contra o Tédio Goianiense no sábado. Na terça-feira, jogou o mesmo time contra o CSA. Já estava desgastado. Aí, ele me tira. Tinga, eu. Tinga, eu. O Boeck. Olimpou o time. É, tirou todo mundo. Tirou todo mundo. Tirou o Gustavo, o Dodô, o Felipe. Tirou todo mundo. E quanto foi lá contra o OE? E lá, o herói despretencioso que a gente nem imaginava, que praticamente nem estava indo para o jogo. E depois começa aí, que é nessa época aí, que é o Rodolfo. Rodolfo entra no segundo tempo, que ele não estava nem jogando, e faz o gol lá. O Rodolfo que é o mesmo do América. E aí, muda a carreira do Rodolfo totalmente. É o do Novo Horizontino? Porque depois ele vai para o América, sobe com o América. Depois ele vai para o Cruzeiro, sobe com o Cruzeiro. Vai para o... Quase bateu agora com o Novo Horizontino subindo. Contra o Guarani, ele fez os dois gols do Campeonato Paulista. Ele entrou no segundo tempo. E subiu com o Novo Horizontino. É isso aí, olha para você ver como muda a carreira do cara. E era um herói improvável, e daqui a pouco, do nada, uma música que tinha lá, coloca o nome do Rodolfo, e já era. Fala do telefonema do Rogério. Ah, no começo? Como é que foi a chegada do Diego Jussani no Fortaleza? Alô, torcedor do Fortaleza, essa é imperdível. Eu demais gosta. Eu estava... Acabou o contrato com o Guarani, e aí... Eu já tinha acertado, já praticamente, no último jogo do Guarani com o presidente, já que a gente ia voltar, que ele queria ter uma base já do ano, mas só que ele não sabia que era treinador. O Lisca não ia ficar. E aí ele queria ver um treinador, mas falou que a maioria ali já ia ficar e tudo mais, que a gente ia renovar o contrato. Mas foi passando os dias, passando os dias, passando os dias. Dia 15 de dezembro, nada. Eu peguei e falei, cala aí. Falei assim, aí ele anunciou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz já tinha dois zagueiros contratados, que era o Willian Rocha e o Felipe Maia, que já estavam lá. Falei, o Fernando não vai te levar mais zagueiro. Então, eu acho que eu não estou nesse perfil dele. Eu vou procurar alguma coisa e eu não vou ficar esperando. Eu vou mexer já em alguma coisa. Aí eu falei assim, ó... Falei para o meu empresário, mexe o doce aí, vê se acha alguma coisa para a gente. Se não tiver, eu tento ver alguma coisa aqui, mas provavelmente na hora que você falar vai aparecer alguma coisa. Nisso, não deu nem dois dias. Estou saindo de casa. Depois dos 30, você já começa a não ter mais férias. Você tem férias 5, 3, 4 dias ali, só para dar uma inspirada no corpo. Depois você já começa a treinar novamente, porque não tem como. Depois dos 30, se você não estiver na atividade, quando você volta, você vai pagar o preço. E você vai pagar o preço muito caro. Você vai ficar atrás dos caras que já estão... Que têm uma genética melhor e conseguem fazer melhor que você. Então, você tem que pagar o preço em algum momento. E esse preço eu tive que pagar. Depois dos 30. E aí, eu estava treinando. Estava indo para a academia. Deixei minha esposa na casa da minha sogra. Estou indo para a academia. Meu telefone, número diferente, estranho. Meio de Estados Unidos, assim. Meio de fora. Aí, atendi. No Bluetooth do carro. Aí, ele falou, opa, Diego, tudo bem? Falei assim, opa, quem está falando? Falei assim, quem está falando é o Rogério? Você está podendo falar? Falei assim, estou. Estou podendo falar, sim. Isso, dirigindo. Normal, tranquilo. Falando aqui. E, não, estou podendo, tá? Então, me fala como é que você está? Você acertou com o Guarani já? Alguma coisa? Você não vai ficar? Falei, não, não vou ficar, não. Mas o que seria? Falei, então, estou num projeto aqui do Fortaleza. Não sei se você está sabendo. Um projeto legal. Eu vi seu scout aqui, eu assisti alguns jogos ano passado e eu vi que você está, as características andam muito do que eu penso e tudo mais. Vi que você fez inúmeros jogos, mais de 50 jogos no ano, porra. Não machuca, tá? Sempre não está em DM, tá? O que você acha, tá? Falei, cara, legal. O Fortaleza subiu, né? Uma cidade de massa. E eu sempre, sempre tive um carinho muito grande. Eu sempre fui treinar. Eu já... Sempre quando a gente vai jogar contra o Ceará, vai jogar para aqueles lados, a gente sempre treinava no CT do Fortaleza. E eu sempre tive um carinho. Então, até que eu fui um ano antes com o Guarani jogar. E o Richarlison tinha jogado lá. O Richarlison tinha encontrado a Toninha, que é a torcedora símbolo lá e está lá dentro. E ela, tipo, pegou e falou com o Richarlison, não sei o que lá. E eu sempre vi aquele clube ali, sempre. Aí tinha uns amigos que tinham jogado, os caras tinham falado que era sensacional jogar lá. Tinha uns amigos que jogaram até com o Correio em 2015, o Odemir e o Janioski, e lá era maravilhoso jogar e tudo mais. E eu sempre tive um carinho, sempre tive uma visão diferente. E ele falou... Aí eu peguei e falei assim, me interessa. Qualquer coisa fala para o diretor ligar e tudo mais, tá? Que a gente entra em conversa, tá? Para mim, de boa. Quer um... Se é empresário, se é alguma coisa. Aí ele falou assim, não, pô, eu sou o Rogério. Falei, tá, Rogério, mas é empresário, tá? Ah, não, não, não. Rogério, Rogério Senne. O volante começou a... Falei, Rogério? Falei, Rogério, desculpa aí, cara, tá? Mas eu não entendi a conversa, tá? Não sei o que lá. Botei aqui para o lado aqui, estacionei o carro, falei assim, não, não é possível. Botei aqui no... No pé aqui, para ficar quietinho e escutar a conversa. Falei assim, pô, Rogério, desculpa aí de estar te perguntando, tá? Mas você assumiu agora, né? Aí eu tinha visto já no noticiário que ele tinha acabado de assumir o Fortaleza, que tinha feito uma festa incrível para ele e tudo mais. Eu falei, pô, você está me chamando para ir fazer parte desse projeto junto contigo? Falei assim, pô, estou... O time está ficando legal, dia 2 de dezembro, dia 2 de janeiro a apresentação. O que você acha? O que você vê em valor, em mente aí? Falei assim, não, cara. Vê aí. Vê aí e me fala. Vê aí e me fala. Não, mas você aceita? Não, não, o quê? Aceito? Você não precisava nem me ligar. Você dizia, eu vou mandar seu contrato. Já estava aí, já. E aí ele brincou. Não, não, o que é isso, cara? Falei assim, cara, você não tem noção. Isso é o que você é para mim, dentro da minha família e com a minha pessoa. Ele falou, não, obrigado pelo carinho, tá? Mas então o cara vai te ligar aí, tá? Não sei o que lá. Papelini vai te ligar, o diretor. Que hoje está no REM, Papelini. Minha joia. Papelini vai te ligar, eu vou passar os trâmites para ele aí. Então, dia 2 a gente se encontra? Falei, lógico, dia 2 nós estamos juntos. Está tudo certo. Qualquer coisa eu vou em Miami. É, seguido. Aí ele falou, ele falou assim, não, que eu estou em Miami e eu vou ir antes do ano novo para lá. Eu vou depois do Natal. Falei, você não quer que eu vou também junto com você não? Para não perder essa batalha, não vou perder nada. Se quiser eu vou ir para Miami, manda passar. Não vou perder nada. E aí ele, aí eu logo depois em seguida, aí desliguei o telefone. Na hora que eu desliguei o telefone, eu parei no carro assim. Eu falei assim, é, o negócio mudou. O negócio mudou para eu, eu queria ficar perto da minha casa, mas Deus não quis. E um cara desse me ligando no meu telefone. Aí eu entrei no contato dele, já tinha uma fotinha lá de, uma legenda lá, que ele não tem foto dele no WhatsApp. Ele tem sempre uma legenda. E aí tinha uma legenda lá. Falei assim, cara, é ele mesmo. Falei assim, esse ano vai ser um ano que... Aí logo em seguida, peguei e falei assim, já sei por quem que eu vou ligar. Falei, vou ligar para o meu velho. Aí peguei, nem saí do lugar, liguei para o velho e falei, rapaz, está fazendo? Falei assim, estou chegando agora do trabalho. Estava chegando no trabalho. Falei assim, está sentado? Aí ele, não, o que aconteceu? Já pensou em alguma coisa ruim, né? Falei, não, senta aí que você vai cair de emoção, que eu te conheço. Aí ele, não, pode falar, filho, tá? Falei assim, então, estava indo aqui para a academia aqui para fazer as coisas e tal. O Rogério me ligou aqui para mim fazer parte do... Para mim, junto com ele lá, fazer o par de projeto lá do Fortaleza lá. Aí ele, Rogério? Tipo assim, ele também ficou meio assim, né? Falei assim, rapaz, Rogério, Rogério Senna, me ligou aqui agora. Você acredita? Aí ele fala, pai de brincadeira, pô. Você quer ficar brincando nessa hora? Eu acabei de chegar do trabalho, eu estou cansado. Você quer ficar ligando desse... Eu falei assim, estou falando sério. Me ligou aqui, já ofereceu já o contrato, o contrato de um ano até o final da Série B. E eu estou indo para lá. Já aceitei, já os caras vão só mandar o contrato aqui, os valores aqui certinho. E eu estou indo para lá. Ah, impossível. Falei assim, é, pai, tá, deu certo. Deus abriu um caminho certo e eu tenho certeza que você é muito feliz. Aí ele falou assim, filho, vem para cá, vem aqui para a minha casa aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu, de vez em quando na academia, eu fui na casa dele. Cheguei na casa dele, tá? Ele me abraçou e aí mostrei a ligação, que eu fiquei conversando com ele e tudo mais. Ele, nossa, como é que você, como que é as coisas? Até esse tempo atrás, nós estávamos assistindo o jogo e eu estava falando mal dele toda hora. Meu pai era corneta, corneta demais. Nossa, corneta aborrejada demais. Torcedor fanático. E São Paulo Lido, né? E São Paulo Lido. Você também é. É, quando eu era, antes do futebol, eu sempre, meu pai me vestiu com três anos de idade, meu pai me vestia. Por que você trouxe a camisa do Calé pra você? Não sabendo. É, e aí eu dei pra ele. E aí eu peguei e falei pra ele, cara, sensacional. E aí foi na onde? Que quando eu cheguei, né? Dia dois, quando eu me apresento no Fortaleza, eu bato de frente com ele já logo no PC. Na hora que eu chego assim, eu bato de frente com ele e eu não acredito. Aí eu, aí cai minha ficha, eu falo assim, é, vou ser comandado por esse cara aí e o sarrafo aumentou. Se o negócio não for diferente. E aí eu tenho, novamente, outra sequência no ano também. Fiquei fora de um jogo no Cearense, porque eu tava com excesso de jogos já. E ele me tirou por causa disso. E falou pra mim que ele me tirasse, que eu não ia jogar. E aí ele me tira também de quatro jogos da Série B. Eu jogo 50 jogos no ano. Eu sou o único dos poucos, um dos poucos que jogou 30 e... Eu joguei 34 no Brasileiro. Acho que o outro é o... Não sei se é o Boeck ou se é o Dodô, que ficou atrás de mim. Eu sou o cara que mais jogou com ele no ano. Eu sou o cara que mais jogou. E tive um ano excelente, primoroso. Acho que o ano que eu mais tive liberdade de fazer todas as coisas que eu queria. O ano que eu tive ali também a liderança compartilhada com alguns, porque ele gosta de compartilhar liderança. E tive a liderança compartilhada com alguns, que me agradou demais também. Então, é um ano que é pra ficar na história, não só minha, não só do Fortaleza, mas que eu vou ser eternamente grato por esse clube e por ele também, que hoje em dia mando mensagem pra ele, responde na hora, converso com ele toda vez quando eu preciso de alguma coisa, conversamos e a gente entra em detalhes que a gente fala. Então, é bom demais. Putz, sensacional, sensacional. Olha, estamos já? Três horas já? Rapaz, que bate-papo bom esse, hein? Bom, já que chegamos a três, então vamos esticar a mão um pouquinho. Viu? Tem alguns times aqui ainda. Vai, vamos lá. América Mineiro. Agora a gente vai mais assim, no modo turbo. No Big Brother. Vamos mostrar o América Mineiro, então? É aí. Você tá com o olho roxo aí, hein? É, tomei uma porrada de alguém aí, alguma coisa. Eu falo que... Cabecei a cabeça de alguém aí. Esse é o segundo uniforme mais bonito do futebol brasileiro. Só perde pro Vasco. Essa camisa é muito linda. Que linda, hein? Essa camisa é muito linda mesmo. Como é que foi? E aí foi a minha saída do Fortaleza, né? Sim. Que no Rogério não queria. Tanto é que eu tô no América até... Já começou o Campeonato Mineiro. E nós estamos conversando semanalmente ou mensalmente, assim, ele tá exigindo que eu volte. Ele manda mensagem pra mim, falando pra mim voltar. Que não aceita, que tudo mais, tá? Eu falo assim, cara... E eu quero deixar bem claro que na época saiu que eu sou mercenário, que não sei o quê. Não foi nada disso. Não foi nada de mercenário. Não foi nada de dinheiro a mais. A mesma proposta que o América me fez, o Fortaleza me fez. Não foi nada disso. Foi por questões de... Não foi pelo Rogério. Ao contrário, o Rogério queria que eu voltasse de muito, muito forte. Que ele queria que eu voltasse. Mas foi por questões de dúvidas da minha carreira, do que eu ia entregar pro clube no próximo ano. E de pessoas que achou que o Jussani não ia jogar o que jogou em 2018. Lá dentro do Fortaleza. Porque subiu pra Série A. Só que como o cara que mais jogou no ano, o cara que mais jogou no clube no ano, ia ter uma dúvida dessa. E chegou a mim. E quando chegou a mim, eu fiquei muito chateado. Muito chateado e muito triste. E eu falo de coração porque eu não falei nada pra ninguém sobre isso. E é uma coisa que me chateou muito. Dos caras lá de dentro do Fortaleza. E os caras sabem quem foi. Então, é uma coisa que me deixou mal. E eu fiquei quieto. Não falei nada pra ninguém. Fui pra América. Uma estrutura maravilhosa. Um clube maravilhoso de jogar. Pessoas sensacionais no clube também. Cheguei com o Givanildo, um treinador também, que sabe administrar um grupo. Sabe lidar com tudo isso. E são escolhas da gente que a gente faz no futebol. Talvez se eu tivesse ficado no Fortaleza, tivesse engolido sapo. Porque eu ia engolir sapo. Eu ia olhar pras pessoas que falaram algumas coisas que depois eu fiquei sabendo. Eu não ia me sentir bem. E talvez eu ia atrapalhar o ambiente. Eu falei até pro Rogério na época. Eu não quero ficar aí e atrapalhar o ambiente. Ao contrário. O ambiente tem que estar solto do jeito que está. A gente fez uma história linda, Rogério. Foi tudo muito meu maravilha. E eu fiquei muito feliz e muito lisonjeado do jeito que o Rogério falou comigo nesses três meses que passou e que ele me queria de volta. Fiquei muito feliz. Porque eu sabia que eu tinha feito o certo. Eu tinha corrido pelo certo. Eu tinha feito o certo. E as pessoas foram ingratas comigo. E isso me deixou muito chateado. De eu segurar algumas coisas lá e a gente fazer as coisas. Mas é a vida que passa, que a gente aprende. E aí eu fiz a escolha do América. E aí as coisas também no América. Chegamos até numa semifinal contra o Cruzeiro. E aí fomos eliminados. Mas com discussões de algumas coisinhas bestas também com o presidente de bicho. O presidente acabou entendendo pra outra coisa. E quando o Givanildo vai embora, que o Givanildo cai na segunda rodada da Série B, o Salon chega em mim e fala que não vai me utilizar mais na Série B. Se eu quisesse ficar lá, talvez, num próximo ano. E aí pra mim também. Eu sei que eu ia atrapalhar. Eu sei que não ia ser bom pra mim. E eu falo, tá bom. Então eu vou achar alguma coisa. E aí não dá nem 30 minutos que eu sair da sala do Salon. O Eduardo me liga. O Eduardo Batista que tava no Vila Nova. E ele me liga e eu vou pro Vila. Que eu fui pro América pensando já em ser campeão e título e acesso novamente da Série B. Porque o América tava fazendo um time muito forte pra disputar a Série B. É aquele ano que o América começa muito mal e depois tem um... Começa muito mal e tem um ápice de quase... E o acesso depois fica de fora por causa de um ponto, eu acho. E depois no Vila também. No Vila eu chego com o time também muito bem. Alain Mineiro já tava há muito tempo lá. Rafael, Wesley Matos, o próprio Eduardo. Eu fui pro caso do Eduardo. Gustavo Lima ali do lado apresentar junto com o... Olha o que os caras fizeram. Os caras fizeram usar a Buné na apresentação. Você tava com uma cara de bravo aí, mano? Não, mas por causa do Buné. O Buné fica meio estranho. Eu tenho uma foto também de Buné no Fortaleza também. De um jogo do Cearense também que tinha que fazer uma propaganda lá. Meu Deus do céu. Eu vejo aquela foto e falei, nossa senhora. E aí eu vou pro Vila achando que... Uma cidade também, Goiânia. Que Goiânia, que cidade sensacional de se morar. Que minha família... Minha esposa ama de paixão morar em Goiânia também. Amou de morar lá. Mas é um clube que deixou a desejar nos valores de vencimento. Hoje em dia não. Hoje em dia tá organizadinho. Hoje em dia o Everton falou pra mim que o Everton saiu de lá, né? Torci demais pro Everton conquistar o Acesque. É, rapaz. Porque senão sairia mais rápido, né? Demais. Tô naquela filinha. Tô naquela filinha de... Vai de Goiás a parecida, mais ou menos. Isso. De cinco. Diz o advogado, meu amigo Felipe Rino, que de cinco a uns seis, sete anos aí ela sai. Já vai dar cinco anos agora. Só aposentadoria. Ah, das meninas. Valorzinho bom. Das meninas. Valorzinho bom. Vamos deixar pras meninas. Já que ela vai até os 42, como você tá pensando. E eu também. O mínimo. O mínimo. Gostei demais. Obrigado pela amizade. Você sabe que você mora no meu coração. Ainda mais depois do que você fez, né? Quinze de Virascava ou portuguesa na sequência? Quinze. Quinze. Aí, rapaz. Alô, torcedor da Inter. Olha o Jussane, você que não sabe. Ele jogou na zebrinha. Olha aí. Aí vem a questão família, né? Aí vem a questão família de um ano que eu passo no ápice da minha carreira, que é do Fortaleza, e do outro que... De campeão a rebaixado no outro ano na Série B. Então é um ano que eu começo a repensar em algumas coisas e eu preciso do abraço da família. Que eu preciso ficar aqui em americano. Então, aparecem muitas coisas de meio a... Meio abaixo de patamar. E eu não quero enfrentar. E aí, uma conversa com o Ivo. O Ivo Sec. O Ivo Sec é auxiliar do Tarciso. O Ivo pega me liga e falou assim, e aí, o que você acha? Eu trouxemos o Daniel. O Daniel tinha vindo do CSA. Acho que do CSA, eu acho. O Daniel tinha vindo do CSA para vir para o Ed Piracicaba também. Aí o Daniel Costa tinha vindo. Eu trouxemos o Daniel. Tá, não sei o que lá. E a gente quer mais um cara já... Meio já... Com um nome meio forte. O que você acha? Falei assim, vamos conversar, Ivo, tá? Aí fui conversar com o Tarciso lá em Piracicaba. O Tarciso me passou. O Tarciso pegou. O Tarciso também é outra pessoa também. Treinador. Eu, graças a Deus, na minha carreira, eu peguei uns treinadores que olho a olho era muito mais importante. O cara sempre falava as coisas muito sinceras. O Tarciso sentado, ele queria um cara de nome, o time dele, para jogar a Série A2. Um cara que poderia ser o capitão dele, junto com o Daniel também, que ele tinha falado aqui o Daniel. E aí eu sento para conversar com ele. Ele olha com a minha cara e fala assim, ó, vou deixar muito claro com você. A gente quer você aqui e tudo mais, tá? Só que você sabe que você não vai começar a jogar. Aí eu falei, calma aí. Mas você está me chamando para ser contratado? Você já está me dando a carta já na lata, o cartão vermelho na lata, falando que eu não vou começar jogando. Mas você não colocou o cara no dia a dia? O meu dia a dia vai falar se eu vou jogar ou não vai. Mas a gente nunca trabalhou junto e já está falando que eu não vou jogar. Ele falou, não, eu estou falando porque... E os caras foram muito bem na Copa Paulista, chegaram na final... Chegaram, perderam o acesso para a Inter, para a Inter, na A2. Você pegou uma terra devastada. O mesmo time, é, então. E chegaram na final contra o São Caetano e perderam a Copa Paulista. Mas só que os mesmos jogadores que ficou da A2 e ficou da Copa Paulista, o Tarciso conseguiu figurar. Gilberto Alemão, Paulão, Douglas Marques, Cadu. Aí chegou eu, Mota. O Feijão já estava lá também. Chegou só eu, Mota, o Daniel e mais uns dois caras só. Era mais ou menos o time que ele tinha na mão ali e os caras que ele tinha na mão. E aí o primeiro dia o cara ia falar um negócio desse, sem nós ter trabalhado juntos e sem ele me ver ali desempenhando o trabalho. Falei, e esse desafio que é gostoso? Porque o cara pegou e me desafiou. E esse dia ele desafiou eu. Aí eu peguei e falei assim, eu quero ficar em casa, eu quero estar mais de boa, vou jogar na Série A2. Os caras até me ofereceram um negócio legal. Falei assim, beleza, então eu aceito. Amanhã eu não começo a treinar, então? Falei, não, pode treinar amanhã, então já está, beleza. Aí, primeira semana de treino, tranquilo, de boa, não sei o que lá. Ele me... Fomos fazer um jogo de treino contra o Capivariano, lá em Capivari. Aí ele me coloca no time reserva. Aí no segundo time entra em campo, primeiro time é 0x0. O segundo time ganha de 3x0, eu acho. Lá atrás, como eu, conversando com os caras, liderando os caras. Só a molecada, peguei só as molecada, conversando, liderando, não sei o que lá. Ele acabou o jogo de treino, passei do lado dele e falou assim... É, aquela conversa que a gente teve lá, acho que você me convenceu. Aí já na semana, já me colocou de titular, e aí já foi capitão do time já. Como é que foi o 15 naquele ano? E aí foi um ano que a gente caiu para o São Caetano na coisa. Mas foi um ano da pandemia, né? Então teve a mudança da pandemia. Verdade. Ficamos jogando até a 12ª rodada. Pegamos o Taubaté lá. Não tínhamos... Fazia muito tempo que a gente, desde o começo do campeonato, começamos o campeonato empatando. Dois derrotas e dois empates. Aí depois a gente teve uma sequência de cinco vitórias seguidas. Cinco, seis vitórias seguidas. Ficamos lá em cima, já brigando já para a classificação. Já estava no grupo já da classificação. E aí para a pandemia. E aí ninguém sabe o que vai acontecer. E aí graças ao nosso... Aí é o que eu falo para você. Escolhas que a gente faz, que a gente nem pensa. Se eu assumo alguns contratos que a gente tinha pegado aquele dia e tivesse ido para outro lugar, talvez não ia dar certo. Porque eu estaria longe. A pandemia estaria trancada em algum estado da vida aí. Em algum lugar. E aí eu fiquei trancado na minha casa, perto da minha família. Com todo mundo ali próximo. Por mais ainda que a pandemia... Eu fui fechado demais. Eu fiquei dois meses trancado, trancado. Eu não saía de casa. Eu, minha esposa e minhas filhas. Porque eu tinha a minha pequena. Minha pequena tinha acabado de nascer. Fazia três meses. E a gente não saiu. E aí foi a escolha que a gente fez. E Deus quis que a gente fizesse aquilo aí. Bom, aí portuguesa. Curiosamente, você volta para a portuguesa. Time que você foi... Fazer teste. Teste com o Mário Sérgio. O Mário Sérgio demitido. Você tem que ir embora no dia seguinte. E aí volta para a portuguesa. Mas volta grandão. É, eu volto outro patamar. É, outros olhos. Aí era... A foto mais bonita que você passou para mim até hoje foi essa aí. Ó, que estilo de zagueiro. Bola no alto. Não, essa daí você pegou. Não foi eu que mandei, não. Então. Eu achei que você ia me alcançar. Essa aí vai te dar moral. Essa aí vai te dar moral. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente vai... Aí a gente tira a portuguesa nas quartas. A portuguesa avançou. É, a gente tira a portuguesa na série A2 e a gente tira nas quartas. Isso. Com o Fernando Marquiori de treinador. O jogo do drone, que entrou um drone no barão. Verdade. Que nós viramos o jogo. Esse jogo. E a gente vai lá para o Canindé com 3x2. A gente estava perdendo de 2x0. E nós viramos para 3x2 aqui no barão. E nós vamos lá para o Canindé com a vantagem de um gol. Só que lá no Canindé não é isso. Time de nego velho. Só time de nego velho. Só jogando a bola para o lado. Comendo o jogo. Picando o jogo. E o Fernando é o treinador. E o Fernando já ia seguir um projeto. Igual, graças a Deus, nosso Junior. Junior Rocha está aí hoje. Seguiu um projeto longo lá na portuguesa. E aí ele pega e me liga. Na hora que acaba a série A2. Antes de acabar. Independentemente do resultado. Do que você vai ter o acesso aí. O que vai acontecer. Me deixa. Me converse comigo. Eu quero trazer você para cá. Num projeto bom. Num projeto de longo prazo. Num projeto que a gente vai se dar bem. E eu vou te dar um contrato bom. Espera que a gente vai te dar um contrato bom. E a portuguesa estava se reestruturando. O Castanheira, que é o presidente hoje. Fazendo uma linda. Um cara competente. Um cara sensacional ali dentro. Meu amigo. Conversei várias vezes agora. Até parabenizei ele da classificação. Ele me parabenizou a gente. Do que eu estou jogando e tudo mais. E fez um projeto de... Ganhar a Copa Paulista. No outro ano, na Série A2, já tentar o acesso para o Paulistão. E no Brasília da Série D, já pegar a vaga para a Série C. Então, o projeto era esse. Campeão. Cheguei na Copa Paulista. Pandemia, tudo fechado. Jogo atrás de jogo. Joguei todos os jogos praticamente. Fiquei fora de dois porque deu positivo lá e eu tive que ficar fora de dois jogos. Campeão da Copa Paulista. Pega a vaga automaticamente no outro ano. E aí eu tenho mais um ano de contrato. Muito bom. Várias coisas apareciam de Série B, de alguma coisa. Não quis sair porque eu estava em São Paulo. Porque eu estava tranquilo. Estava bem. Família aqui americana. Mas eu estava sozinho em São Paulo. Mas bati e voltava direto. Então, fiquei ali. Mas chegou um certo momento ali que as coisas não andavam mais. Ainda perdemos o acesso para o Alvaro Santa na Série A2. Ali pesou. E ali pesou. Pesou não só o Fernando, não só eu que já estava um tempo ali. Não só o outro. O outro começou a pesar. E aí na Série D, perdemos um pouco a linha em questão de muitos jogadores. O Fernando acho que perdeu um pouco a linha em negócio de trazer muitos jogadores. E aí ficamos com um elenco assim. E aí perdemos para o Caxias. Classificamos quase em segundo ou primeiro. Classificamos em primeiro da chave. A Inter estava a nossa chave. Sim. A Inter estava a nossa chave. Foi o jogo que a Inter ganhou de 1x0 no Canindé. Gol do Vitor Moura. Eu estava suspenso. Eu estava suspenso esse jogo. E aqui a Portuguesa ganhou de 2x1. Não, aqui foi empate. Aqui foi empate 1x1. A Inter empatou no fim. É, aqui foi empate 1x1. Gol do um grandão de cabeça. Guilherme. Guilherme. Gol do um grandão de cabeça. Foi isso mesmo. Teve chance no finalzinho com o Lucas Dogo. O Lucas Dogo não fez o gol ainda. Isso. É. Aí vamos para as quartas. Perdemos o Caxias nos pênaltis. Aí o projeto que você tinha planejado já vai para o Lago abaixo. E aí você vem antes da Inter. Você vai para o Oeste para a gente fechar. Aí eu vou com o Fernando. O Fernando saiu da Portuguesa. O Fernando fala que vai assumir algum projeto e vai para o Oeste. Aí eu vou com ele. Mas é o clube que psicologicamente me colocou uns 4 anos mais velho da minha carreira. Que é onde que eu... Cara, vou te falar. Sofreu? Só. Eu acho que eu sou chato. Mas ali eu acho que eu fui 5 vezes mais chato de chatice. Porque você acaba abraçando umas coisas ali e acaba colocando um peso muito forte em cima de você ali. De fazer acontecer as coisas. E é um clube que já tinha uma camisa pesada. E do nada, Série C, Série D. E ali já estava... Aquele ano ali nós tínhamos que brigar para alguma coisa. Ou subir na A2 ou subir na Série D. E o time era muito bom. O time era muito bom. Da Série A2 era muito bom. E a gente chega na Série A2 contra o São Beto na semifinal. Nosso acesso garantido. Chega na porta do gol. O nosso companheiro perde o gol. Se escorrega, se trambica. Não sei o que aconteceu naquele jogo. Se trambica e a bola não entra. E logo em seguida nós tomamos o gol de empate. E o Zé Carlos, que hoje é seu companheiro da equipe, fecha o gol nos pênaltes. O Paulo Roberto técnico do São Beto. Fecha o gol, mas não pega o meu. Ele não pegou. Você bateu muito bem. Você bateu com uma extrema, cara. Fechei o ônibus aí no canto. É essa a categoria. E aí a gente vai novamente na Série D e tá o Caxias de novo nessa frente. Ah, pelo amor de Deus. Tomara que bom. Não tem como cruzar o Caxias. Não, hoje esse ano não tem mais. Não tem mais. Graças ao nosso bom Deus, não tem mais. Vamos falar da família pra gente fechar esse podcast. Primeiro, a gente já mostrou o pai. Vamos com a mãe e a irmã. Pra você falar da sua mãe e da sua irmã. Minha irmã. Ah, brigamos muito quando era pequena, hein? Sete. Ela tem cara de professora. Sete anos mais no... Professora. Isso aí dá um trabalho. Não, mas é... Nossa, ela brigava demais. Era sete anos mais novo. Nossa, que senhora. Que briga. Que briga constante. Mas por que vocês brigavam? Não, brigavam por causa de irmão. De irmão. Eu era mais velho. Eu tinha sete anos mais velho. Ela era mais nova. Então, sempre sobava pra mim. É o que hoje é em casa. Hoje, as minhas duas também. É sete anos mais nove. De onze, a Lara tem onze. E a Manuela tem quatro. Então, eu sou sete anos mais nove. Então, a pequena fez. A pequena não fiz nada. A grande só pra grande. E sempre sobava pra mim. Aí, o que acontecia? Eu pegava depois ela. Mas é família. Família não tem como. Me fala dessa mãezona linda aí. Ah, minha mãe é maravilhosa. Sua mãe tem cara de que faz um pudim tão gostoso. Minha mãe? É. Errei. Errou legal. Puta, mas eu tô mal, gente. Errou muito. Isso aí pra fazer um doce. Ela vai ficar brava. Mãe, te amo, viu? Te amo demais. Você sabe muito bem disso. Mas doce não é com a senhora. Você sabe muito bem disso. Só compra na padaria. Não, mas ela... Pô, aí é onde que eu falo pra você. Do espírito guerreiro nosso. Que a gente tira lá de dentro. Porque a gente vê. Minha mãe com... Quando eu tava grávida da minha irmã, ela me levava de bicicleta pra casa da minha avó. E ela grávida da minha irmã de oito meses, oito, sete meses. Ela me levava ainda. Ela entrava de manhã no serviço. Era cinco horas que ela entrava. Ela me levava quatro e meia, assim, quase pra cinco horas. Que o serviço dela era próximo. Me levava pra casa da minha avó. Da mãe dela. Pra mim ficar. E ela ia trabalhar grávida. E dentro desses vai e vem, dentro desses vai e vem, ela caiu. De bicicleta na lombada. E... Graças ao nosso bom Deus, não foi nada e tudo mais, mas... É, e é onde que a gente tira o espírito de guerreiro. Porque o que essa mulher fez por mim, o que essa mulher se dedicou ao máximo, questão de trabalho. Ela me levava, eu ficava, trabalhava até cinco horas da tarde. Meu pai trabalhava à noite, chegava de manhã. Minha mãe tava saindo, meu pai tava chegando. Só que eu não ficava com meu pai. Porque meu pai ia descansar, ia dormir. Aí meu pai acordava quatro horas da tarde, me pegava na minha avó. Ia pegar ela do trabalho e a gente voltava pra casa. Então eu ficava com meus pais depois das cinco horas da tarde só. Quando eu era pequeno. E a gente... E eu fui aprendendo isso com eles dois, cara. Porque ele sempre trabalhou, vivenciou essa vida. E graças ao Deus também, nunca faltou nada dentro da minha casa. Mas não faltou porque os dois foram guerreiros. Top. Guerreiro demais. Agora vamos ver, né? Ah, vocês vão falar assim três vezes. Ai, que bonitinho. Vocês vão ver o cachorrinho. Ai, eu quero ver. Essa família linda que o Jussani fez. Eu falei que tem que ser um quadro. Ele falou que tem, né? Já tem, já tem. Então aí a gente vê a Daniele, que está com o Jussani desde a quinta série. A Lara, de 11 anos. E a coisinha mais linda do mundo, que é a Manuela, de quatro. A Manuela puxou o Jussani. E a Lara é fotocópia da mãe. Da mãe. E esse cachorrinho que está de terninho, que é a coisa mais linda do mundo. Ele fez pose pra foto. Isso, mano. Esse cachorro é sensacional. É baiano. Peguei lá em São Paulo. Você vai de uma garzão, não? Tranquilão? Nossa, uma paz. Uma paz. Esse é paz. Esse, as meninas começam a bater nele assim pra querer brincar. Aí ele... E deita do lado e dorme. Agora, e agora ele está em 12, né? Que agora ele já passou dos 12 anos dele. Agora ele está em 12. Então agora, pra brincar, você vai andar com ele. Você vai sair pra andar com ele. Em casa, você tem que descer a escada. Você vai. Vamos, Nick. Vai. Aí ele pula uma escada. Aí ele pula outra escada. Aí ele pula outra escada. É meia hora pra descer a escada. E você falou que ele tem mais de... Ele tem mais de 12. 12 anos. É. Peguei ele em 2011 lá no... Tá no Bahia que você falou. Tá no Bahia. Quando você vê essa foto? Ah. O que que te passa na cabeça pra gente fechar esse podcast com chave de ouro? Aí é da onde que eu tiro a minha força diária. É a onde que eu procuro aquilo que eu falo. De vir pra Inter e... E tá. Essa foto tá no meu celular. Então, na hora que eu acordo, eu olho aquilo ali. Aquilo ali que me levanta da cama. E eu faço minha oração. Eu já coloco sorriso no rosto. Porque é tudo que eu sempre sonhei na minha vida. E essa mulher maravilhosa que tá do meu lado. Que a gente fala que a mulher edifica o homem. E a mulher também estraga o homem também. Mas essa só veio a somar pra minha vida. Só veio a edificar a minha vida. Guerreira, guerreira de várias coisas que aconteceu entre nós. E a gente ali só dentro da nossa casa. Saber o que aconteceu. E ela tá junto de momento de dificuldade. De momento financeiro. De momento da bonanza. Mas a gente tentar administrar as coisas. Essa é sensacional. Tentou. Já fez mil e umas coisas já pra sempre. A gente tá mais focado e mais precioso na vida que essas duas pequenas nossas. E as outras duas é a nossa herdeira. Tudo que a gente vai deixar no mundo são os filhos. E a gente tem que dar a educação que a gente teve. E a minha esposa, graças a Deus, com o pai e a mãe dela também. É uma educação absurda. E a gente tenta passar pras duas. E as duas é o combustível nosso. Chegar de um jogo, tem uma história engraçada. Ah, essa tem que falar. Pelo amor de Deus, da Inter. Tem uma história engraçada. Vai. Que essa pequenininha... Essa é terrível. O que a Lara não era quando era pequena. Que a Lara era uma calma, uma paciência. Ixi, a Lara... Era difícil a Lara dar algum trabalho. E até hoje. Estudiosa. Quer toda hora fazer as coisas. Focada na ginástica agora. Vai competir agora, final de semana agora. Tá toda ansiosa. Eu tenho certeza que ela vai competir. Vai dar o seu melhor. Porque essa menina é focada pra tudo. Mas a pequena é terrível. E o primeiro jogo do Paulistão. Nós ali preocupados. Nós ali preocupados. Eles vieram assistir o jogo. Família inteira vem assistir o jogo. Toda vez, sempre é 15, 20 ingressos pra mim. Aí a família vem mesmo. E aí... Eu demoro. Sempre são os últimos a sair do vestiário. Porque a gente faz gelo. Recupera ali. Conversa ali com o outro. Saindo, tudo mais. Eu tô saindo. Aí eu tô meio já baqueado. Conversei com os caras da portuguesa que eu conheci. O Edgar. Os caras. E eu tô saindo do vestiário. E tô indo na direção. E ela tá no... No... No estacionamento. E aí eu comecei a ver a família. E ela me viu. Que ela tava de longe. Aí a Lara vem. E já vem quietinha já. Tá não sei o que lá. Meia quieta assim. E me abraça. E esse abraço pra mim. Eu falo assim. Ô meu amor. Tá. Eu abracei ela. Tá. E a outra... Perdeu. 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 E vem e pula no meu colo. Eu falo assim. Menina sem vergonha. E meu pai, minha... Meu pai e minha esposa falam assim. Olha que menina terrível, mano. Aí... Cara... Isso não tem como você ficar triste. Isso... Isso... Ela vem e me abraça. Ela fala assim. O próximo vai ganhar, pai. E o próximo vai ganhar. Ai, que bonitinho. E aí é onde que a gente quer e aquilo. Essa foto é o que mais desdenha. Daqui a pouco eu tô indo embora pra casa. Vou chegar em casa e vai estar. Vou pegar uma na escola. Vou pegar outra na ginástica. Vou pegar... E a minha esposa já vai estar esperando em casa. E é onde que a gente passa a noite. O jantar tá garantido. Nossa, é. Jantar é maravilhoso. É alegria. É sensacional. Irmão, muito obrigado. Deus te abençoe, cara. Que bate-papo gostoso, cara. É... Cara, eu vou te falar. São poucas pessoas que eu me... Que eu, tipo assim... Que eu tenho a liberdade. Tenho a confiança de falar. Tanto é que eu falei as coisas do Fortaleza. Nunca tinha falado pra ninguém. Mas você é um cara que... Que eu tenho um carinho. Você sabe disso. É... Que eu respeito. Talvez, em alguma circunstância, eu só não concordo com algumas coisas. Você sabe o que eu tô falando. As cornetas de americana que ficam mandando coisa. Ô, o Edmar falou isso do Jussane. Ô, o Edmar falou pro Junior Rocha tirar o Jussane do time. Você pensa que eu não sei. Não, mas até então... Isso aí nunca te chegou. Você não falou isso. Nunca, nunca. Lógico que não. Não, mas é... Mas eu te respeito. Respeito o profissionalismo seu. Eu sei que você cobre a Internacional de uma maneira fantástica e de uma maneira que o torcedor acabe entendendo. Mas eu só tenho que agradecer. Isso é uma coisa que... É uma coisa pra vida, né? Dessa conversa nossa. Eu tenho certeza que quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos... Você vai puxar e vai ver. Acho que não vai ter nem YouTube mais na época. Ah, não? Vai ter? Mas sei lá se vai ter YouTube ou outra plataforma, ou sei lá o que for. Não sei nem se celular vai ter mais, mas que eu vou puxar e essa conversa... Você sabe que vai ser eternizada. Então, obrigado. Obrigado por isso. Eu que agradeço. Muito obrigado, Diego Jussane. Nosso capita. Só pra brincar um pouquinho? Você vai ser técnico, né? Só pra brincar um pouquinho. William. Confere o sonho. Saber o sonho, pelo amor de Deus. Eu falei, se tiver que ligar pra você de novo, vou bloquear você. Eu nem vou mais no liberal, se der problema. Tamo junto. Com os trabalhos técnicos do... O William Henrique. Só os fortes entenderão. E não vou ser técnico, não. Não, vai. Não. No turnamento, você vai. Você não vai aguentar ficar em casa, seu amigo. Com a família, não. Mas não sem a bola. É verdade. Tá bom? Gente, muito obrigado. Os recortes você encontra no meu canal do YouTube de Marpimba. Me siga também no Instagram de Marpimba. Foi muito bom bater papo com esse meu zagueirão, Diego Jussane, da Internacional. Olha, era pra fazer cinco, seis horas. Mas sabe como é que é, né? Três horas e meia. Nossa. Tá muito legal. Ele tá no topo ali dos que mais conversaram com a gente aqui no podcast de você, Pimba. Você, Pimba, Jussane. Tamo junto sempre. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Duplamente. É, nós é bom. Tamo junto. Duplamente. Tchau. Até a próxima. Rápido no ar com o comando e a supervisão de Lucas Clara. Até a próxima. Tchau. Tchau.